Então, retomando Desse começo, desde a missão Tudo, né Vocês, então, estão numa missão Vocês se conheceram na cidade De Altorf Onde vocês são aventureiros Estão procurando uma aventura E aí chegaram nessa cidade Cidade que é bem, né, rica Tem bastante movimento, não é muito grande Porém, né, tem bastante gente Passa por lá E vocês foram passando a missão Pra, na verdade, investigar uma Investigar uma O desaparecimento de seis crianças Né E, bom, os seus A investigação que vocês fizeram, vocês foram até o campo Onde elas foram vistas por último, onde elas brincavam E tudo mais E lá vocês viram sinais de luta Então, provavelmente, as crianças não estão simplesmente perdidas As crianças, provavelmente Realmente foram pegas à força, né E pelas marcas que vocês foram achando Rastros, etc, levou uma caverna Caverna essa Que, do lado de fora, tinham três humanos ali Porém, estranhos Eram camponeses Que não pareciam muito humanos Sabe, eles estavam, assim É, ou aparência normal Porém, eles não faziam barulho Tipo assim, eles não falavam Só faziam barulhos E algo estranho E quando entraram A caverna Tem um cheiro muito podre E seguindo esse caminho Vocês viram algumas Algumas Parecem salas Ou algo assim Caminhos bloqueados Por madeira E vocês entraram Em um desses Um desses caminhos Vocês acharam Três Três Cobras Estão trancadas Dentro dessa Dessa salinha Ô, Nikos, rapidão O mapa não tá aparecendo não Que mapa? O da caverna Ô, caralho Deixa eu Colocar de novo aí Eu Tenta ver aí Se foi Agora apareceu o mapa Apareceu? Tá aí É E vocês estão vendo alguma coisa? Algum objeto? Algum coisa assim? Só o que a gente tinha explorado Só o que a gente tinha explorado Nossa miniatura sumiu Ah, a miniatura Você tem que pegar de volta aí Aliás Eu tenho que pegar um Pra revelar, né É Ai, porque eu esqueci De salvar aquela porra, caralho Deixa eu pegar aqui, rapidão E aí vocês estão entrando Nessa caverna Em uma sala ali Passando, né Uma sala tava vazia É Aquelas Aquelas coisas ali Aparentemente Que estavam Aquelas tábuas, né Bloqueando Não estavam bloqueando Essa E era uma sala vazia Sem nada especial dentro E um pouco depois Que vocês Saem dela Dois ratos gigantes Passam muito assustados Por vocês, né E vocês estão decidindo Voltar em uma Em uma outra sala E acharam as três cobras E aí que vocês estão Nesse momento Vocês estão decidindo Ai, peraí Vocês decidiram Ficar Nessa sala Nessa sala, né Mataram as cobras Fizeram o que tinha que fazer Acharam um tesouro Um baú Nessa sala Que tinha algumas moedas E tinha alguma outra coisa Que eu não lembro o que era E... É isso Peraí Nossa, quase Que eu foda tudo aqui E é isso Então todo mundo aí Todo mundo on Todo mundo Tranquilo Estamos aí Mas qualquer momento Posso sair correndo Se eu sair correndo Pra pegar meu lanche Eu virei tartaruga Tá Que aí eu não posso falar Tá bom É... Deixa eu só botar aqui Pra revelar fogo Só um segundo Que o Tanato Não tá Entrando Não, por enquanto Pode ir Enquanto eu resolver esse negócio Eu consigo entrar na Steam Mas vai ainda aí É, vê a live do Leandro aí Que ele tá Estimando Dá pra você ver as coisas por lá também Tem isso também Beleza, então, gente Então o que vocês têm revelado aqui Né É que essa sala Tem as três cobras mortas Acharam um baúzinho Essa outra sala aqui A que as madeiras estão no chão É uma sala vazia Ah, é que pela intuição de vocês Provavelmente é um de aqueles ratos Que saíram correndo Estavam trancados nessa sala É... Porém, assim, né Do jeito ali que ele Que tava preso as coisas Assim, aparentemente Não dá pra os ratos Soltarem esse negócio Então realmente Alguém que soltou E também tem essa outra Madeira aqui Que vocês não sabem o que é Tá Eu espero, vai Tá de boa Ô, o bote Panqueca É panqueca aqui? É, é panqueque Eles estão usando lá em cima Ah, eles estão usando lá? Não, tá Ah, é o panqueca É o amigo nosso Bota... Deixa eu botar a música Eu bote chamado panqueque Isso É por causa que o nome A gente tava aqui E ele chegou tocando música E ele colocou o nome dele Como panqueca Colocou o panqueque E mudou a foto dele Pro panqueque Da gente mudou a foto dele E botou panqueca Pra gente poder diferenciar Bota a música Uma música de caverna A ambientação de Skyrim Em algum momento Eu vou tocar uma de caverna É Eu vou colocar Skyrim Skyrim King Opa, peraí, eu vou pegar meu negócio Virei tartaruga Tartaruga Dungeons Deixa eu ver se tá bom essa Então vocês veem O amigo de vocês Cair esmagado no chão Pisado E sangrando Tartaruga Não, não Agora eu caí Não adianta eu falar isso Que eu a gente tava escutando a live Ah, porra Ai, ai Vai, beleza, então Então é isso, gente Vocês estão nessa sala Acabaram de matar As cobras O que vocês querem fazer? Vasculhar a sala, né? Só tem esse balão Vasculhar? Ateus, conta o balão boneco aí Que eu tô comendo Vocês olham É... Vocês olham Tem isso, cara Tem uns insetos assim Na parede Uma teiazinha de aranha Ali no canto Mas assim Baú E a sala E o babão Pra vocês Tipo, não tem nada escrito Nenhuma arranhura Ou algum desenho Que, assim Primitivo É, assim No máximo Vocês podem achar Realmente Alguns arranhões Assim Talvez de algum bicho Que esteve em algum momento Um cocô de morcego Ali no canto Assim, mas é uma Assim, praticamente Uma caverna normal Tá ligado? Nesse baú Talvez realmente Alguém em algum momento Esteve aí Deixou esse baú aí Por algum motivo Deixou as coisas lá dentro Acabou, entendeu? Mas não era muita coisa também A gente já tinha olhado essa sala Já Fico ok Então A gente tá em caminho Tá, então Vocês vão Seguir o caminho Que vocês estavam aqui Onde vocês acharam A sala vazia Eu acho que alguém Tinha dado a ideia De olhar as crianças Nos lugares Que... Essa daqui Essa vocês até tinham Olhado Tipo assim Tinha batido Na porta E tudo mais E ouviram arranhões Na tábua E parece sim Algum ser quadrupe de dentro Entendeu? Que o druid aí Conseguiu mais ou menos Com a experiência Desvendar E muito provavelmente É um ser quadrupe de dentro Eu acho que sou um rato Mas se quiser ver Se são crianças Sabe aí, velho Eu acho que é lobo Ou russo, cara Mas bora abrir, né Quem teria um lobo Aqui a gente viu rato É uma caverna Já viu rato em caverna? Tá Não Lembrando que eu tô Lembrando que eu vou tentar Sempre manter aí A vanguarda Pra ajudar o pessoal Em relação aos que Não são tão resistentes Que isso? Falou pra mim isso? Ah, não Não, não foi pra ti Forma resistente E Eu tô com Lembrando que eu tô com uma tocha Na mão esquerda E uma das espadas Na mão direita Perfeito Tá Tá, vocês vão então Entrar na sala? Eu Vamos Vamos Ok Alguém aí que queira quebrar Ou talvez alguém queira Atirar com mais delicadeza Vocês que sabem Só uma pergunta É, lembrando só que Vocês deram tipo Acho que foi uma machadada Um chute aqui Fez barulho Tá nessa Sim Vocês querem então Do mesmo jeito Vai querer ser mais delicado Mas dá pra tirar a porta? Assim Não dá só Abrir a porta? Você vê que tá muito bem encaixada Na parede Geralmente teria que usar Um pouquinho de força Dá pra empurrar do ladinho E ela abre igual uma porta? Não, não É assim Você vê que realmente Parece que pegaram Algumas tábuas assim Bem rústicas mesmo E simplesmente botaram Na força ali E travaram Na parede Entendeu? Assim Você vê que também Arranhada a parede Porque simplesmente colocaram De qualquer jeito Entendeu? Parece que realmente Não tinham muito Assim Pelo menos Não tinham muito intuito ali De querer ficar abrindo E fechando o negócio não Mas tá de qualquer jeito Então tá solto Não Não, peraí Travada entre as paredes Porque isso daí É uma brecha mesmo Pensa que cabe ali Tipo Uma ou duas pessoas Nessa fresta Assim Uma pessoa ali E aí meio que pegaram A tábua E enfiaram na parede Assim pra ela ficar Bem justa Entendeu? Mas tinha uma ideia Pode seguir Tô analisando a minha ideia Ok Mas deixa eu só entender Fizeram pra ser Como se fosse uma coisa Pra impedir O que tá dentro De sair? Isso Pra prender algo dentro No caso, por exemplo Dessa outra sala Vocês conseguem assim Deduzir Que realmente Esse negócio Fizeram pra prender As cobras dentro Eu vou virar pro Pra PT E falar Gente Fica fazendo som na porta aí Até vocês ouvirem O barulho de alguma coisa Arranhando É Boa ideia Vou ficar Bateando na porta Vai ficar dando uns toquezinhos Na porta? É De novo Você ouve aquele barulhinho Tipo Parece É Como chama? Passos Assim Isso aqui Passos Você diz assim O druida Conseguiu já perceber Que parecem unhas Batendo no chão E aí Sobe Parece que Meio que dá Uma empurradinha Pela parte de dentro E começa a arranhar A porta Mas e som? O som? A pessoa não emite Nenhum som ali Deu som de bicho Nada? Pode ser Além da unha? Você ouve um choro De Parece um cachorro Algo assim Cachorro? É Assim O som De aquele chorinho De cachorro Sabe? Sabe? Alguma coisa assim Nesse sentido Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? E aí Quando tá um cachorro Show Parece um cachorro Mas É Assim Parece o show De cachorro Assim Mas você vê que Pode ter um rosnadinho No fundo Ali não dá pra ter certeza Eu ia explodir a porta Mas agora que eu tô ouvindo o show É melhor a gente abrir Com delicadeza Então abre aí Beleza Vou abrir Delicadeza Delicadeza no chute Eu tô falando Cadê o chute Delicadeza Só fazer o teste Aí Caralho Mano Olha a frase Defeito De Tatsumaki Sem pucarar Você vai ter um chute Na porta É isso? É Alô? Tá Cara Você mete o chute Velho E Agora pode então Abre a porta E vocês veem Jogado no chão Muito coitado Porque Tava na porta Um lobo Caído no chão E um outro Vem aqui E começa a rosnar Pra vocês Porque vocês acabaram De meter um chute Na cara Do focinho Do amigo deles É Coloca pra ele ser revelado Quando ele aparecer Porque tá só aparecendo Sumindo Ah tá Deixa eu falar Pra ignorar O fog aqui É Pronto Então Tomou dano Que tomou chute aí? Tomou dano E Cara Foi um chute Fortinho ainda Eu vou dar Só um descontinho Porque você Tipo assim Tava A tábua É A tábua Deu 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 Amortecida Ali Mas você Vê que assim Ele bate na parede E talvez ele tenha quebrado Algumas costelas Ali Porque tava meio Tipo assim Pegou meio que o abdômen Dele Pra cima O tórax Sabe Por baixo Você vê que ele tá Meio no chão E ele não consegue Ficar muito bem de pé E o amigo aqui Tá mano Rosnando Pra ir pra cima Já E o que dá pra ver Desse cadáver Ah é uma caveira Normal Padrão Uma caveira adulta Adulta Sim É igual com aquela outra Que vocês acharam Talvez um humano Humanoide Adulto O alimento deles Pode ser Assim Mas é que pelo Pelo estado de composição Vocês acham que Essa caveira Se mexe aí Há bastante tempo Entendeu Essa caverna Eles tão com fome Eles tão magrelo Não Não Eles tão normais Assim Ué É mais fácil Que É mais fácil Que eles fossem Arrfecendo aqueles bichos Meu povo Lembra que não era Um monstro normal Dos humanoides Da aquele Pessoal que anel Tua lá fora É Da aqueles Eles burros Não é só um burro Eles tão fazia É É É É É Bom Gente Se vocês demorarem O momento Vai começar O Obo Vai atacar Vai iniciativa Vai iniciativa Eu pensei Eu pensei que o druida não ia atacar, mas já que o druida falou, e aí, vai bater não? Você acha que eu vou impedir a gente brigar com o bicho que tá coado e preso? Lógico que ele vai atacar a gente hoje. Beleza, então vamos. Mas nem você fala, ô lobinho bonitinho, tudo bem? Ah, me prendeu, filho da puta, toma. É, então, assim, você vê que eu tô meio assustado, porque estão numa caverna escura ali, presos. Ó, que beleza. Porém, tá aquele assustado agressivo. Deixa eu colocar, então, o token dele. Certa a minha pá 3 aí, que esqueci de brigar. Começamos bem já, né? Fato. E o outro vai ficar aqui, assim. Beleza. Ó, então, deixa eu só fazer legalzinho. É, pensa, essa daí, ó, vamos mudar vocês de posição. Como vocês estão? Vocês estão lá atrás do outro? Como que tá? Porque quem chutou é o Ifrit, então o Ifrit tá na frente, certo? É, eu tô na frente. Eu tô do lado dele pra explodir a porta. É, explodir a porta, você tava, então, de olho. Você vai ficar meio do ladinho aqui. Se der pra eu ficar na frente, eu também tô na frente com o Ifrit. Tá, você tá indo do ladinho ali dele, junto. Eu tava meio perto, porém um pouco mais atrás. Ok. Nossa, eu espero que vai ficar meio bosta aqui, porque eu aumentei o tamanho do pessoal. E aí vai ter que se mover na setinha, tá? Se der. Só pra contar legalzinho os passos. Mesmo lá. Esse aqui tem uma parede aqui, ó. Esse daqui, ele tá nessa parede. Caído no chão. Ele tá meio, assim... Você vê que ele não tá muito bem, não, cara. Ele deu uma zoadinha. Deixa eu ver. Impressão minha ou a Tornei Orner tá desorganizada? Tá com as duas passas antes. Vocês não conseguem ver a vida dele, não, né? Não. Tá. Não. Tem 50 aqui? Não, quer dizer... Não. Um pouquinho menos, quer dizer. Um pouquinho menos. E aí eu vou clicar, então, nele e rolar a iniciativa também. Morremos. Ah, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. É. Então, vamos lá. Começa pelo lobo. É quem faltou? Faltou o... Eu tirei três. Coisa aqui, né? Tá. Tira três? É. Tá. Onde que rola mais macho a iniciativa? É. Começa pelo lobo. Depois... Os lobos, né? O Esteban. Depois o Cain. Grim. E Prior. Tá. Esse lobo, cara, ele só vai fazer... Ele vai usar esse turno dele pra levantar. Porque você vê que ele ficou meio machucado ali. Que ele tomou, mano, uma... Costelas. Nas costelas, assim, no tórax mesmo. Tá ligado? O chute. E ainda voou os madeira em cima dele. Então, tá meio zoadinho. Ele só vai, então, usar esse turno. E esse aqui, cara, ele vai correr pra cima... De quem tá mais perto. Que, no caso, então, é o Esteban. Que entrou junto na sala. Então, ele... É como que fazia? A régua é aqui, né? Pelo alcanço, a investida é o dobro do movimento. É, é... É que eu não sei se tem investida. Agora tem investida, velho. Eu vou falar aqui pro pessoal procurando a APT. Gente, será que a gente não sai da frente igual os ratos, eles sepem-se não saem correndo? Eles estavam presos. Agora é tarde demais. Agora que eu fiz uma nação ofensiva, não vai dar isso. Já chutou a porta. Não foi pra você sair agora. Druida, quer usar sua intuição? Já que você é um bicho da... Do mato, assim, e tudo mais. Bicho, tá com um bicho, velho. Um ser. Um ser do mato. Sou do mato, sou das águas. Das águas, pode ser. Mas você é um druida. Você conhece a floresta ali. Intuição. Intuição. 18. 18? Ah, tá. Ah, embaixo. Cara, você sente ali, na verdade, nele, que eles estão assustados. Entendeu? Eles não estão muito ali. Eles estão se defendendo. Porque eles estão realmente assustados no lugar escuro e presos. E se tiver, chegou um cara metendo um chute na cara ali de um deles. Mas, assim, esse aqui já tá correndo pra atacar vocês, tá? Bom, então, gente, eles realmente estão aparecendo que eles estão assustados. Acho que é só a gente sair da frente igual os ratos e eles vão sair correndo. Eu vou tentar acalmar aquele outro ali de algum jeito. Mas, deixa o que vocês machucaram aí que depois eu cuido dele também. Só ficar lá fora e aí deixa o caminho livre. Ok. Ele vai vir aqui correndo. E se eu morrer, ele não precisa me salvar. E ele vai tentar dar uma mordida no Esteban, tá? Beleza. Pode mandar. Mas vocês depuraram. Eu caí no tabletop. Caiu o tabletop? Ah, é. Tá com conexão. Ah, ok. Conectando. Ok. É, acertou 21, né? Certo. Acertou, acertou. Ele vai dar uma... Acho que todo mundo quer no tabletop. Ué. Ah, é. Falhou com você, Matheus. Você tá no tabletop ainda? Em teoria, eu tô aqui, hein. É, pra mim você tá aqui. Acho que eu tô ali. Eu tô ali, ó. Eita, porra. Nicolos, o moleque flipou pra você? Flipou, tá normal. Tá, então... Eu fui flipar, nossa, aquele gosto. Esteban, ele corre pra você. Você vê que, assim, realmente, ele tá se defendendo ali, como o Druida falou, e ele dá uma mordida na sua perna ali. Fere tanto, assim, porém dá uma mordidinha ali da hora. Esteban? Ok. Beleza. Eu... Ele não tá agarrado comigo, né? Não, não. Não, ele tá só, tipo, realmente, mordeu você e deu um passinho pra trás. Ele tá, assim, ainda tá em posição pra te atacar, porém você vê que ele tá meio que se defendendo, entendeu? Ele tá, tipo assim, não tá voando o seu pescoço. Tá, agora eu caí do tabletop. Eu vou... Vocês dois estão afilando, hein? Eu vou confiar no que o Pryor falou. É... E eu vou... Dropar a minha espada no chão pra ver se ele perde a parte de ameaça. Aham. E... Vou me afastar um pouco... Pra cá. Ah, sim. Que eu acho que a porta... Eita, menino. Que eu... É, não. É. Me jogou lá... Pra trás, aqui, assim. É, mais ou menos pra cá. Deixa eu só falar, então, a opinião de vocês. É uma... Vocês estão engajados com um ataque. É, no Rovinch, não tá vendo? Não, porque eu tava no Rovinch do tablet. Ah, porra. Cacete. Ah, tá bom. Então, beleza. Tá, então, assim. É, gente. Só, então, a opinião de vocês aí. Porque, né... Vocês estão engajados em combate. Mas, assim. Realmente, os lobos não estão muito pra combate, tá? Eles realmente estão só assustados. Estão se defendendo. Ficam assustar e tudo mais. Então, por exemplo. O Esteban acabou de se afastar. Dou um ataque de oportunidade? Você que sabe, velho. Tá. Assim. É. Não é isso, hein? É. O lobo, então, não vai dar. Tá bom? Nesse ataque. Então, você se afasta, Esteban. E você vê que o lobo ali, ele só fica realmente rosnando. Meio latindo pra você. Mas, tá ali. Você se afasta. E agora é o Cain. Irei me afastar também. Liberar a entrada da porta. Vai, vai pra entrada da porta, tá? Então, Esteban, todo mundo se afastando. Deixa eu só tirar o Esteban aqui. Green. Eu pego e vou e saio da sala. Vai sair da sala? Beleza. E agora, Prior. Prior também, então, vai se afastar, né? Então, eu vou primeiro, antes de me afastar, porque eu falei pra eles me deixarem sozinho na sala. Eu vou pegar do meu inventário, que eu tinha aqui, se eu coloquei, provavelmente coloquei, que eu tinha que pegar umas carnes de cobra, né? Ah. Que aí, contou com umas rações aqui. Eu vou pegar duas. Certo. Eu vou chegar perto do primeiro lobo aí que tá rosnando. com um pedaço na minha mão. E vou esperar a reação. Tipo, eu não vou me aproximar. Vou deixar ele vir. Vou deixar ele vir. Cara, você vê que ele... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Pode voltar. Cara, você vê que ele, realmente, ele olha assim, ele para de rosnar e você vê ele salivando um pouco. Porém, nessa que você vê, você vê ele começa a se afastar de você e ir pro companheiro dele que tá no chão ali, meio, sabe? Meio mancando ali, meio caindo. Você vê que ele tá mais preocupado com o amigo ali, o companheiro. Tipo, pra ver, talvez, sei lá, realmente seja se tem um ali algum tempo, sejam da mesma... Alcateia que fala? Alcateia, né? Alcateia. É, Alcateia. É, você vê que ele tem alguma ligação. Então, assim, ele tá salivando, ele quer a carne, só que ele tá mais preocupado com o amigo dele, entendeu? Que acabou de tomar um chute no peito. Ah, beleza. Eu vou chegar perto do amigo dele que tá machucado, devagar, pra não citar ele. Aham. Aí eu vou jogar a carne perto dele, pra ele ficar distraído comendo a carne, né? Certo. Aí, enquanto ele tá comendo a carne, eu vou tentar fazer um carinho pra recalmar ele. Tá. E aí eu chego perto pra ver os ferimentos do outro, que tá no chão. É... Isso é um teste de cura aí, eu acho. Beleza, pode ser. Faz o cura aí. Esse arpaz está com a ferida, coisa assim. É. Assim. É. Eu juro que eu não fiz nada, cara. Eu não sei nem que eu citei esse clip, essa porra mesmo. Cara, você olha, assim, você vê que, na verdade, ele talvez tenha quebrado um ossinho ali, alguma coisa da costela, sabe? Foi um chute bem forte. Ele vai sobreviver, entendeu? Ele só vai ficar realmente com um pouquinho de dor ali. É tipo assim, sabe cachorro de rua? Quando tá mancando ali, que você vê que talvez tenha trincado, meio zoado pouca perna. Mas ele vai ficar um tempo ali mancando, vai ficar um tempo zoado ali. Mas assim, você não pode fazer nada agora. Posso pegar um pedaço da madeira que caiu da porta e fazer uma tala? Isso ajuda? Não, porque, tipo assim, mano, no peito dele, tá ligado? Tipo, realmente um tórax ali. Você não tem como imobilizar o tórax dele. Né? Eu acho que... Eu olho... Eu olho o Priol ali mexendo, eu pergunto. Priol, por acaso, os deuses não teriam me agraciado com a magia de cura? Não, não tem esse tipo de coisa. Ok. Ah, e nessa vocês olham assim, na sala... Eu vou dar um pedaço de carne então, que tinha pegado dois, e deixar o outro que tava machucado com o reto aí. Vai deixar ele? E vocês vão vazar? É. E aí, você olha e só vê uma pá ali, tipo, num cantinho. Uma pá, uma picareta, na verdade, vai. Uma picareta, num canto, assim, jogada, meio velha ali no canto, tá? Você vê que tem uma tocha aqui, e você consegue ver um pouquinhozinho no fundo, você tem uma picareta ali. Tipo, realmente, você tem que ver usada pra trabalho, alguma coisa desse sentido. Vai ter alguma coisa cavada ali? Não, só realmente jogada ali. Assim, você vê que a parede, talvez, tenha sido realmente usada. Talvez... Talvez, realmente, essa sala foi feita cavando. Talvez, em algum momento, essa caverna foi usada pra mineração, algum no sentido. Porém, você não precisa ser assim. Você repara que só tem, realmente, uma picareta jogada ali, que realmente parece quase uma mina abandonada, sabe? Beleza. Beleza? Tá, eu vou pegar mais uma das rações que... Eu já gastei duas aqui, uma pra cada. Vou pegar uma, vou dividir em duas. Aí, vou chegar, tipo, até aqui a curva. Sim. E vou tacar como se fosse uma bolinha pra... Se o lugar tá a porta. Ah, você vai tacar... Ah, tá. Pra ele saber onde tá a saída. É... Beleza, beleza. Você vem, então, trazendo, assim, o pessoal vai lembrar espaço, imagino, né? Ou não? Vocês vão ficar parados olhando. Olha, é, cara. Eu vou... Eu vou só catar a minha espada, né? Que eu derrubei. Aham. Mostrar como era perigo. E vou sair da... Do local. Exato. Então, Prior pega ali as duas... A metadezinha ali da ração dele, do bife ali de cobra, né? Que ele tinha pego. Vem trazendo aqui pelo corredor os lobos, de fato, assim... Um vem mais tranquilo, o outro vem meio mancando ali, meio... Meio zoadinho. Vem até uma pista à parte. Você joga pra cá. E os lobos realmente vão atrás. E... E depois você vê ali que os lobos... Olha ali a claridade, né? E saem. Você não sabe o que aconteceu com eles. É pra luz, amigo. Eles saíram. É. Você quer dizer que a gente tá ligado lá, conversar com ele, alguma coisa? Não, só gritei. Beleza. Então, ok. Ainda bem que lá fora tem bastante carne pra eles. É, é o que eu tava pensando mesmo. Quando eu mandei isso pra lá. É. Só foda, só foda. Vai ser a competição agora com os ratos. É, então. Vai ter uma briga de território ali. Mas eu acho que os lobos ganham. É. Será que os ratos já vão ter até vazado, enfim. Beleza. Então, vocês tiraram então o rato. Realmente aquela sala ali tava vazia. Não tinha... Sabe, só tinha realmente o corpo ali de um esqueleto jogado ali. Uma picareta velha. E ok. E agora então, novamente, vocês estão naquele lugar. Tem pra trás daqui a saída. Tem uma passageminha pra cá. Aqui e aqui. Ou seguir reto lá. Matheus, por favor, transmite aí o tabletop aí no Discord. Ah, foi mal. Reabriu o aplicativo. Esqueci. Ok. Vocês, o que que vocês vão fazer? Eu volto pra seguir o caminho que a gente tava. O caminho que vocês estão aqui. Eu vou continuar também. Já que o cheiro tá ficando mais forte pra lá. É, o cheiro. Lembrando que o cheiro tá vivendo nesse sentido aqui, assim. Ok. Vocês ainda vão seguir? Sim. Eles vão só andar normal, né? É. Ok. Ah, eu tô com um alerta. Por que não andar normal? Não, tu perguntou. É, não só. Vou andar assim, não normal. Beleza. Não, eu vou rastejar. Agora você falou, eu vou rastejar. Agora ele falou, é esportivo, né, cara? Todo mundo, não. Todo mundo foi. Eu tô ligando um lagartiste na parede agora. Eu não tenho como entrar aí. Eu não sei como entrar aqui. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer uma pergunta. Quantas cargas ainda tem a minha tocha? Cara, sinceramente, aqui não é uma tocha que fica aí direto, tipo assim, realmente parece que foram ligadas recentemente, ligadas, né? Foram acesas recentemente. E, sinceramente, você pode usar ela tranquilamente. Porém, vocês estavam andando normais, já que ninguém declarou mesmo, e vocês começam a olhar assim, e vocês veem uma entrada com uma sala mais luminosa. Nessa sala luminosa, vocês veem... Vou jogar a tocha fora aí, amigo. É, é, você vê que é mais, assim, é tipo uma sala um pouquinho mais principal. Vocês veem... Três... Camponeses, aparentemente. Ahn... Parados na parede aqui, olhando, tipo, literalmente encarados, tipo, encarando a parede, sabe? Se vocês olhem, meio de longe ainda, tá? A gente tá enxergando isso aqui? Não sei se vocês veem alguma coisa pra cima da mesa, ou algo assim. Mas eles estão parados, estático ou parados fazendo alguma coisa? Acho que sim, parece que nem respiram. Estão simplesmente parados ali, olhando. Tipo, encarando a parede. Alguém quer arremessar alguma coisa, você chama atenção? É, fazer esse cara, você que sabe. Eu quero tempo pra arremessar aqui. Infelizmente, eu não sou muito furtivo devido à minha armadura, então... É, só pra avisar vocês, então... Faz percepção pra mim, alguém aí. Só pra... Só pra ver o quão bem vocês estão vendo essa mesinha aqui. Deixa eu nem vou tocar no dado, né? Boa sorte. Vai, o Caim já foi. Percepção? Caim, você percebe... Você percebe que essa mesa, cara, tá suja. Tá um sujo de vermelho. Assim, tá vermelho assim, pingando até um pouquinho. Ok, algo bizarro, vou testar naquela mesa. É. Tipo o quê? Tá pingando ainda. Tipo, assim, parece ser sangue pingando na mesa, tá? Só pra avisar. Tem cheiro. E o cheiro, o cheiro tá mais forte ainda agora. Ok. É, todo mundo percebe aí que realmente tem, mano, sangue pingando aí da mesa, aparentemente, tá? Quer ver que todo mundo não percebe? Peraí. Vamos lá. Ok. É... Vovão andando reto, vamos fazer alguma coisa. Ah, percebi. É, dá pra perceber que... Tá só eles, ou teria mais alguém? Não, isso não consegue ver. Isso não consegue ver. Gente, peraí que eu já volto. Espera isso com o direito. Tô, vou virar uma tartaruga. Beleza. Virar. Tô pensando seriamente em chegar por trás. Tô, vou virar uma tartaruga aqui. Eu tenho uma chance de enganar eles com mais 10 aqui. Ok. Cadê? É, formação vai. Acho que tu virou uma tartaruga pequena ou tu virou uma tartaruga enorme? Tartaruga é aquela normalzinha. Mas eu escolhi virar aquela tartaruga crocodilo. Tem o dente mais... A boquinha é mais pontiaguda. Você dá... Mas será aquela tartaruga aqui da bote? Que você, tipo, tá chegando perto dela, ela estica o pescoço. Qualquer tartaruga da bote, amigo. Não, não. Mas eu digo assim, tem que ter umas que esticam o pescoço e aí, mano, é perigosíssimo. Ou é uma tartaruga normal. Tem que ter um negócio aqui de se esconder, mano. Pera aí. Eu acho que era mais 10, acho que era enganação. Eu acho que é na própria forma selvagem, né? Não é na resistência da... Ah, então eu acho que eu coloquei só o negócio da resistência. Leandro, mas você vai dobrar muito? Como vai ser isso daí? Rapidão, só pra... Calma, calma, calma. Eu tô só checando aqui se eu não vou falar bosta. Ok. Nicos, ninguém é um pirocóptero na mesa. Aqui, a forma selvagem. Você recebe mais 10, você tem enganação. A fintinha tava girando. Tá, eu vou virar tartaruga e vou andar pra cima ali do lugar. Vai andar pra cima? É, eu tô andando assim como se fosse nada. Tá bom. Cara, na hora que você... Você tá se aproximando... Devagar, tá andando muito rápido uma tartaruga, que isso? Não, beleza. Não, você tá andando, você tá andando, de boa. Quando você tá chegando assim, os quatro... Você ouve algum sussurro, alguma coisa assim... De... Um... Sabe? Assim, bem leve mesmo, você não consegue entender, assim, de distinguir o que eu falo. Mas... Na hora que você ouviu essa... Mas você sussurra aparentemente... Esses quatro viraram pra você. Eu vi eles virando. Vai continuar andando? Viu eles virando. Eu vou somar aquele barulho do vídeo da tartaruga faz... Ahhhh... 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 Tá andando. Ok. Tá, quando você vira então, você vê a sala. Só coloca pra ignorar o fogo aí, a parada ali. É, eu vou botar, peraí. Aqui... Tuggles... Ignore fog. Tão vendo? Tá. O que que eu vi aí? Você vê, cara... Um ser... Ahhhh... Como eu posso explicar? Ele é algo... Ele tem... Ele tem um crânio de cervo aparentemente... No... Na cabeça. Tipo um capacete mesmo. Aqui, ó. Eu mostrei aqui uma imagenzinha no... No ouvinte. Só que assim, a parada dele... Na hora que você vê, cara... Você vê que uma boa parte do cheiro da sala... Uma boa parte... Tem aquele cheiro podre que tem... Que tá vindo... Do... Dessa caverna... Vem dele. Uhum... Ele tem assim... Parece que o cachecol dele... É intestino de algum bicho. Ele é forrado... De... Ah, não apareceu isso daqui? Porra. E até é um negócio preto aqui, não dá pra ver. É? Agora tá vendo? Não. Ué? Ignore... É como se não tivesse revelado o que tá aqui. Não, eu sei, mas... Não tem nada aí, um bicho? Nada? Agora revelou... E tem um cara aqui, ó. Mas ele não tá que ignore. Oh, porra. Esse cara aqui. Mano, tem alguma coisa aqui... É, sim, filho da puta, cara. Eu literalmente... Tem alguma coisa aqui que tá afetando o campo de visão do personagem. É... Mano, o foda é que eu queria ter um jeito de... Literalmente apagar o Fog of War. É só se desativar, mas desativar inteiro. É, não. Não quero desativar tudo. Porra. Tá aqui, que é esse fogo aqui? Um armário? Não, então. Tem... Ah, é. Calma aí. É que... Você não consegue ver direito porque... Tem esse filho da puta aqui, caralho. Porra. Porra. Apareceu alguma coisa? Apareceu um bichinho aí. Ah, é, porra. É esse bicho. Ok. Você vê alguma coisa que parece uma jaula, talvez. Ou algo parecido, tá? Você vê uma criatura, um ser, que eu te tô descrevendo, que, mano... Parece que tem intestino de algum bicho enrolado no pescoço dele. Tipo assim, de cachecol, quase. Tem sangue, assim, escorrendo dele. E quando você chega, que você olha isso... Ahn... Ele olha pra você e fala... Ai, criatura patética. Finalmente chegaram. Chame, chame todos os seus amigos. Vamos. Fazer... Ahn... Pra ele. Ele olha, ele dá, tipo... Ele ri e ele continua fazendo o trabalho que ele tá fazendo. Você não consegue ver direito porque você é uma tartaruga e você é baixinha, certo? E como é que ele sabe que eu sou eu? Hã? Como é que ele sabe que eu sou eu? Cara, ele sabe. Então tá bom. Ele... É. E ele... Você não consegue ver direito, mas você vê ele remexendo algo. E, assim, quando você tentar olhar um pouquinho melhor o que ele tá remexendo... Lembra aqueles dois ratos gigantes que passaram por vocês? Hum. Tem dois. Um em cada mesa. Que, aliás, não tá aparecendo, né? Não. Que... Puta. Se você colocou pra gente enxergar só a altura do chão, eles tão além da altura do chão. É, não, mas... Mas, historicamente, o Fog of War não tá mais asfetano. Enfim. Tem dois ratos mortos e ele tá... Um deles, ele tá... Parece que tá aberto. Ele tá revirando, assim. Com as mãos nuas, assim. Não tá usando luva, não tá usando nenhum equipamento, não tá usando nada. Simplesmente tá revirando os órgãos do bicho ali. E é isso. E ele tá, mano... Ele, tipo assim, tá ignorando você. E, ah, e esse bicho aqui, essa lindeza? Tá de olhos fechados, só que tá bufando. Tipo, meio negócio... Sabe, aquele... E quem que falou o ouvido do Patete com esse cara aqui? Foi ele, é. Ele meio que olhou, assim, um pouquinho pra trás pra você. Que ele viu você chegando. E ele mandou. O Patete, chame... Chame... Chame os seus amigos. Ele falou alto isso? Falou... Não, falou pra você, tipo... Sabe... Menosprezando você mesmo. É que a gente tá numa caverna, então ecoa, né? Gente, é, assim... Gente, só pra falar aqui, vocês fizeram um pouquinho barulho. Então, é meio óbvio que ele sabe que vocês tão ali, tá? Tá, mas eu sou uma tartaruga. Como é que ele sabe que eu sou eu? Beleza. Isso que eu não tô entendendo. É que você é uma transformação mágica, não é? Sim. Mas eu sou um animal normal. Eu não quero revelar. O mais 10 em teste de enganação não é a toa, não, amigo. Caralho. É... Não, mas... Ué, eu vou lá, eu vou morder o pé dele. Eu vim aqui e vou morder o dedão dele. Eu falo, gente, pra que ele tá bem, tá demorando demais. Tá bom, vai, faz o seguinte, faz o seguinte. Beleza, então, vai. Não, oxe, não. Não, volta. Eu quero morder o pé dele. Calma, você entra. Calma, calma, volta. Eu quero morder o pé dele. Eu não tô brincando. Você quer morder o pé dele? Sim, ele falou que eu sou criatura patética. Tá bom, então, ele vai olhar assim e vai te dar um chute. Vai te chutar você pro que falou ele ali. Calma, eu vou morder o pé dele primeiro. Vai morder o pé dele? Oxe. Caralho, ele morde, mano. O cara nunca deixou ele morder o pé do cara, né? Vai lá, crítico, crítico, crítico. Crítico. Nhao. Droga. Crítico. Ele tá distraído, assim, que você realmente, mano, ele ignorou totalmente a sua presença e a gente falou pra você chamar os seus amigos, entendeu? E ele tá, começou, voltou a revirar o rato dele ali. Então, eu mordi ele, ele sentiu uma mordida e não fez nada. Ele sentiu uma mordidinha ali e ele deu um chute pra você. Um chute em você. Chuta aí. Chuta. Calma aí. Caralho, velho. Esse que o mestre não tá preparado. Não, eu vou. Vai ser solado pela tartaruga tortuguita aqui, velho. Ai, cara. Lembrando que eu tô com mais 5 de CA e 5 de redução de dano, hein? Tá, segurei. Qualquer dano. Hã? É. Ok, calma aí. Caralho, tá fazendo mais tempo do que o tanto. Caralho. Mas o mestre não tá preparado pra isso. Tá, faz, cadê? Ele vai mandar, já que ele tá fora de combate, ele vai mandar um luto aí, né? Cadê? É isso que o mestre não colocou os status do chefão. Ainda não, velho. Que que é esse luto aí? Ele mandou o luto só pra ver se ele vai conseguir te chutar mesmo. Tá. E... Caralho, ele manda com 17. É, errou por... É. Ah, errou? Errou. Mano, esse eventão que é assim, realmente, é uma... Caralho, que patente. Mano, eu juro, cara. Eu fiquei todo o tempo pensando nesse cara. Pra descrever ele legal. Pra ser um momento... Um momento foda, tá ligado? Porra, velho. Cara, tá escrito no meu ataque ali. Nhaque estúpida. Como vai ser um momento não legal, velho? Eu sou uma tortuguita, velho. Tá bom, ele... Esse eventão que ele tende a te chutar mesmo, com uma certa força. Ele só te arrasta um pouquinho pro lado. Ele olha assim... Não, não. Calma lá. O cara chutou e não conseguiu passar, eu dei o casco. Então eu não vou nem pro lado. Eu tô parado. Tá bom, você tá parado, vai. Aí se eu pudesse falar, eu falava estúpido pra ele. Tá bom. Mas eu vou fazer... E vou morder de novo, no dedão. Eu vou morder de novo, cara. Tá bom, tá bom. Vai, morde ele. Nhao. Eu falo com o Esteban. Será que ele está bem? Já demorou muito. Eu acho que é bom. Os 4 começam a se movimentar em direção a você. Esses 4 aqui do canto. Mas não são 3? Não, não é 4. Tem 3 aí. Só uma coisa. A gente não viu, né? Esses caras se mexeram. Vocês viram, eles se mexeram. É. Ah, tem um aqui. Na hora que eu... Eu... Eu pego e... Entro pra atacar por trás. Esse... O mais perto da porta. Vocês vão entender. Eu vou dar... Eu vou dar investida no que estiver mais perto. O adoro é o que estiver mais perto. Meu plano faz sucesso. Caralho, velho. Muito bom, de verdade. Se eu nem coordenar. Todos vocês já sabem o que eu falei, cara. Muito bom. Ah, deixa eu só deixar o menorzinho pra ficar... Não, Flanda, você vai ficar assim. Ah, deixa eu deixar o menorzinho pra eu... Pro quadrado ficar bonitinho. Virou. Agora quem é menor do que um anão aí? Ai, cara. Tá, vai. Vamos encajar então o combate. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar só eles aqui. Quatro. Você. Top 10 mandou ele de engajar um combate. Tá, tá. Vocês percebem que é o seguinte, tá? Esses quatro, eles têm... Realmente... Roupas de camponeses, tá bom? Igual aqueles da fora. Só que esses parecem que estão com umas armas um pouquinho mais fortes ali, tá? Não discordo. Esse aqui não está usando arma nenhuma. Eu estou colocando um rovinte lá, tá? Mas deixa eu perguntar. Se o cara falou, venham os quatro. E os quatro viram pra mim? Então ele não está vendo que ele está aqui. Não. Então, na verdade, tá bom. Ele mandou todos irem, de fato, na sua direção. Ok, show. Mas espera aí que eu estou organizando aqui. Você está no pezinho dele. Esses quatro estão vindo aqui. E vocês. Dedão. Dedão. Tá, como que é a ordem lá que está no coiso? Quem está primeiro? No turn order? Isso. Tá, no momento eu com três, mas acho meio difícil. Não é melhor fazer outro não? Tem mais em mim isso aqui. Rola a iniciativa? Não, não. A ordem do Chico na filinha ali do... Esperando o seu cartaruga voltar. Eu estou na frente, porque eu enxergo no escuro. É, Leandro. Leandro, rapidão. Esqueci de falar. Depois que você foi morder realmente o cartaruga, você olhou para o lado. Realmente, atrás do bichão aqui, desse demonizão, tem uma jaula com seis crianças trancadas dentro, tá? Show. Você olha ali meio... Você consegue, com a sua visão de cartaruga, olhar para o lado e ver a porra da jaula. Calma, não é olhar para o lado. É tipo, olhar... Para o lado. Para o lado do negócio. Até está atrás dele. Não é muito difícil ver, não. Melhor forma selvagem, meu Deus. Mas tem um sentido, tá? Minha forma de cartaruga, meu backstory, meu. Vai, segue o jogo aí, vamos embora. Eu só estou dando uma desenhadinha aqui, só para ver mais ou menos como que é a sala, tá? Então, vocês realmente estão meio escondidos ali. Muito bom esse rato abrindo o espacate, velho. Tem correto. É. Eles estão mortos todos, estão abertos aí nessa mesa. Beleza, então caem, como que é? Se arrumem aí e vou me engajar em combate, beleza? Então... Eu estava na... Não é não. Vamos ver se está, porra. Vai para rolar a iniciativa? É, acabei de ir só, remove all. Pronto. Clear. Ok, pronto. Pode ir. Vamos fazer os inimigos. É, amanhã eu acho. Se isso amanhã foi, foi. Ô, 20, mano! Opo! Caraca, parabéns. Uhul! Gente, eu canto a sinistra, velho. Tartaruga é o Mestre Ogway. Tô falando, velho. Banqueiro. Tem que pegar o talento para poder falar lá para o Mãe Tartaruga. Eu não posso falar, infelizmente. Meus dados continuam fantásticos. Cadê a iniciativa? O Azal está comigo e o Matheus hoje, né? Pelo jeito. Ficou o Nico, mas... Tá foda, cara. Nossa, é realmente frustrante. É frustrante, cara. É, fazer um boss e ele tomar um sacode, assim? Eu sei como que é isso. É, velho. Puta que pariu, cara. É a forma mais ridícula ainda. Foda, não é sacode. Não é foda. É... Você pensa no clima. Você pensa no negócio legal. E ele vai matar o Tartaruga e morre o dedão do seu bicho. Simplesmente... Simplesmente incrível. Simplesmente RPG. É por isso que é bom. Simplesmente RPG, cara. Vai. É... Beleza. Então, Prior. Duas ações pra você, Tartaruga. Ande aí. Duas mordidas. Duas mordidas? Beleza. Foi duas? Foi duas. Foi, hein? É, talvez a primeira e a segunda. Segunda ação. Peraí que eu não peguei aqui. 19 e 12. Tá. Cara, a sua primeira mordida, assim, você realmente, você vê que ele tá meio de saco cheio, porque ele tá... Mano, ele tá, você vê? Você não vê os olhos dele? Porém, você sente o brilho no olhar dele de tá revirando aquele rato, entendeu? De tá explorando aquele rato por dentro. Então, o primeiro você vê que realmente acerta ele. E você, né, dá uma lombiscada, você arranca quase um pedacinho ali mesmo, tá ligado? Tipo, o real do pé dele. Top. Porém, o segundo você vê que realmente o cara, assim, ele fala e, tipo, alguma coisa do tipo, sai, criatura patética! Sabe? E, beleza. Agora, Esteban. Esteban? Ok. Eu vou dar uma investida nesse primeiro, no cara que tá com a lança. Esse cara que tá com a lança, não é isso? Pode ser, Bress. Eu consigo chegar ali? É, vou dizer, calcinho vestida, quanto que é o movimento, não lembro. Triplo do movimento. Ah, não, dobro. Eu me desloco nove. Ah, então você chega de boa. Tá. Mas eu também, gente, que não tem muita ficha, tô confuso. Seria mais que eu tô abrindo aqui, nessa pouca. Tá tão ruim, eu tô mexendo. Na minha vez, eu já mordo. Pronto. Cara, por algum motivo eu tô tentando mexer minha ficha. Aí eu vou fazer assim. Pronto, mais fácil. Beleza. E... Como eu só tava com... Uma das espadas, eu, por enquanto, eu vou dar só um ataque. Só um ataque? No da lança, né? No da lança. Ok. Lembrando que... Tenho investido dando mais dois. Ok. Então, manda. Voltei. Ok. Bom, ok. Ok. Cara, você chega já, então, com as suas espadas, assim. Você chega meio correndo. E você vê que, mano, é o mesmo esquema dos outros camponeses lá que vocês acharam. Os caras parecem, simplesmente, estão andando, sem rumo e seguindo ordens ou algo do tipo. Que, né? Possivelmente, pelo gesto ali, é realmente desse cara aí que tá revirando o rato. E você, então, você enfia a sua espada. Assim, ela meio que acerta, cara. O tórax por trás dele. Você vê que é um dano, assim, profundo, tá ligado? Porém, o bicho, realmente, ele se mentiola, assim, pra trás e vira pra você. E ele faz, tipo, aquele... Sabe, aquele som estranho, né? Ok. E agora, Caim. Investida num cara de espada... É, lança uma espada aqui. Eu acho que é lança de uma. Esse? É, esse aqui é uma espada. Uma investida nesse daí. Uma investida? Beleza, beleza? Meta. Abri a ficha... Cadê? Boa, não fiz uma dúvida aqui pro ataque. Faz essa daqui, velho. Ai, cara. Ai, ai. Ai, ei. Passou o mundo. Nossa, que susto. Alguém ficou sem pulso. Cara, que susto. É, assim... Ifrit, você realmente, você parte pra dar um soco nele. Porém... Foi um chute. Eu vou... Foi um chute? Peraí ainda, cara. Quando você foi chutar, você meio que não calculou muito bem os seus passos. E na hora que você foi meio que botar o peso na perna pra poder, tipo assim, pular e dar o chute, você caiu no chão. E... Aliás, faz um teste de... Faz um teste. Pra mim, cara, foi um erro crítico. Faz um... O que que pode ser pra ver se você não vai torcer o pé e tomar algum daninho aí? Atletismo. Atletismo? Faz atletismo, por favor. Faz um... Ó, CD... Deixa eu pensar aqui. CD 12, vai. Porque você... Você tá tranquilo ali. Passou. Passou. Beleza, então. Você... Realmente você cai no chão. Você cai meio de bunda no chão, meio patético ali. E de frente pro cara que está no chão, de frente pro cara. Você vai precisar de um turno pra se levantar, tá bom? E você vê que esse cara vira pra você, beleza? Grim. Beleza. Eu me aproximo aqui e ataco com uma machadada, esse daqui. Beleza. Ataque. Ok. 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 É... Porra, cara. Beleza, você chega... Você se mexe e decapita o bicho. Você dá um pulinho ali, porque o cara é um humano, então ele é muito mais alto que você. Você é um anão, certo? Você dá um pulinho ali e decapita o bicho. E ele cai morto no chão. E afins do meu trabalho. Agora faço o meu sininho. Agora vem do druida. O druida, cara. Eu? Opa. Mordida. O druida misterioso. Ele olha assim. Ele olha assim pro anão dando um pulinho da capitana ali. Hum, interessante. Muito interessante. É realmente, você vê que ele tira as mãos, assim, pingando o sangue do rato. E ele olha pra esse demônio aí do lado. E ele simplesmente olha e dá uma mexida na cabeça. E o demônio, você vê que ele abre o olho e começa a gritar. Gritar muito em direção à tartaruga. Ele ficou realmente puto com você. Coloquei a cabeça dentro do casco. Beleza. E esse demônio, então, ele abre o olho e ele começa a honrar, assim, mesmo. Tipo, assim, demônio. E, ah, rapidão. Ô, druida, faz um conhecimento, por favor. Que druida? O dru... Você, o Prior. É. O líder, vou chamar ele de líder. É muitos nomes. É, eu vou chamar ele de misterioso aí. Beleza? Conhecimentos. Você, você consegue... Mano, quando você olha esse demônio, você realmente... A melhor coisa que você pensa é um demônio. Você quase, assim, só que é uma coisa que você repara, é... Mano, ele tem chifre de cervo. E as patas traseiras são de cervo também. E olhando um pouquinho ali pra da frente... Olhando... A da frente. Na verdade, eu não tô olhando. Tô dentro do casco, né? Ah, você tá dentro do casco, né? Não, mas antes você tinha percebido já, vai. É que o bicho tava aí o tempo todo aí, é. Você repara que, na verdade... Parece que são garras saindo de patas de cervo lá da frente. Mas, enfim, você tem garras, tá ok? E é isso. E ele vai dar uma investida em você, tartaruguinha. Beleza. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Eu esqueci de abrir ele. Esqueci. Mas ele não tava numa jaula, esse bicho aí? Não, não. A jaula tá atrás com as crianças. Esse bicho tava solto, realmente meio, entre aspas, dormindo. Em frente à jaula com as crianças, tá? E as crianças, quando elas vêm, algumas dão, tipo, meio que tão chorando, realmente. Tem duas que parecem estar desmaiadas, não fazem nada. Tem outras duas que realmente vocês veem que elas tão, assim, em estado meio catatônico mesmo, sabe? Tipo, você meio te olhando e não tem reação. E tem outras duas que tão meio que chorando ali. Que vocês veem que elas olham, assim, pra vocês, meio, assim, chorando mesmo, real, tá ligado? E... cadê o... O... Deixa eu abrir o demônio, não, né? Jesus Cristo, cara. Ele não tá com a iniciativa aqui. É, não. Não, não, ele vai ser na iniciativa do druid aí. Já ouvi. Cadê? Demônio. E ele, então, ele olha pro demônio aí, faz, assim, com a cabeça meio vai, e ele dá uma investida em você. É um mestre pokémon. É, a investida... É que eu, porra, esqueci de botar a ficha dele. Mais dois de acerto, menos dois de CA. É, só que a minha investida é que eu peguei do próprio livro, tá? Porque esse bicho, o tamanho e poderes, digamos, é tipo um grifo. E no grifo, ele tem lá um grifo. E é do... Oi? Eu era um indigo, esse bicho. Ô, eu que vi o bicho, sai fora. Vou ficar quieto atrás, no chão. É do Witcher que eu peguei. Ah. É, é um demônio do Witcher mesmo. Cadê aqui? Ô, cara. Tá, e ele, a investida é o seguinte. Não, não precisa falar o que a investida faz, só ataca. Ah, então beleza. É só, só ataca. Ok. Chega. Ele vai, ele vai ir correndo pra você e ele vai dar três ataques, ok? Tá bom. Uau. Ahn, ele vai dar uma, ele vai dar uma chifrada em você. Passou. Acertou? Um de dano. Passou, acertou? Tá. Um de dano. Ele dá um arranhão, com o mago das patas. Tá, esse acho que ele parou aí, né? Ebrou as unhas. E ele dá... Nossa. Ele parou no outro ali, esquece o terceiro ataque. É, porra, cara que eu acastei essa merda. Porra, cara. Que triste, que triste até. Eu tomei um dia. Que dois erros críticos, Nico. É que o primeiro, na verdade, eu ia fazer, ele simplesmente, é que aquela pata ele não usa mais, entendeu? 23. É... Estúpida. Não sei. É que assim, cara, ó. Deixa eu dizer. Eu, na verdade, como é o Atac, ele tá usando as patas, tá? Ele usa um chifre e as duas patas. Ah, aquela pata, simplesmente, ia ficar inutilizada. Ele quebrou realmente as garras ali, entendeu? Que ele bateu no chão. E a outra, ele consegue bater, porque ele é tipo um demônio mesmo, tá bom? Pô, ele tomou aquele boas patas e continua atacando, não funciona? Não, não, ele quebrou as garras de uma das patas, entendeu? Não, a idade nem reage, ele continua batendo. Beleza, beleza, então. É, ele deu só a chifrada em você e depois ele quebrou um arranhão ali, ok? Nenhum de dano. Feliz? É, eu tô muito feliz, só que eu não posso falar que eu tô feliz. Ok. E ele tá aqui, engajado com você. Beleza? Tá. E agora, e aí são os pessoalzinhos aqui. Então, a druida tá ali. É, e aí ele vai, cadê? Essa daqui, do canto, ela vai se aproximar em você, tartaruga, e te dá um ataque. Ela usa alguma coisa. Pode atacar. Aqui, ela usa um martelo de guerra. E você vê assim, é um martelo de guerra, nada muito elaborado. Você vê que realmente é algo mais simples, porém, tem ali um, assim, não é de se jogar fora, tá? E ela ataca. Ah, puta que pariu, velho. Nossa, cara, que horrível. Parece ser um martelo de guerra, dando espaço e foi e te instigasse com o meu cara. Ai, cara, foi. Pode ser. Ela agora tem um bastão na mão. Puta que pariu, mano. Que escroto. Essa é a luga é muito a pena. Escroto, velho. Escroto. Simplesmente escroto. Quando virar um tartaruga gigante, eu sou a melhor coisa. Eu faço no mal, velho. Que horrível, de verdade. Esse daqui, ele vai vir pra cá. É o quê? Eu pedi um grupo que me deram uma PT maravilhosa. Pois é, cara. Esse daqui, ele vai se aproximar e atacar o Stemma, que tá mais perto dele. Então, esse é o quem você é, seu filha da puta. É o... Cadê? O lenhador da Chapeuzinho Vermelho. Você fez uma ficha pra cá, não? É, né, por causa de vários ataques, né? Eu queria fazer bonitinho, porém, agora eu percebi que não errou. Mas você pode condicionar os ataques, pô. Se for a mesma categoria de bicho. Eu sei, mas eu sou burro. Me deixa, mano. Um bandido faz 10 ataques, todas as armas possíveis. Exato, exato. Eu sou burro, você não percebeu? Cadê? Estúpida. Eu acho que eu até fechei já a ficha desse corno. Aqui. Não, não. Esse daqui é esse. Esse aqui é esse que morreu. Então, já fechar aqui. E esse aqui é o do machado. O do machado, então, ele vai... Não, esse aqui é a pifre. Nossa, que escroto. Por que eu sou tão burro? Não. Ah, eu sou burro. Eu fechei a ficha desse filho da puta. Estou perdido com as minhas próprias fichas. Ok. E ele vai te dar uma machadada. Esteban. Ai, que susto. Nossa, eu olhei rápido. Eu achei que era erro crítico de novo. Nossa, cara. Tá, Esteban. Esteban, ele tenta de atacar e você facilmente bloqueia ali, porque é um machado e ele está simplesmente indo no impulso, entendeu? Ok. Ok. E... E aí, tem esse outro aqui que vai te atacar também, porque ele também está perto, tá? Ah, esse daqui que morreu. Ah, eu fechei errada. Nossa, começou burro. Ah, velho. Pedro confusões. Na moral. Ai, caralho. Eu fechei o errado. Achei que o da lança tinha morrido. O da lança, 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 lança. Agora sim, o da lança te dá uma lançada. É, a gente acerta? Felizmente, não me acerta. Não, também. Você também tenta dar o ataque ao mesmo tempo ali que sabe que está fazendo um ataque conjunto ali, mas você vê que você consegue facilmente bloquear os dois ali, ok? E agora, Prior. Voltamos ao evento principal. Caralho. Adivinha o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mordeu o dedão do cara. Que pariu. Cara, ele está realmente saco cheio de você, cara. É o do do Guido aí, tá? Não é do bichão, não. Ele está realmente saco cheio de você. Você vê que ele está ficando, assim, meio sem paciência. É o mesmo dedo que eu faço na ranqueita, que eu estou mordendo, tá? Eu sei, eu sei. Mas, assim, você vê que está só o pedacinho ali que você arrancou, tipo, da bota dele ali que ele está. Você arrancou ali junto um pedacinho da carne. Mas, assim, realmente nada demais. E, de novo, ele simplesmente afasta e você vê que ele está ficando meio sem paciência com você. Não, não é dois ataques, não. Eu não estou com o do do dos ataques. A crítica é só na primeira iniciativa, gente. Calma. Esteban? Eu vou lavar minha mão rapidão. Ok. Certo, vamos lá. Eu derrubo a tocha que eu estou na mão esquerda. Ok. Isso eu não perco minha ação de movimento. Com minha ação de movimento, eu puxo a minha outra espada e eu vou dar dois golpes. Vou dar o primeiro golpe no cara da lança com a espada longa. Ok. Observação que, como eu upei, agora eu tenho ambidestria. Ambidestria, você consegue dar dois ataques na menos turno, né? Não, é, ó. Junto com ambidestria, junto com o estilo de duas armas, me permite dar os dois ataques sem levar o menos dois. Certo, ok. Lá vai o primeiro. Ok, acertou. Quem foi esse? O da lança. O da lança. Ok, você acerta. E, bom, mano, você já tinha dado aquele perfurante dele e você vê que ele cai sem movimento no chão. Beleza, eu já intercalo o dano com a espada curta do machado. Ok. E o do machado? Puta merda, ok. Você precisa de tudo isso mesmo? Caramba. O coitado do machado, você vê que, mano, você quase assim, você quase decepa o pescoço dele ali. Você vê que, mano, você acerta, assim, meio fundo ali, porém o cara tá de pé ainda. Sangrando bastante, porém tá de pé. Beleza, eu grito pro Cain e pro Grimm e dar suporte ao Prio. Ok. Cain. Ok. Cain, o Stardust levou um capote e dar vida. Após cair e ver o monstro gigante, olho por mim mesmo e entro em fúria, cara. Aham. Levou outro e entro em fúria. Ok. E o que você faz? Entro em fúria e vou para o Senhor do Monstro. Do Monstro? É. Ah, você meio que pula ali, então, pelos... Aliás, você levantou, você estava... Você que levantou do chão já? Levantei com a ação de movimento e vou ir na direção do monstro. Ah, então beleza. Ó, dando só um conselho, dando só um conselho, se o Cain quiser fazer um teste de acrobacia e ele tirar, acho que é 15 ou é 20, ele levanta sem gastar a ação de movimento. Ah, é? A raia é com ele. Ah, pode fazer aí, ô... Ah, acho que não vou fazer não, cara. Entrei em fúria. Eu já tenho. É, vai, você está em fúria. Ó, mas, cara... Eu tinha tido com um livro. Você sabe qual é o livro, umas coisas assim? Você pode já atacar nessa, nessa daí? Não, mas eu vou gastar a pena pra dar um golpe relâmpago. Golpe relâmpago? Então, beleza. Você vem, então, aqui, levanta e golpe, vai. Não, pera lá. Ele falou que está indo pra cima do monstro. Isso. O monstro sou eu, velho. Caralho. Eu acho que tu não pode dar o golpe relâmpago não. Ah, que eu vou mostrar? Eita, eu vou mostrar aí, é. Ah, porra. Acho que o boss vai sofrer um pouco aí. E cheguei o grito. Ai, ai, caralho, velho. Que escroto. Que escroto. O boss nunca é forte o suficiente, né? Não tem jeito. Ah, então, percebi, cara. Como você vai fazer um boss Dark Souls? Eu, cara, e eu estava com dó ainda, velho. Eu fiz ele, eu falei, mano, estou com dó, cara. Será que eu devo abaixar um pouco? E bom, ok. Vai. Ô, Nicholas, deixa eu te dizer uma cor de mestre. Não é porque você colocou inicialmente uma vida pra um bicho? O que significa? Ah, não, isso eu estou ligado, estou ligado, estou ligado. Ele não morreu, não, tá? Não mataram o bicho, não. Só estou falando mesmo que eu achei que esse bicho ia ser muito forte. Mas beleza. Você se acerta e você dá 20 de dano nele, ok. Cara, você acerta na cabeça do bicho, assim. Você vê que, cara, você consegue afundar um pouco. Mas o bicho está lá, bufando a índia. E agora ele virou pra você. Ok? É, Grim? Eu não consigo chegar até aqui. Faz a medida aí, porra. É que eu não sei fazer a régua no... Clica ali na esquerda, segura e arrasta. Quatro quadrados. Quanto que é um quadrado em metro? Quanto que é um quadrado em metro? O cara quer roubar meu fregues, mano. Olha o braço. Caralho. No boss? No, no, no... Ou o boss voou, ou o machado voou, ou o Matheus voou, né? E quem você vai bater? Fala de novo. Você vai bater no cara aqui. Nesse. Desculpa. Você vai acertar o Leandro. Vai não. Abraço. Tá bom. É CA, né? É CA. Tá bom. Você vai acertar o casco do Leandro. Tá bom? Porque tem uma tartaruga ali. Você realmente... Você foi no boss. Porém o boss agora, ele tá de saco cheio de vocês. Porque ele tava simplesmente querendo reverar o sato dele. E ele realmente consegue desviar. Com muita facilidade. E você bate no Leandro. E agora... Estúpida. Como você tinha já acertado uma porra de uma parede com esse seu machado? De pedra. Entendeu? Com seu machado. Que deu uma picareta. O machado explodiu. É a segunda arma que eu quebro. Nunca foi tão fácil. E você, cara? Esse seu machado... Assim, você pode usar ele agora como algo com impacto. Só que, cara. Vai ser baseado só apenas na sua... Na sua... Na força. E de verdade não vai ser muito útil. É tipo um cacetete virou. Entendeu? Mas seu machado quebrou. Você já tinha errado um crítico com ele. Que você acertou a parede da caverna. Quando você foi tentar quebrar a tábua. E agora você acabou de acertar o casco. O casco da taronga. Que acabou de fuder um mega e um martelo de guerra. Esse é o nosso não. Um machado. Desculpa. Um machado macio. Ai, cara. Enfim. Ok. Agora. Vamos lá. O... Vocês veem que estão com dúvida. Realmente já ficando de saco cheio de vocês. E ele vai. Primeiramente. Vai. Então. Esse cara do machado vai atacar de novo o Esteban. O cara do machado vai atacar o Esteban. Esse você é o cara do machado. E ele vai dar uma machadada no Esteban. Mas quanto que seria o dano do sombrão do machado? Porra. Hã? Cara. Quanto que seria o dano? Só força. Na hora da darma. É. Assim. É isso. Pode ser. Isso aí. Melhor. Faz isso. Tipo assim. A... A... Você vai enrolar. O modificador de força. Pode ser? Vocês acham que é justo? Não. Não. Quebrou a arma. É. Quebrou a arma. Ele vai bater. Ele vai então tentar acertar. Não vai ter mais nenhum modificador pra acerto ou não? Eu considero ataque desarmado. Um D4. Ataque desarmado. Pode ser. Pode ser. Ataque desarmado. Então. Ok? Mas você tá usando o cacetete ali. Beleza? Tá. Então ele acerta. Né? O... O Esteban. Esteban. Ele realmente dá um... Um... Assim. Ele bate com força. Ele tá realmente, cara. Tá quase degolado já. Entendeu? Porém, ele ainda consegue acertar. Acerta seu braço ali. Tinha um pouquinho de sangue de você. Nada, né? Muito que você já não tenha passado nos seus treinos. Porém. Dá um ataquezinho aí. Ok? Ok. De boas. O demônio... Agora que tava com uma... Um... 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 Ah, não. Na verdade... Quem que tinha acertado o... Foi soco nele? Ou... É um soco. Cara, você tinha acertado um soco? Que ele, mano... Ele sentiu, assim, realmente o crânio dele rachar. Né? Com esse soco que você deu nele. Porém, então tá putasco com você. Ele vai novamente dar aquele ataque dele lá. Que dessa vez, né? Como ele já quebrou ali as garras de uma das patas. Vão ser dois ataques. Ele vai dar uma chifrada. E emendar com uma... Pode vir. Com uma... Com uma... Com uma coisa lá. Aqui. Você, demônio. Então, dá uma chifrada em você. Acertou. Crítico por crítico. É, então. Você vê, mano? Que ele acerta, assim, no seu estômago. E depois... Eu fiquei com medo de ser crítico de novo. Porque apareceu que realmente... Que tá tudo... Que tá tudo zoado. E te dá a outra ali. É, então te deu 7, 6, 7, 7, 14. Teu 13 de dano. Cara, te deu ali uma chifrada. Assim, pegou bem certinho ali. Algum órgão seu ali, tá ligado? Algum fígado, sei lá. Doeu. Em seguida, um arranhão. Que, aliás, você tem que fazer um fortitude. Ah, é. Fortitude. Não, fortitude. Não, é verdade. O outro não precisou. Faz um fortitude aí. Ok. Você só tomou, então, 6 ali mesmo. Só necessário. Apenas necessário. Ok? E você vê, então, que realmente, assim... As garras dele, você sente, cara... Dá pra olhar que elas são meio podres, assim, mesmo. Tá ligado? Você vê que não é, assim... Não dá uma garra limpinha, tá? Porém, assim, você realmente vê ali que... Com o seu treino, com tudo que você tem aí. Não vai dar nada em você. E agora foi o bicho. O machado. A mulher aqui, que tá agora com o cotoco. Que vai dar um ataque desarmado também. Mas só vai tentar socar alguma coisa da tartaruga, ok? Vamos ver. Ela faz muita gente de luta, não é? Pra acertar, sim. Tá. Só ver como que tava aqui. Beleza. Sim, dependendo do quanto ela tiver de força, nem precisa roubar. Porque... Ela dá um D4, né? E ignora o 5 de dano. Se for mais de um multiplicador, aí beleza. Ah. Não, não. Realmente, ela vai dar um D4. Vamos ver se ela vai crítico, vai. Se ela vai acertar seu olho, aí. Que esperança. Eu não tô no meu turno, eu tô no meu casco, velho. É, de fato. É. Você vê que, mano, que ela acerta... E ela começa a socar o seu casco... E com toda a força que ela tem. Tá ligado? Só que, assim, não tá pensando direito, sabe? Não tá pensando. Você vê até que a mão dela dá uma craquejada, dá um... Torce alguma coisa ali, porém, você vê que ela ainda tá... Assim, dá os gritos lá de... Sabe? Aquele grito meio... Assim, não é fala, não é nada. Você vê que é algo desesperador mesmo. E tá lá ainda. E o meu caríssimo... O meu caríssimo cara misterioso que tá meio puto com vocês... Ele vai fazer... Mas quão puto que ele tá? Porque todo turno ele tá puto. Não, então. Na verdade, assim. Pensa o seguinte. Você tá lá concentrado fazendo alguma coisa e chega um pessoal que começa a te atrapalhar. Uma coisa que você tava muito empolgado fazendo, entendeu? Somos atrapalhões mesmo. É. E ele vai, então, olhar pra você... E dizer... Pra mim? É, pra você. Criatura. Ridículo. Mas ele tá tentando procurar minha cabeça? Não. Pra olhar pra mim? Ele tá... Ele olha assim pra baixo, assim, meio que pra você. E manda um... Algo como... Moá, criatura. E, Leandro, ele vai fazer seu sangue ferver, ok? Tá. Ó, é o seguinte... Você não quer dizer, mas manda aí. É. Você vai ter que fazer um teste... Deixa eu só apagar esse negocinho de... De... Coisa aqui, que eu... É, assim, mais dois aqui, só. Aqui. É que esse daí também não botei na ficha. Meu Deus, calma. Mas eu não sou um homem preparado. Ele vai... Ele vai... Ele olha pra você, ele faz seu sangue ferver, ou seja, ele mira em você, ele vai te acertar, e o que você pode fazer é fazer um fortitude, onde se você conseguir passar, você toma dano pela metade, ok? E você tem que... Peraí, deixa eu só ver aqui que eu esqueci já. É... Cadê? Misterioso. Pode fazer? Tá. Peraí, é. É que eu quero só ver já o CD. Pode fazer o fortitude, vai. 6, 10... Bem-vindo. 20? Calma aí. Como que é o negócio de atributos? Esqueci. É a nível... É o CD, é 10, mais metade do nível, certo? Isso. Metade do nível. Mais um modificador do bicho. E no caso é esse daqui. Então, peraí. 10, 14, 17... É, você passa e toma pela metade. Então, ó, Leandro, você vai tomar, cara, uma criatura, cadê? É, é... 3d6, metade do dano. Isso, 3d6. Porém, vai ser vários turnos, tá? Cadê? Se o alvo reforre reduzido a zero, magia, cadê? O causano. Explode. E se ele explodir, é só se ele falhasse. É só se eu morrer, que eu explodir. É, de fato. Não, é que tem um outro aqui que eu tinha pego. Ah, tá. Na verdade, eu vou ser 4d6, tá bom? Tem um modificador ali que eu coloquei. 4d6. 14. Tomou 7, ok? Ih, Leandro, você sentiu isso? Tomei 7, eu ignoro 5, tomei 2. Abraço. Caralho, velho. Topei pra caralho, mas fuder. Ai, ai, que dor. E ele veio, então, que eu me... Você não sentiu tão bem as coisas? Entendeu? E ele começa a olhar, na verdade, você vê que ele tá ficando um parecido menos puto e tá ficando intrigado, sabe? Ele tá falando muito pra eles. Ele tá soltando assim, baixinho. Interessante. E... Então, todo mundo atacou. Agora, Brior. Por gentileza. Vamos lá, né? Hora de botar a cabeça pra fora do casco. O que que você vai fazer? O que que será que você vai fazer? O que que você vai fazer? Ordem. Ele, se ele olha, ele fala... Criatura, vocês... É interessante, porém é muito burra ainda. E ele se mete e desvia o pé ali e não toma nada. Ah, eu queria falar. Pega o talento depois, cara. Tem um talento lá no poder de magia. É o que você pode falar enquanto você tá informando. É pra conjurar magia durante a forma selvagem. Isso. Esteban? Pra conjurar magia não é falar. Mas você tem que falar pra conjurar magia, então você começa a falar. Tem. Tem gestão. Cara, é como... Eu interpreto essa magia como se você meio que conseguisse criar ou, né, modular melhor as suas cordas vocais, sabe? Então, pra mim, é uma parada tipo isso. Você meio que tá conjurando dentro ali. Você meio que mantém essa magia constante que você consegue modular e criar cordas vocais pra conversar, entendeu? Enfim, vai. É... Eu vou atacar com a espada curta. O cara do machado. Ok. Ataque. Cadê? Pô, tá bom. É, cara, você não pegou muito bem na sua espada. Pra gente, qualquer forma, cara, como ele tava quase degolado, você consegue fazer o resto do trabalho. E o nosso machadista aí, camponês, coitado, que não fala, morre. Tá. É... Como eu tenho o segundo ataque... Hã? Como eu posso dar dois ataques, não é isso? Aham. Minha dúvida. Eu posso me deslocar pra dar o segundo ataque? Pode. Troca essa ação de ataque por uma ação de movimento. Tinha aqui na moça. E com a espada longa. Beleza. Ah, não, não. Pera aí, pera aí. Não, calma. Você trocou o segundo ataque pelo movimento, beleza? Então você só se deslocou perto. Se quiser continuar lá, tá de boa. Mas você tá trocando um ataque por movimento, beleza? Uhum. Ok. De boa. Beleza. Ok, então, Caim. É, continuando minha forma de furo e bater esse cara. Esse cara, esse moço. Deixar o Empire, hein? Beleza. Ai, cara. Seria tão bom se tacar. Tome. Tem um RPG aí. É, você acerta, cara. Você mete outro ali no bicho. E você vê que, mano, você acerta de novo o crânio dele. Você sente alguma coisa quebrar, mas o bicho tá lá de pé, de boassa ainda. 2PM. Golpe relâmpago. Golpe relâmpago, ok. Morra, vai se fuder aí, bicho. Na moral. Mano, você vê que o bicho... Ele não pôdeu no cão. Porra. Seguinte, mano. Se você apetei morrer, é por causa do Ifch. Por causa que eu fiz vezes 3. Tudo do bicho, só por causa do Ifch, ok? Cara, você dá um outro soco. Você vê realmente a massa a cabeça dele. Ele dá uma cambaleada. Ele tá muito mal. Pra ele tá de pé. E agora, Grim? Com seu acervite. Pra não ter chance de quebrar, eu pego e dou um soco com a mão. Prefiro quebrar a mão. Isso que eu ando de verdade, cara. Porra, que da hora. É, cara... Em quem me se acelerou? Só pra saber. Não. Cara, o líder, simplesmente, ele te olha assim. Você tenta dar um soco, ele dá uma desviada. Ele olha, ele é... Vocês são interessantes. Porém, você... Você tem minhas dúvidas. Eu posso colocar pelo... Somar inteligência, já que eu tenho o talento de somar inteligência no ataque? Como atributo. Cara, tem perícia pra isso, não tem? Quem que faz isso? É um poder, não é? É que eu não lembro agora o certo. Tem duas pessoas que fazem isso. Mas pra fazer isso, tem que avisar antes e gastar mana pra fazer. Ah, é gastar mana e avisar... É. Na próxima, se quiser tentar fazer isso, você pode. Não, não é isso. É algo de rerolar que você tá falando? Não. É que realmente, tem uma perícia lá que você fala, que você meio que bate com o cérebro, porque você... Você não tem força, porém você sabe os pontos certos pra bater, entendeu? Não, assim, as corpas corpos. Quando usar arma corpa corpo, você pode usar seu modificador de inteligência, em vez de... É, não, mas você usou sua mão, você falou. Ah, então tá. É, você não tá usando uma arma corpa corpo. Ataque desarmada, corpa corpo. Mas isso aí você pode colocar no ataque já, Matheus. Não precisa falar que você vai usar. Na ficha você coloca... Não, no machucinho tinha. E no machado já tinha. Bom, acho que é forma... Você tirou um 3. Você não ia... Mesmo que sumasse a inteligência, você não ia muito longe. Enfim. Ok, o druid agora, o cara ali, você vê que ele tá assim, meio intrigado, porque ele tá olhando pra vocês. Realmente, ele tá uma puta quando você chegar, que tá atrapalhando os negócios dele. Tá o rato ali fedendo do lado aberto. Porém, você vê que vocês, tipo, conseguem a atenção dele. A Fifi, a mulher aí do lado, vai ter dado outro soco. Mano, como der mesmo na tartaruga. É, cadê? Eu matei ela, que legal. Peraí. Caralho. Ai, velho. Ok, tá aqui. E ela, então, vai dar um outro ataque melee. Só pra ver se acerta, né? Vai saber. Né. É. Cara, você vê que ela tá começando a dar uns socos com um punho, porque ela não tem mais se ver que a mão dela, os ossos, já estavam meio quebrando, sabe? Sabe aquela cena do Invencível? No começo, que o Flash lá do universo começa a socar forte, ele começa a quebrar as mãos no peito do Homem-Man? Uhum. Tá quase aquilo. Ela começa a dar soco, você vê que, mano, ela não soca mais com a mão, ela soca com simplesmente um impacto, entendeu? Porém, tá lá, mano, gritando ali, porém, firmaça. E o monstro vai de novo atacar, então, nosso queridíssimo, cara, essa camisa de fusão aí. Caralho, esse bicho tá vivo ainda, mano. Mano, ele tá zoadaço, porém, mano, ele tá pra cima ali. Acerta? Acerta, com dúvida, acerta. Minha série é o 13. Ok. Então, e faz o first dude, por gentileza? Fazendo aqui. É, rolou o D4. Ih, agora, barra, rol, o D4. Ok. Toma, então, quanto que foi? 5, 8, 9, né? Cara, você vê que, então, ele, mesmo, dá aquela chifrada. Mano, ele mal consegue parar em pé. Tá, mano, o crano dele amassado, tá afundado mesmo, sabe? Tá meio afundado o crano dele. Porém, a pata tá quebrada ali. Porém, mano, ele continua gritando ali, bufando. Você vê que, mano, aquele grito que treme o ar, sabe? Você vê que é aquela com ódio mesmo. E continua firme. E ainda o arranhão que ele dá, você vê que arde ainda o arranhão, sabe? Dá uma ardida ali, porque você vê que, mano, tá ali os bichinhos que ele pisa. Ou de pé ainda. É, tá de pé. Beleza. E o nosso queridíssimo cara misterioso aí, ele vai olhar pra vocês... Pera que eu perdi... Porra, velho. Gente, é o seguinte, eu preciso de assistente. Quem quer ser assistente do mestre aí? Nossa, mano, é difícil quando tem muita gente, que se perde nas coisas. Tipo, eu já tinha marcado o que eu ia fazer, porém eu perdi, porque eu fui ver uma coisa do outro cara e sumiu. É, você não precisa fechar a ficha pra olhar do outro, dá pra deixar várias abertas. É, não, é o que tava no livro. É, melhor você colocar na ficha, amigo. Ai, caralho. É, então. É que eu tenho que dizer que eu meio que posso ter esquecido de fazer, tipo, real a ficha desse cara aí. Eu já tinha pensado nela, eu já tinha criado ela, porém eu achei que eu tinha feito já. E aí quando eu fui ver, eu tava lá ainda, eu só tinha apontado alguns atributos lá, coisinha básica só. Justo. É, cadê essa porra, caralho? Aqui, deixa eu pesquisar, vai. O que que você tá procurando, Lucas? Fala aí. Tá bom, é uma magia de teleporte. Teleport. Eu li ela aqui, mas eu não esqueci o nome. É porque a teleporte mesmo, o nível dela é alto. Tu deve tá procurando salto temporal, não? Que é tipo um dash. É alto temporal, isso. É que círculo? É terceiro. Eu acho que sim. Terceiro, né? Eu tentava dar uma olhada nas fichas. Magia. Lendas. Salto, salto. Manto, anular, poeira, servo. Ué? Viagem. Não. É uma magia de abjuração, eu acho. Abjuração, é. Eu só acho aqui. Soco arsenal, aliado, exame. Mano, foda-se, vai. Ele. Ele. Caralho, olha aqui. Filha da puta. Deu abrir aqui o livro, que eu acho uma abjuração. É, mano, tá mal aí, cara. É abjuração mesmo? Achei. Salto dimensional, isso aí. É de segunda. Segundo círculo, só que eu tava olhando a... As divinas daqui é, não é? Cadê? Tá. Ah, então, cara. Então, quando você vê a vez dele, ele pega, ele enfia a mão no rato, que tá aí aberto do lado dele, de vocês. Que ele, mano, ele tá, assim, ele simplesmente virou só pra vocês, porque ele realmente tava entretido com esse bicho aí. Ele pega, enfia a mão dentro, ele tira o que parece ser o coração do bicho. Ou algo nesse sentido. Tipo, realmente, é vermelho, é um órgão, é alguma coisa assim. Ele amassa, assim, ele espreme nas mãos, escorre aquele sangue pinga com ele. E ele, simplesmente, some. Só ele? E aí, enquanto ele faz isso, ele fala uma coisa, tipo, vocês são patéticos, porém interessantes, fortaleçam. E aí ele esmaga o negócio e some. É, ele foi pra muito longe daqui. Então ele tá só, só ele que foi, né? Só ele que foi, o demônio aí, o demôniozão e a bichinha tão aí ainda. Tá bom. Ok? E agora, é o Prior. Antes de mais nada, quer fazer outro teste de fortitude? Ó, é depois do Grimm, tá bom? Porque as que eu apaguei o token, a vez dele sumiu também. Merda. Eu apaguei o token do Rovingt e a vez dele sumiu ali. Então depois do Grimm, são os inimigos aí. Tá, agora foi eu crítico na magia lá. Ah, é. Então, 3D... É que eu não lembro agora, é o mesmo dano ou rolo de novo, né? Se você não gringou o PM, é 4D6 de novo. É 4, é. É que são 3 e eu coloquei mais 1. Então é 4D6 e toda vez, né? Então, de novo. 4D6. É, cara. Isso é enquanto eu não passar no teste, né? Isso, isso. É, tem que acertar duas vezes. Ele tem que passar duas vezes. Já passou uma, falta mais uma. Ó, gente, desculpa aí, cara. Era pra ser um pouco mais climático, porém... A tartaruga arrancando o dedão do cara me deu uma... Uma desestabilizada aqui. Tudo bem, cara. Tá me trancando, meu machado também tá desanimado. Caralho. Meu machado desanimado foi foda, hein? O machado tá assim, mano. Cara, de verdade, se não fosse isso, eu ia fazer você só derrubar. Só que, mano, você já tinha acertado a parede com ele. Eu tinha falado que ele tinha quase dado uma trincada no machado, porque você acertou com muita força a parede, sabe? E agora depois foi o casco da tartaruga ali que desmantelou o martelo de guerra. Então, né? Enfim. É. Beleza, foi. Prior, vai fazer o quê? Agora eu vou morder o bicho aí do meu lado, o bichão. O bichão, né? Ah, tá. Ok. Cara, você até tenta morder as patas ali do bicho, mas você realmente vê que é muito dura. É muito dura, assim. Mais do que um pé de um ser ali, entendeu? E você vê que é realmente dura ali a carcassa e o bicho não faz nada no bicho. Esteban? Opa, tô aqui. É... Eu vou dar dois golpes nessa mulher aqui pra desvinciar o mais rápido dela pra poder ajudar o pessoal. Lá vai a espada longa. Ok. E espada curta. Cara, é... Cara, você simplesmente... Simplesmente vê essa mulher em maneira que não tem nem mais mão direito, que ela tá realmente socando com toda a força, assim, do braço, o casco mega duro da tartaruga. E você vai lá e... Quer decapitar ela também? O que você quer fazer? Não, não. Só cortar. Nada de... Só cortar? Nada muito gore? Nada muito gore, não. Ok. Então, simplesmente, bate assim, né? Ela dá uma espadada e ela cai. No chão, assim, sem movimento, igual os outros. Ok. Já me posiciono. Tipo, como eu não me mexi, eu consigo chegar aqui? Ahn... Com... Aqui, nesse quadrado. Consegue, sim. Por causa que você vai entrar na linha do demônio aí, só que você vai estar movimentando adjacente a ele, então tá tranquilo. Ok. Ok, agora todo mundo tá literalmente flanqueando o bicho. Exato. Beleza, agora... Cai, por favor. Se esse bicho não cai agora, ele não cai nunca mais, cara. Um bom supremo. Ah tá, achei que você era uma espada curta. Jogou? Rapaz, eu não fui agora. Cai, você de novamente... Aquele amassado que você fez na testa do bicho, você, com a sua experiência, sabe que ali, provavelmente, tá quebrado. Tá zoado. Você vai lá e mete um... Eu não tô sabendo muito, mas... Eu não tô sabendo de nada. Tô em fúria. Eu tô gritando bastante. Eu tô gritando. Você nem fala. Você tá quase falando a linguagem desses... desses camponeses aí, que eles não falam palavras, eles realmente gritam como feras. E você... Então, você sabe que aquele ponto ali é o fraco. E, mano, quando você soca, você chuta? O que que você quer? Bater com um soco. Eu não penso muito dessa forma. Mano, quando você soca, a sua mão entra, literalmente, na cabeça do bicho. Quando você tira, sai com entranhas do bicho. Parece algum tipo de cérebro dele, ou qualquer coisa assim. E o bicho... cair morto no chão. Beleza? Então, vamos lá. Agora, só voltando pro Tempo Top. Tem uma pergunta. Diga. A magia que o cara soltou em mim é sustentada. Então, já era ou continua fazendo teste? Não, agora já era. Agora pode, pode, pode deixar. Já era, ele foi embora. É, o cara foi embora. Então, eu deveria ter tomado dano depois que ele foi teleportar? Seria um ótimo ponto, cara. Você levantou assim, apesar de matar de cima de uma cartaruga, você vai ter uma cartaruga muito inteligente. O Mestre Ogway não é Mestre atuando ali. É, pode voltar aí, formal. Eu não tinha reparado nisso. Eu achei que era determinado. Eu vi os números ali, eu achei que era tipo coisa de quatro, assim. e ficava, sabe, tomando por quatro, se não, se não, se não, se não, se não, isso aqui é até o cara morrer, mano. É, não, lógico, lógico, lógico. Beleza. Vocês veem aqui um baú, aqui do lado. E as crianças? As crianças, nesse momento, tem ainda duas, que estão meio que esmaiadas ali, você vê que ela tá de olho fechado. Duas estão ainda encarando vocês, assim, de olho aberto, nem piscam direito, sabe? Elas estão realmente em estado, assim, de, é catatônico que fala mesmo, né? Quando a pessoa tá bem em choque ali, sabe? E as outras, elas estão chorando um pouco menos e começam a falar, por favor, ajuda, ajuda, por favor. Posso morder o trinco? Não, não tem trinco não, é só abrir. Não vou puxar a porta. Vai puxar a porta? Pô, é muito mais legal a tartaruga salvar as pessoas, uns caras aleatórios aí, velho. Faz, faz, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso fingir que é um barulho de ré que você tá fazendo, que você vai morder o trinco, que vai fazer um barulho de ré, assim, dando um ré pra trás, tá bom, vai. Então a tartaruga vai lá, abre, e estão as seis crianças lá. As duas, agora, elas começam a encarar, aquelas duas estavam em choque, começam a encarar vocês, e começam a descer, tipo, uma ou duas lágrimas do olho delas, assim, sabe? Vou fazer pra elas. E ela, a criança, vai continuar chorando, vai continuar chorando, assim, e ela vai, assim, tá com medo de você, porque se uma porta é uma tartaruga que tá abrindo a porta pra elas, então, assim. Eu vou olhar pro meu grupo, querido, aí, que está mais longe daqui, na verdade, todo mundo perto agora, né? Todo mundo mais perto. Eu vou ficar olhando pra eles até alguém me colocar lá dentro, pra eu chegar mais perto. Que é alta aí, imagina. Não é no chão. Ok. Tá, o game, é, 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 tipo, meio, é, 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 é a altura do chão, entendeu? É verdade. Ah, você consegue subir um degrauzinho, consegue. Ah, então eu vou subir lá. Tá, a criança, com as duas que eu estava chorando, eu vou voltar a chorar. Ai, a tartaruga, ela, 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 ela mordeu ele, ela mordeu. E aí, e aí, as crianças começam meio que chorar ali perto de vocês e gritar por ajuda e olhar pro pessoal que tá simplesmente encarando uma tartaruga abrir a porta e olhar. Eu, aí eu vou... Eu estou empolhoso com o sonho. Ah, calma, agora eu vou... Dá pra identificar o nome das crianças? Tem alguma coisa falando delas ou não? Não, nada, nada. Tá, então eu vou, no momento que eu entrar na jaula, eu vou voltar de forma normal, tipo, perna cruzada, assim, em borboleta. Vou puxar na minha bolsa a espada da criança, do... Como é que é o nome do rapaz aqui? Rapidão, rapidão, a jaula não é muito grande não, é tipo umas crianças. Melhor ainda. Então eu tô, tipo, todo torto na jaula. Caralho, eu achei que eu tô apertado. Eu vou pegar com muita dificuldade a espada do Thais Hoff e da minha mão, assim. Ok. Todo torto, assim. Thais Hoff, quem que é de vocês? Ah, tá apertado aqui. Alguém pode abrir mais a jaula e quebrar ela, por favor, velho? Uma das crianças que tava em choque, ela olha, assim, e começou a chorar, ela... E ela chorando, assim, desaba, chorando e vai agarrar a espada aí. Você consegue pegar aqui? Eu não consigo estender o braço, cara. Ela vai lá, pega a espadinha dela e abraça, assim, e começa a chorar. Vocês... Vocês vieram pra nos salvar. É, eu tô tentando. Alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, velho. Eu me dou um puxão nele, por trás. Por trás da garrafa. Precisa fazer teste de força pra tirar ele ou pra abrir... Ah, quebraça de lado. Tá de boa, só... Só... Vai dizer, só passa um teste aí, um minuto. Eu pego a força pra um lado com a mão e puxa. Peraí, peraí, quem que vai tentar puxar ele? Eu e o Info, cada um de um lado. Para lá na cidade, velho. Ah, por favor, façam força os dois. Vai mesmo. Os dois. Tô lá na cidade, ó. Fudeu. Não, cadê o... Cadê o crime? Overgrey. Calma, é que a ficha tava lá em... Ah. Cara, aí é forte, eu caí, ele não usa nada. Quando ele te tira, você voa na... na mesa, a mesa não vira em você, só porque o Matheus foi fraco, ok? Porém, voa um sanguinho ali de rato morto em cima de você ali. E um pedacinho de intestino cai assim, um pouquinho assim, tipo... Caralho, velho, pra que tudo isso? É só por saco de delicadeza. É. Ok. O Matheus pode puxar, não especificou como. Tá, dá uns brinquedos pras crianças calmar aí, velho. Eu pego na minha mochila e passo a boneca e a colher. Tiro a boneca e a colher. Ok. Eu tô escutado aqui, velho. Tá. A outra criança que tava... Tipo assim, vamos lá, peraí. Enfim, vamos lá. Duas crianças em choque, duas chorando e duas esmaiadas, ok? Uma que tava em choque é o cara da espada. Uma outra, uma que tava chorando, ela para e fala, eu posso, eu posso pegar? Pegar o que? Calma, calma lá. É o FBI, FBI. Pegar o que? Calma. Um brinquedo aí, uns brinquedos. que suzú. É, calma. A boneca e a colher que eu tinha achado que era das crianças. É a menininha, a menininha que tava chorando. Ela vai lá, então pega a bonequinha e abraça assim, ela para de chorar. E a outra que tava chorando também, pega a colherzinha e abraça. Mas o que é que a espada está suave agora? Então, vamos lá. Agora, vocês têm das seis crianças, duas ainda estão aí caídas no chão, porque simplesmente ignoraram, elas estão a mimir e vocês deixaram ela aí. A gente ignorou. Tá de boa, eu sei. Duas, as duas estavam chorando, as duas, na verdade, uma ainda tá meio chorando ali no canto, uma tá com a boneca, uma tá ainda em choque e a outra tá abraçada com a espada. Acertei? Eu... Falta alguma coisa? Não, né? Mas enfim, basicamente, vocês têm duas crianças esmaiadas e eu me enchoque, ok? Ok. Beleza. E aí? Eu tento me aproximar e digo... Eu faço queimando realmente mãe ou pai, só que a criança vai tipo... Tipo, tentando acalmar a criança e eu digo calma, calma, pequenos. Não se preocupe. Qual? Ok. Ela, assim, uma outra que tá ainda meio chorando assim, ela para. Vocês realmente vieram nos salvar? Esse homem, ele fez coisas aqui, a gente viu tanta coisa e ele falou que ia fazer com a gente. E ela volta a chorar. Ele chegou a fazer alguma coisa com vocês? Tenha calma, tenha calma. Ele chegou a fazer alguma coisa com vocês? Mano, tá chorando. Venham. Podem sair da... Eu estico a mão e digo... Venham. Podem confiar. Iremos levar vocês de volta aos pais de vocês. Tá bom. As três, assim, com brinquedo e tudo mais, elas saem. Porém, ainda tem uma outra que só tá encarando você, que ela tá realmente meio em choque ainda e as duas caídas no chão. É, eu aproximo... Eu me aproximo da que é um anão e dou uma machadinha pra eles. Pra ela. É... Ah, pode ser. A... Ou que era anã ali, o anão, ele fica... Ele era um choque. Você pode se aproximar do que tava em choque, então, e mostrar a machadinha. E na hora ele... Não, não te problema. Ele pensa assim, meio que chora, e pega assim, e ele meio que... Ele não fala nada pra você. Ele só sai correndo da jaula pra se juntar com as outras crianças. E agora, então, quatro crianças pra fora que, assim, estão meio chorando, meio ali, mais ou menos, e duas esmaiadas dentro da... da... da jaula. várias das crianças só pra avisar, várias das crianças têm machucados, assim, tipo, arranhados no rosto, as mãos, assim, estão meio vermelhas e meio sangrando ali, tá bom? Eu peço pro Prio analisar os dois que estão deitados, pra eles ver se eles forem envenenados. Eu vou analisar, mas vocês podem fazer uma forma pra mim? Eu vou uma baixinha aqui, vem cá, chega perto. Vocês podem tirar os três cadáveres e dois humanos que estão aqui pra nos assustar ainda mais, crianças? Vou tacar fogo, pelo menos. Eu... Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lá e vou puxar os cadáveres pra longe. Beleza. Você vai fazer o quê? Porque, assim, a sala não tem muito espaço aí, tá pra... Quer dizer, vai, assim, tem uma mesinha aqui no canto, assim, da sala. Dá pra eu explodir essa jaula, abrir ela mais? Ela tá aberta já. Não, eu quero, eu consegui entrar. Ah, não, então, é ela, pensa, pensa o seguinte, é uma jaula, ela é comprida, porém, ela é baixa, em altura, entendeu? As crianças conseguem, assim, abaixar uma ou outra ali, abaixa um pouquinho e fica numa, tipo assim, consegue ficar em pé, cabem elas, assim, todas dentro, porém, abrir ela em altura, não dá assim, se quiser fazer uma força aí pra tentar arrancar o teto dela, você pode tentar, é meio dificil. É encaixado o teto? Como é que é o teto dela? É... Cara, ela, ela assim, é de madeira, tá bom, e ela é pregada, porque não é um negócio muito forte, tanto é que nem cadeado tinha, porque o cara não precisava, entendeu? Então, ela assim, se você fizer uma força bem ali legal, você consegue... Eu quero dar uma alavanca com o meu tridente, no negócio em comum, no teto? É... Não, você não consegue, ó, deixa eu até desenhar a jaula assim, em perspectiva, pra você imaginar. Ela é tipo assim... Não dá, não precisa dizer, eu consigo analisar de onde que eu tô, elas que estão desmaiadas, duas que estão desmaiadas? Você consegue, né, se curvar ali, entrar na jaula, e botar assim, a mão, tipo, no pescoço delas ali, pra meio que vir pro pulso, e tudo mais. É, eu vou ver os sinais vitais, primeiro dos dois. sinceramente, assim, você consegue ver que as duas estão vivas, tá, mas algo mais afundo aqui, você tem que fazer algum teste aí, pode ser, pode ser cura mesmo, só pra ver se... Dois curas já pras duas? Dois curas pra cada uma, isso. Ok, a primeira você vê que ela, cara, ela, você meio que mexe um pouquinho nela, e você vê que ela tem um roxo, do lado da cabeça. Tá. E aquele hematoma, você vê que pode ser alguma coisa, realmente, ela tomou uma coronhada e desmaiou. A outra você não consegue, assim, se ela meio que olha, meio de longe ali, ou seja, de longe, por fora assim, mas você não consegue adivinhar, você só sabe que ela tá desmaiada, é que ela tá viva, e tá desmaiada ali, entendeu? Beleza, eu vou voltar pra galera que tá lá, que provavelmente queimando os corpos, que eu falei. Falar, gente, as duas estão vivas, acredito que um repouso aí, a gente conseguir carregar até a cidade, ela fica zerada. Só que a gente tem que ser rápido, não sei qual que é a gravidade da situação. E vai ser difícil andar na estrada com seis crianças. Eu carrego duas. Será que a gente não acha o método mais rápido de passar a cidade aqui? Acho difícil. Porque se a gente for andar numa trilha ou na floresta com seis crianças, vai dar merda. Com certeza. Assim, a gente pode tentar explorar mais aqui da caverna, porque tem mais espaços, e ver se não tem algum tipo de carroça ou coisa do tipo. É, mas o que a gente faz com as crianças? Não pode deixá-las aqui. Aí é que tá. Alguém tem que ficar pra defender, ou dois ficam pra defender, e dois vai. Eu posso ficar aqui. Não tem problema, não. Eu também fico pra aproveitar e ficar tentando reparar o machado. Aproveitou essa jaula pra vocês, o machado. Algum de vocês tem algum bálsamo com vocês? Ah, gente, tem um bauzinho aqui, só pra avisar. não sei se eu já te falei. Eu vou vasculhar. Vai vasculhar? Ok. Dentro desse baú, vocês acham... Ahn... Peraí, cadê? Vocês acham realmente poções dentro ali. Só que assim, quando você abre, você vê, cara... Faz um... Quem abriu o baú? Eu. Faz uma fortitude aí, por favor. Aê, galera. Agora é a hora que o Ift me assustou um erro crítico. Não. Ah, tá bom. O pai é brabo. Quando você abre, só no cheiro de carniça, porque assim, você vê umas poções ali que dá pra identificar rapidamente o que são cada uma, porém, cara, elas estão forradas, tem em volta órgãos de animais, tem entranhas, tem, sabe, órgãos mesmo, assim, e muito sangue, muito, muito sangue, muito sangue, assim. Você vê que realmente o cara tava analisando alguma coisa e ele guardava nesse baú aí algumas poções aí que talvez ele fazia, não sabe como. E também esses órgãos aí que talvez, assim, como eu disse, ele quando foi usar fazer o teleporte, vocês perceberam que ele usou, ele espremeu um coração. Então não se sabe se ele realmente ia usar essas entranhas pra alguma coisa nesse sentido. E ele andava também com meio que forrada a roupa dele, tinha muito sangue, tinha muitas entranhas e órgãos, etc. Então, mas você, como um cara muito forte que é, você não, você não vomita em cima das poções, ok? E você acha, vamos lá, bálsamo de cura, você acha um D4, você acha três bálsamos de cura, poção de mana, você acha um D4 também, uma poção de mana e tinha alguma outra coisa que tinha um negócio que é kit de cura, não tem um negócio assim? Não sei. Existe o kit de medicamentos, mas é um item usado pra ajudar a fazer o teste de cura. Mas o item mesmo que cura é o bálsamo e a poção. É kit de medicamentos, tem no livro aqui, de fato. Kit de medicamento, né? E você acha também, então, também um D4, tipo uns kitschizinhos, que tem tipo gás, essas coisas assim, tá bom? São, acho um 2, beleza? E fora, lógico, os órgãos. Você quer levar os órgãos também? Não sei, talvez em fúria eu comi esses órgãos. É, eu posso comer esse bagaço aí, se eu quiser. Eu falo, a pessoa tem uns órgãos bizarres aqui, não sei se alguém vai querer, mas eu achei três bálsamos de cura e uma poção de mão. Deixa eu abrir uma marmita pras crianças aqui, véi. As crianças estão perto, não estão? Você falou isso alto. As crianças, mas pelo menos umas três delas ali, você vê como que voltam a chorar ali, tá bom? Eu vou abrir uma marmita lá. Quem tá com fome? Você não, véi. Fica aí de boa. Ai, ai. Vou abrir uma marmita pras crianças. Beleza. Ai, ai, ok. Então, vamos lá. Então, voltando ao cenário. Achar esse baú, tá nessa sala grande. Tem uma jaula de madeira aí. Tem os ratos mortos em cima das mesas. Os bichos, os carinha mortos aí com umas armas. Eu olho pro pessoal e pergunto se eu posso usar uma das curas. Tem um demônio morto também no chão, né? Eu passo uma das curas pra... É, e tem também o... E as seis, e as seis criancinhas aí que estão com vocês, sendo que duas estão... Vocês deixaram as crianças que estão no chão no... Esmaiadas na caverna? Como que foi? Eu tô aqui comendo uma marmita, coisa. Ah, não, não. Mas as esmaiadas, eu digo. A esmaiada tá lá dentro. Tá lá dentro ainda, beleza. Ok, e aí? Querem fazer o quê? Se a gente passasse um pouco dessa cura nas crianças que estão... É... Esmaiadas. Será que... Ajudava um pouco? Eu não quero... Elas não acordam. Eu posso te indicar onde tá o machucado que eu achei, mas não sei se vai fazer algum efeito. Eu não sei o quão grave que é. Tem que levar pra alguém que é especializado no assunto. Tá. Enquanto isso, o que foi que tu passou pra me, IFT? Qual foi a cura que tu passou? Passou. É... Um D4, é? Ou é... Dois D4? Dois D4. Ah, não me lembro. Dois D4? Barra Rol, dois D4. Ok. Curei quatro. Beleza. Ok, e aí? Vamos fazer o quê? Vamos ficar aí? Vamos investigar mais? Eu uso o boss para você, eu não penso. Eu chamo... Eu chamo o Green para ir comigo. Ele usou nele. E... Pera, não, pera. Ele usou nele? Usou nele, ele falou que ia curar ele, não foi? Foi, não. A que eu pedi a primeira foi pra mim. Pô, Estevam, achei que você ia curar as crianças, velho. O que você tá fazendo, cara? Pô, velho, elas estão desmaiadas. Você tá dando a inteira aí, velho. Tá se pôr por quê? Sim, não tem outra. Mas são duas crianças. Tem dois bálsamos aí, dá calma. Tá bom. Eu passo de dois pro Bruyden. Vou lá tentar aplicar no roxo que eu vi lá e tentar consertar algum ponto ali que eu acho que seja machucado. Põe dois cura aí, por favor. Dois cura, um pra cada que você vai aplicar ali. Enquanto isso, eu chamo o Green para vir comigo. Ah, e o cara tem um kit de medicamento aí também, né? Sim, tem um kitzinho. Vou falar o... Dois, na verdade. São dois kits. Que nome do rapaz, mano? O... Caim? Caim. Sim. Me empresta esse kit que você encontrou aí. Eu passo os kits. Eu só preciso de um, só pra ficar com o outro. Eu não tenho muito conhecimento em medicina, então. Eu só não consigo usar um. Só tenho duas mãos. Ok. É... Vamos lá. A primeira ali que tá com o hematoma na cabeça que você identificou. Você consegue ali usar um pouquinho do kit ali, você passa... Cara, ó, assim, gente, só pra avisar. Eu não manjo muito do kit. Pra mim, é uma parada meio mágica que ela realmente você pode passar no hematoma, absorve e dá uma melhorada. Tá de boa isso? Vocês acham que é muito viajado? Vai da sua, amigo. É, eu acho que é de boa. Então, você passa um pouquinho ali no hematoma, tudo mais. Aí você vê que dá uma clareada até e a criança dá aquele, sabe, aquele suspiro, assim. Ela olha pra você. Você tá de máscara? Não, eu tô sem nada. Tá sem nada? E a criança consegue gritar. Ai, o monstro! Socorro! Socorro! Não, o monstro não. Brinca com a luzinha. Vou evocar uma luz. Vou evocar uma luz. Vou evocar uma luzinha? É. Você gosta de luz, ó? Tem um pouco de mágica? Ai! Eu vejo qual a reação da criança. Um, ela vai achar que isso aí é um equipamento que você vai pra poder abrir ela. Dois, ela vai achar bonitinha a luzinha. Como é que uma luz abre uma pessoa? Caraca! É uma criança muito assustada. E ela acha que você, inclusive, é o cara que tava com a máscara de servo na cabeça. E ela, não, sai! Socorro! Socorro! E ela começa a gritar muito e começa a, tipo, te bater, assim. Ó, seus amiguinhos tão ali, ó. Corre pra eles. É... Ela chega, ela olha, assim. Eles tão soltos, né? Tão fora. Ela chorando, assim, ela grita, ela passa pra bater, ela para, assim, aos poucos. E ela, que, 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 quem é você? Sou o Prior. Muito prazer. Você, você, você não vai me matar? Não, eu tô tendo uma comida pra vocês ali, ó. Vai lá pro começo. Ele tá sem comer, você vai lá com o tempo, velho. Aproveita lá que suas amigas estão comendo. Ela levanta meio encarando você, encarando os outros caras aí. Tem um cara sem camisa até que ela tá achando meio estranho ali. Ela olha lá, tá bom. E ela chega e corre, e corre pras crianças. Pera, 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 pera. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tá, hã? Você sabe o que aconteceu com o seu amiguinho aqui? Eu não, eu não sei. Quando eu desmaiei, ele tava acordado ainda, mas eu não sei. Eu, assim, o que eu vi, na verdade, é que eu tentei abrir a porta, porque eu fui, eu fui tentar correr, tentar ajudar os meus amigos, porém aquele monstro malvado bateu em mim e eu desmaiei. Então eu não sei. Tá, mas não sai correndo agora não, tá? A gente vai levar o seu pra segurança, espera ali pros amigos, a gente vai ver se o lugar tá seguro e espera. A gente vai ficar aqui com vocês, só que dois de nós vão lá ver o que tá acontecendo no resto da caverna, tá bom? É, a criança corre assim lá, tá bom, tá bom. E ela corre pra cima dos amiguinhos e se abraça um dos amigos ali. Gente, cadê o brinquedo dessa criança aqui no seu nome? Eu esqueci de perguntar. Não tinha uma pipa na mão do ano. Ah, é, tinha uma pipa também, não tinha? Eu pego o couro de cascavel, é uma pipa mais radical com isso. Eu pego o couro de cascavel. Ok. Você vai dar pra essa criança que acordou agora? Não. Ok, ela pega lá. É, pra mim? Que que é isso? Eu, eu, desculpa, eu não quero, eu não quero atrapalhar. É uma pinta, criança. É um brinquedo. Ok, ok, obrigado, muito obrigado. Ensina ele a brincar, ô Green, pelo amor de Deus. como ensina a brincar de pipa aqui que não tem vento se pô cu a gente da uma caverna tem vento pra caralho sempre não, não tem todo vento aqui não e é meio fechado alô? alô 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 faça um força pra ver a força do seu pulmão alô alô na verdade é com o green porque se precisar montar ou pensar em alguma coisa de montar É melhor alguém que use o cérebro do que a força Ah, tá bom então Ó, você Gring A criança meio abraçadinha Com essa assustada pra caramba E aí vem um anão barbudo Com um cotoco na mão Olha assim pra ela e fica Assoprando o peito dela Porque tá onde tá a pipa E ela chega E ela pergunta Moço, o que você tá fazendo? E vem as licidurinhas malucas Eu não preciso brincar agora Obrigado, mas eu vou ficar com a minha pipa Aqui e quando eu tiver lá fora Eu brinco E ela começa a chorar de novo E a outra criança tá aqui dentro E a outra criança, você Você meio que pega ali o que Começa a analisar ela um pouco ali E ela Tá desmaiada ainda, você realmente não consegue Identificar ao certo o que foi ali Ou pelo menos que essas 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 Esses equipamentos Que tem agora aí Realmente não vão ser o suficiente Pra 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 Que tava, até aquele outro quarto, onde tava os lobos. Então, você não queimou nada, né? Eu não tenho como queimar, cara. É. Ô, gente, aqueles corpos que tavam aqui, vocês fizeram o que com eles? Tem uma roupa sobrando deles lá? Queria fazer um cobertor aqui. Não, tem roupa sobrando, não. O que se a gente fizer o cobertor com a pele desse build aqui? Tu vai realmente querer... Não, vai na outra sala, né, velho? Pelo amor de Deus! Aliás, ô, Druida, você aí que tá me desenvolvendo com a natureza, faz um conhecimento, por favor, quando você tá avaliando aí, fazer um cobertor com o bicho. Ok. Sete. Cara, você olha e realmente, você acha que ele tem um couro ali, que talvez esteja meio... Pode estar meio estranho ali, assim, que é um bicho que você nunca viu muito bem, porém talvez realmente você consiga fazer um couro ali e tudo mais, coisa básica ali. Então, leva aí pra outra sala, velho. Tira o couro dele e a gente faz o cobertor. E, Otanatos, a sua intenção é realmente levar pra sala longe do corpo dos carinhas? Ou é só pra uma sala ali? Porque tem essa outra sala mais perto aqui, que é onde a sala que tava vazia, que possivelmente tava os ratos. Ah, eu posso levar então pra lá. É até mais rápido e eu conseguiria levar todos. Isso, isso, porque senão você vai ter que arrastar lá pra lá e demoraria um pouquinho. Mas beleza, então. Sim, enquanto isso, eu tô indo com o Grimm olhar o resto. Ixi, melhor que você tá morrendo. Vamos lá então, rapidão. Então, recapitulando. Então tem cinco crianças aí, e mais uma esmagada, certo? Uhum. E ele vai fazer o que agora, então? Que senão você vai arrastar ela, arrastando. Vai dar um trabalho ali, porém vai ficar meio mais ou menos, entendeu? E também não é muito ruim de não. O seu intuito é, quando faz um teste de perícia, você pode receber um ônibus, igual você pode fazer inteligência. São mais três funções da aula. Então, qual conceito? Você vai ter que fazer um carrinho pras crianças dentro? Montar um carrinho pra levar as crianças. Todas as crianças? Pelo menos umas quatro, outras duas sobem nas costas do... São três, certo? São três que é de inteligência. Aham. Você consegue, então vai lá, você improvisa no carrinho. Assim, uma rodinha meio quadrada. Um negócio de segurar meio pequenininho, porque não conseguiu pegar tão bem. Vai ficar meio difícil e assim, só vai caber, cara. Deixa eu ver. Só vai caber. Nada as condições aí do seu negócio. Um D6, um... Não, um D3. Um D3 mais quanto? É, um D4, vai. Um D4. Por conta do... Pra ver quantas crianças. Porque assim, se não fosse da hora, eu falava que as 6 cabiam, entendeu? Mas foi um... Foi um 15 e um 14. É, vai. Vai um D5 aí. Vamos ver quantas crianças aí consegue, certinho. Ela... Você consegue, ela. Coloca quatro crianças dentro aqui do negócio. Entendeu? Duas ali. Eu falo, vamos colocar a criança que tá desmaiada. Por favor. A que tá mais machucada. A desmaiada, você vai arrastando no chão, tá ligado? A que tá... A outra que tá desmaiada, que ainda tá machucada. Aí eu falo. E... É, falos. Escolham qual de vocês... Qual dos outros... Mais duas áreas no carrinho. Quero saber quem é a criança mais forte aí de todas. Caralho. Vai fazer o quê? Vai fazer as crianças duelarem? Quero ver quem de vocês pula mais alto. Deixa eu perguntar. Caralho. Caralho. Ok. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembrar as crianças aqui como são. As raças... Eu não lembro. O anão não tava desmaiado. E os outros dois eu não lembro. É. Ó, vamos lá. Gente, tinha... Era como que eu tinha falado? Era humano. Dois humanos. Um anão. E os outros três eu esqueci. Eu acho que tinha um dalã no meio, né? Que eu tinha falado. Eu pergunto. Eu dou uma cutucada. Ô, Estevão. Você anotou? Você anotou? As crianças... Não, não. Não precisa. Você consegue reconhecer. As crianças são três humanos, um dalã, um anã e um elfo. Beleza. Então vamos lá. A mais frágil de todas. O elfo está desmaiado no chão. É o elfo que está desmaiado. É o elfo. Então está desmaiado. E o resto é anã, dalã, humano, humano, humano. Ó. E aí nessa então que vocês falam... Vamos lá. A que estava machucada, a que estava desmaiada, que acordou... Era anã. Então ela também vai porque os dois que estavam machucados... Sobem no carrinho pra não ter que ficar andando. Calma aí, pô. Calma aí. Deixa eu fazer a minha pergunta aqui, cara. Por que você está botando as pessoas no carrinho, velho? É, a anã está meio que caminhando assim, meio que chorando com a colherzinha dela ali. E está indo para subir no carrinho improvisado aí. Crianças, eu quero todo mundo que consiga aí, fique de pé. Cara, todos conseguem. Todos estão de pé, inclusive. Algum está mancando, algum está meio torto. Cara, é... O humano. O humano, você vê que ele está meio ali, que ele machucou o pé, provavelmente, quando foi trazido. Quando foi trazido a força ali, ele machucou o pé. A maioria, na verdade, tem machucados mais nas mãos. Porque talvez tentando lutar, fazendo alguma coisa. E tem o cara lá, que é um... Um outro humano, ele era o que estava com o hematoma na cabeça. Aquele ali, então, que está meio zoado, eu já coloco também, gente. Tá, então... Ok, então o carrinho. Então o cara do hematoma, o humano do hematoma. O que está desmaiado. O que está desmaiado. A anã. Que estava desmaiada também. Ok. E quem mais? E aí sobrou a Dallan. Quantos espaços tem que eu estava arrumando a história lá? São cinco. É quatro, quer dizer, quatro. Quatro espaços. Sobrou mais um espaço. Um espaço. Você tem dois humanos e uma Dallan. Aí eu falo, essa vaga é com vocês. Vocês quem? As crianças? Vocês quem? Eu viro, falo pro Druida, pro Pringor, pro Estevani, porque eu sempre esqueço o nome que não colocou o nome no Rogue. Eu posso levar uma criança na minha escola de tartaruga. Eu posso levar duas crianças, cara. Você sabe quanto de fossa eu tenho. Quem queria passar de tartaruga de vocês? Quem gosta de tartaruga? Mano, as crianças, elas estão assim, meio com cara de choro ainda. Porém a Dallan, ela chega, ela meio que levanta a mão meio tremendo assim, sabe? Show. Então eu levo a Dallan. Eu gosto de animais. Ok, então você vai se transformar em uma tartaruga? Ainda não, na hora que a gente for sair. Ok. Eu falo, melhor você guardar essa força pra puxar o carrinho. Eu posso puxar também, eu acho. Só que vai bem devagar, amigo. Você sabe que é uma tartaruga, né? Não, deixa que eu puxo o carrinho, isso aqui vai ficar cinco anos. Gente, sobrou um espaço, tá, no carrinho. É, tem um espaço ainda aí. Não, ainda sobrou duas pra um. A gente ainda tem que resolver os dois humanos. Caim, você não consegue levar um na garupa e a gente coloca outro no carro? Pode ser. Eu consigo levar um comigo, gente. É verdade. Deixa eu ter, é verdade. É só sobrou dois, não? Só isso, tem os dois humanos. Tipo, tem a Dallan que vai com você na tartaruga. Um vai no carrinho e o outro aí você decide quem carrega, velho. Eu carrego os dois, pronto. Tem dois sobrando, eu carrego os dois. Não, pô, não precisa carregar dois. Tem espaço no carrinho ainda. Ah, tá, então pronto. É, o... Nesse que vocês estão discutindo, tipo, literalmente... Tentando saber quem que vai na criança ou não. O Taisroff, que era um que tava em choque com a espadinha lá, que tem uma espadinha com o nome dele. Ele fala... É, é, é... Moço, eu posso ir a pé, se vocês quiserem. E aí eu... E o... E o Agile Whip, ele pode ir no carrinho, nessa vaga que sobrou. Ah, descansa aí, velho. Você com essa espada aí, a gente vai precisar de você com sua força no máximo. Eu faço... Você não precisa da minha ajuda? Opa, lógico. Você vê o olho dela brilhando, assim. Ela pega já a espadinha, assim, sabe? Eu vou chegar pra cochichar pra ele e falar, ó... Tá vendo aquele cara ali com todas as espadas ali, ó? Sim, sim. Você é mais forte que ele, velho. Você queria falar, ó, não, mas você é mais forte que ele. Opa! Tá bom, tá bom. Eu vou chegar com o filho. É que você fique no carrinho. Ele tá no carrinho? Não, não. Ele se voluntariou pra ir a pé. E aí o amiguinho dele, o mano... Mas ele ia ser carregado. Não, não. É que ele ficou... Na verdade, ele foi um das duas que sobrou. Entendeu? Tem três já no carrinho que subiram. Aí sobrou a Dallan e esses dois humanos. A Dallan, você falou que vai levar nada de tartaruga. Sim, certo. E sobrou os dois humanos. Um que tá meio ali meio chorando e esse com a espadinha. Entendeu? Aí, nessa que você tava te cotindo, o com a espadinha falou que pode ir a pé e o amiguinho dele que vai no carrinho na vaga que sobrou. Ô... Oi. Diga. O que tá com a espada, ele... Eu olho pra ele. Pois vamos fazer assim. Eu tiro as minhas duas espadas pra você não se machucar. E você, junto com a sua espada, vai nas minhas costas protegendo a minha retaguarda. Tá bom, tá bom. Pode ser? E aí, qualquer perigo, eu vou avisar você. Eu vou avisar. E ele dá até um sorrisinho ali. Você vê que ele ficou realmente feliz de poder ajudar você aí na sua batalha. Ok. E aí, então... Beleza. Ok, então. O Agilip, que é a outra criança humaninho ali que tá também meio em choque ainda, ele vai no carrinho. E o Taisroff, da espadinha, ele vai no... É, no... Nas costas do Esteban. Beleza. Eu vou falar, eu olho pra todas as crianças. Aí, gente. Sem ficar com inveja da amiga e da Alan, qualquer coisa a gente reveza, hein? Eu vou virar tartaruga. Ok. Duas das crianças que eu não gritei assim, ai! Sabe, tipo, de susto, assim. Assustaram com você virando uma tartaruga. Porém, a Alan, a Alan tá mais acostumada ali. Ela fica de boa. Ela se vê quase um sorrisinho saindo dela. Ela ainda tá em choque, tá meio zoada ali ainda. Porque, né? Pensam as coisas que eles ficaram vendo aí. Porém, você vê que ela vai lá e já sobe em você ali, na tartaruga. E meio que, tipo, de abraço, assim. Meio deitado, assim, de bruxo. Vai ser o parceiro mais lento da vida dela. Não, porém, aquela tartaruga é extremamente lenta. A gente vai ficar normal, né? A gente vai esquecer a voltar com barma. Maior do que a do anão. É, bom que ela já vai chegar lá treinada, já. É, mano. Eu vou chegar lá, já vou ter cidadas como mortos. Eu já tô indo, já, pra ganhar tempo pra galera, tá ligado? Já tô indo. Tá bom, então, todo mundo aí tem uma montaria. Ou algum tipo de montaria. E vocês vão, então, diretão pra saída. Ou não, vão querer olhar ainda a caverna. Pra saída. Pra saída. Então, vocês saem. Opa. Vocês saem da caverna. E, lá fora, então... Quem que tá levando o carrinho? Quem que tá empurrando o carrinho? É o Caim? Caim. Ok, então, o Caim vai levando o carrinho aí, bonitinho. O... O... O Leandro Tartaruga tá aí. O... O Esteban com a criança não dá nas costas. E o Grim chorando por causa do martelo? O que que você tá fazendo? Caminhando. Ok, tá caminhando ali junto. Meio unirinho, unirinho, unirinho com... Com... É... A gente tá passando perto pra esse bagulho aqui. É uma pá, né? E... É... Tem uma... Onde que você tá falando? Aqui onde a gente tá na porta. Isso, aí tem uma pá. Uma pazinha. Eu vou... Tentar pegar pra cá. Vou acabar com a cabeça. Acabou. 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 Eu quero arrastar até o anão aí. É o anão? Que anão? O Grim. Ah, tá. Ok. Eu não posso falar. Só arrastei e soltei do lado dele. Pega lá. Ah, eu acho que entendi. Eu pego e... E... Que papá. Aí, resolvido. Beleza. Pode ser. Ok, então na hora que vocês saem... Vocês... Pô, qual que é o dono na pá? Cara, sei lá. Ver uma improvisada, provavelmente. Uma improvisada. Pode ser, sim. Ah, gente. Pode seguir. Eu tô procurando aqui. Ok. Ah, você procura? Valeu. Vocês estão saindo. Vocês vão pelo mesmo caminho? Vão querer procurar uma trilha? Como que é? Pelo... Tentando... Indo pelo caminho, mas tentando desenhar de tronco. Com os... Muito... Troncos maiores pra... Pegando um caminho mais plano. Sem muita obstáculo. É... Beleza. Vocês... Vocês estão seguindo pelo caminho com as crianças. Crianças no colo. Crianças no carrinho. Tem criança ali olhando. E... Estevão, você vê que a criança no seu colo realmente tá se empolgando. E vocês seguem tranquilamente. Vocês vão lá. Vocês veem que... Escureceu um pouco mais já, tá bom? Você escureceu. Porém, por sorte, você realmente não encontra nenhum... Nenhum... Nenhum perigo aí no caminho. Vocês veem, lógico. Um bichinho ou outro ali aqui. Porque ele é até de noite. Oi? Ufa. Ainda não se deu 32. Eu vou ter uma possibilidade aí. Descontar a ração? Oi? Descontar a ração? É... Descontar a ração? É que assim... Vocês foram lá de dia. Vocês chegaram lá de dia sete umas três da tarde. E estão voltando agora umas sete da noite. Eu acho que não é necessário, não. Vocês estão de boa. Só quando realmente for se hospedar, assim... Dormir e tal. Você se conta. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Pode deixar aí. Tá. E... Ah, aliás, Leandro. Quando você passou ali, que você tava se enfiando meio da floresta ali, tipo, entrando... Um dos corpos tava comido, realmente. O pranichos lobos lá que você jogou, eles acharam isso daí. Ou talvez seja o ratinho com a família dele. Bravo. Você vê ali que teve alguma coisa. Enfim. Temos dois ratadutos também que passaram aí. Provavelmente. É, porque, pelo menos, ele tinha falado da família dele ali, então, realmente... Não, esse aí é outro ratinho pequeno. E eu pôr alguma coisa que tremei na mesa aí. É, fui eu. Ah, tá. E depois tinha aqueles dois ratos maiores lá. Perdão. Aí depois os lobos. Ah, tá. Verdade, isso. Não, não. O que eu tô falando ali que você pode... Ah, pode ser também. Pode ser esses dois aí que também passaram correndo. Enfim. Beleza? E vocês, então, vão... Ahn... Peraí, deixa eu tirar aqui já essa porra. Nossa, como é bom tirar fog de coisa? Ah, não. Ih. Por algum dia ninguém vai abrir minha ficha no Roll20 no tablet. Peraí que eu esqueci de trocar o negócio. Ah, eu nem abri. Eu tô usando... No alt-time. Ah, eu vou ter que usar também. Porque o meu não tá aparecendo mais pra... Eu clico pra abrir a ficha e parece uma... Pra algum negócio. Bom, beleza. Vocês estão chegando aí na cidade, lá pelo caminho. Passam de novo pelo campo, onde vocês vieram. Já que vocês, né, quiseram seguir o mesmo caminho. Com as crianças, chegam lá na porta da cidade. Com, então, um carrinho aí arrastando. Carrinho já que, aliás, quase tá perdendo a roda ali. Que ele tá já meio bambu, né. Mas, porra, deu pra fazer. E vocês vão chegando na cidade. E os dois guardas que ficam lá, eles olham, assim. Vocês vão entrar direto? Querem fazer alguma coisa antes? Enquanto a gente começa... Tá, Bateus, fala aí. Enquanto a gente começa a chegar... Quando começa a aproximar perto do alcance dos... Numa alcance que daria pra escutar, eu falo... Venham ajudar. Estamos trazendo as crianças. As encontramos. Ok. E, Esteban, o que você falou? Eu teria como, durante o percurso que eu vim, eu ter conversado com a criança pra ver se ela escutou alguma coisa que teria chamado a atenção dela? Pode ser, pode ser, boa. Se você realmente divertiu aí, a criança ficou mais empolgada e ela ficou um pouco mais aberta. Ela não falou tanto porque... Ela, às vezes, dá uma... Tipo, você vê que ela fica meio chorosa ali de ficar lembrando, mas pode perguntar alguma coisa pra ela aí, no caminho. Eu... Eu... Três perguntas. E, na verdade, a gente chegou, a gente... Eu não sei, tava tudo meio escuro, eu não consegui ver direito. Porém, eu só via ali aquele cara lá, aquele ser estranho. Ele falava, assim, ele cochichava alguma coisa com ele e ele ficava abrindo aqueles... E ele começa a chorar. Tá. Aí eu... Calma, calma, calma. Tudo bem. Eu vou só fazer mais uma pergunta. Ah. Você lembra... Você lembra... Eu preciso que você esteja forte, pra gente poder proteger mais ainda você e os seus coleguinhas. E você vai ajudar protegendo eles. Eu vou ser forte. Você lembra o que que ele disse, pra qual propósito ele tinha pego vocês? Não, ele não falou com ninguém. Ele cochichava coisa pra ele mesmo. Porém, ele nem falava com as outras pessoas. Lá, porém, as pessoas também não falavam nada. Elas gritavam só. Ele... 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 Ah, eu não sei. Eu não sei. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E siga o caminho. Ok, perfeito. Alguém mais quer fazer alguma coisa no caminho aí? Procurar? Não. Quero fazer quando chegar na porta. Tá bom. Tá, então chegando na porta, o Green, então, já chama os guardas ali pra ajudar. Os guardas olham, assim, eles me cincaram. E, assim, eles realmente... O posto deles é aquele. Porém, quando eles veem ali as crianças... É algo que realmente correu pela cidade, sabe? Porque é uma cidade, como eu disse... Os seus guardas podem vir. Não tá vendo que a gente tá vindo com as crianças? Ela é grande, assim, em movimento, em riqueza e tudo mais. Porém, ela é em espaço mesmo, moradores e tudo mais, não tem tantos. Então, eles olham, assim, você vê que eles se encaram e, na hora, eles correm pra ajudar. E aí, na hora, eles chegam ali... Essas... Essas são as crianças? Sim, são as crianças que estavam perdidas. Oh, glória! As famílias estão desesperadas. Essas famílias são completamente prantos ainda. Por favor. E aí, ele pega, assim... Pega no carrinho uma das crianças ali. O outro pega a criança que ele vê que tá desmaiada. Eu olho assim... Antes de elas serem levadas pros pais... É interessante que eles sejam levados ao médico. E eu creio que, como o rei... O líder daqui, uma pessoa muito bondosa e pronta pra ajudar os cidadãos... Vai fornecer o próprio médico dele pra cuidar delas, não é isso? Sim, a gente, na verdade, vai levá-las pra... Vai levá-las pro lar do dragão, onde o Yarl fica. E o Yarl costuma, né... Ele tem que ser o primeiro a ficar sabendo dessas coisas. E aí, eles pegam, então, as crianças. Fica, então... Tinha quatro. Ficam duas, então, no carrinho. Sendo que a desmaiada, um dos guardas pegou, assim, no colo. E eles vão entrando. Não, calma. Se eles entrarem aí, eu vou abaixar como uma forma de tartaruga... Pra criança ter que pedir pra ela descer. Tá. Aí eu vou esperar ela descer. Tá. Ela se sentam separa-se da canhinha inclinada. Ela se desabriza um pouco. Ela... Ai, tá bom, senhor tartaruga. E aí, ela desce, assim. Tá, eu vou voltar pra forma normal. Eu vou, tipo, tampar minha cara, assim. Tipo, os guardas não veem, mais ou menos. Aham. Fala, gente, então, eu vou lá na caverna pegar o negócio... Que não podia pegar com as crianças lá. Eu já voltei. Vai lá, eu resolvi. Porque eu não vou poder ficar agora. Pelo menos não. Ok, ok. E aí, você sai correndo. A gente vai precisar de Yarl, então. E aí, você sai. Você vai ter que voltar pelo mesmo caminho lá, né? É, mesmo caminho e ir pra caverna. Ok. Eu olho pra ti e pergunto. Realmente não vai precisar de ajuda? Acho que não. Resolve aí a treta com a... Com o Yarl lá. Ver o que ele precisa depois. E eu volto aí. Provavelmente um dia. Ok. Então, Leandro, querido com o solo player, vai sair pra voltar pra caverna. Beta Tester. E então os guardas pegam ali, eles não falam nada, eles me olham assim. E falam, tipo, ok. E começam a entrar na cidade. Então, cada guarda carregando uma criança. Duas crianças no carrinho. A Dallan agora tá a pé. E o carinha, o menininho, o catupadinho ainda no ombro do Esteban, certo? Beleza. Eu vou levando ele pra... Sei lá, ele se sentir... Beleza. Vai adotar, criança. Até o final do episódio, né? É. É, assim, só pra deixar claro. Ela realmente custou de você, tá bom? Beleza. Sim, tudo bem, ela tava traumatizada, tava toda fodida ali, quase morta. Porém, tá bom. Enfim. Então vocês vão entrando e vocês veem que todas as pessoas que estão vestidas realmente camponeses... Pessoas, assim, igual vocês, que parecem ser aventureiros, eles realmente olham ali e não falam nada. Porém, alguns camponeses, vocês veem que eles realmente olham pra vocês e comentam ali. Porque, assim, as crianças estavam desaparecidas, tipo, há três dias já. E algumas delas estão machucadas, assim. Então, eles meio que se assustam um pouco, sabe? Então, vocês vão subindo lá e nada de mais acontece no caminho, certo? Vamos indo pro castelo do reino-homem. Beleza. Ah, ai, caralho. Sou burro. E, ah, só pra deixar claro, aquele cara lá ainda tá gritando lá na praça, tá? Mesmo vocês passando lá. Ainda bem que eu não tô aí, né? Sim. Ele tá lá ainda. Mano, parece que o cara, realmente, a vida dele é baseada nisso. A gente vai ficar... Fenda nós aí, mano. É, bom. A gente tá sendo sequestrado. Eu nem tô aí, como é que eu tô saindo? Ah, acendei. Eu coloquei, foi mal. Cliquei se inscreve. Pronto. Aí, beleza. Vocês chegam, então, na morada do dragão, lá no lar do dragão. E o Yarl, na hora que vocês entram, vocês entram já meio ali, tipo, os guardas, vocês veem que, quando vocês vão chegando, como os guardas lá veem que são outros guardas, né? Chegando junto com crianças e tudo mais. E vocês já sabiam ali da história e tudo mais. Eles, na hora, já abrem, assim, os portões pra você. Tá o Yarl conversando com uma moradora, aparentemente, ali de noite mesmo, sabe? Porque, porra, é basicamente 24 horas ali, a vida do Yarl fica recebendo, recebendo... Diz que denúncia 24 horas. É, tipo isso mesmo. E aí, na hora que ele entra, vocês entram, os guardas. Atenção, Yarl, Yarl, as crianças foram achadas. O Yarl vem, então, ele... Oh, glória! Você sabia que eu poderia confiar em aventureiros tão dignos e tão bondosos desse jeito? O que aconteceu com as crianças? Elas se perderam no mato? E ele dá, tipo, quase um sorrisinho, assim, sabe? E ele olha, assim, pra vocês, então, as crianças. E antes disso, ele já vai apontando ali, meio que apontando pros guardas, pra essa sala aqui, ó. Que é onde tem um cara capuzado. Eu desço o Taz Hop das minhas costas, né? Guardo as minhas espadas. E digo a ele, pronto. Agora você tá em segurança. Meu nome é Esteban. Qualquer coisa pode me chamar. Muito obrigado, muito obrigado. Ele abraça, assim, ele chora, assim, te abraçando, sabe? Um abraço, de volta. Muito obrigado, você me salvou. Eu, quando crescer, eu vou ser igual a você. Eu vou ter duas espadas e eu vou salvar crianças inocentes. E ele sai correndo, assim, chorando. Essa frase pode ter ficado muito pior ainda, amiga. Depois que... Depois que... Depois que as crianças saem... Oi, fala. Depois que as crianças se afastam... É. Porque eu não respondi ainda, né? A gente respondi do rei. Eu olho... Você já viu... Crianças se perderem na floresta e ficar nessa situação? Eu já vi o meu estado. Eu, sinceramente, já... Algumas crianças saem pela floresta, vão brincar no meio da mata e acabam tropeçando, caindo, se perdendo no rio. Mas eu imagino, então, que não seja algo... O que aconteceu com elas? Elas foram sequestradas. Mas por quem? Vocês capturaram os sequestradores? Não, eles fugiram. Capturaram... Capturaram... Primeira coisa... É... O meu colega falou, fugiu. Mas... Existe algum tipo de camponês? Ou... Algum tipo de homem selvagem próximo às redondezas? Pois encontramos bastantes deles, utilizando roupas de camponês. A qual não eram capazes de pronunciar nenhum dialeto. Só apenas balbuciar e gritar. E ambas estavam sendo controladas por um ser. Um capo usado, usando traje com restos de animais. E uma máscara de um ser. Aqui ele parecia ser uma pessoa bem influente. É... Bom... A gente... Na verdade... Quantos camponeses eram? Vocês contaram? Vocês tiveram contato com eles? Se não me falo de memória, eram entre 6 a 8 camponeses. Ai, meu Deus. Bom... Eu pego e começo a... 4 dentro, 3 fora. Bom... Sobre registro de algum tipo de... Algum ser que, assim... Que balbuceia, nós não conhecemos. Porém... Há cerca de uma ou duas semanas atrás... Um vilarejo, né? Que não é muito longe daqui. Que, na verdade... É... Há poucos quilômetros daqui, se enfiando ali pela floresta. Um campo... Um... Essas vilarejos... Simplesmente... Os moradores sumiram de lá. Porém, não tinha nenhum... Nenhum sinal de batalha. Não tinha sangue. Não tinha nada. Então a gente, na verdade, supôs... Que eles se mudaram ali de lá por algum motivo. A gente ficou até um pouco preocupado. Porém, como investigações... Eles não apontaram nada de... De batalha ou... Ou qualquer tipo de violência. Nós simplesmente supôs... Que eles saíram. Porém... Bom... A gente vai mandar, então, o pessoal pra investigar. Onde quer que eles estejam. Vocês mataram eles? O que aconteceu? Infelizmente, a gente teve que matar. Pois... Nesses... Quatro... Nesses... Quatro... Seis a gente matou. Um a gente deixou inconsciente. Bom, ok. Onde eles estavam? Onde as crianças estavam? Numa caverna. Próxima floresta. Um pouco... Mais ou menos uns dois... Uns quatro metros, foi? Nicolas. Como? Eu tô te perguntando. A gente andou mais ou menos quanto tempo? Cara... Uns... Vai mais ou menos uns quarenta... Uns trinta, quarenta minutos andando pela floresta ali. Eu digo que ele... Mais ou menos... Noroeste, sei lá. Alguma coisa assim. Eu digo a ele... Mais ou menos... Na direção noroeste. Uns trinta, quarenta minutos de viagem. Certo. Aí você vê que ele dá assim... Ele vai falar uma coisa... Ele meio que... Ele balança a cabeça. Bom, ok. Vamos mandar alguns homens então aqui... Alguns guardas investigarem lá. E aí, inclusive... Tentar descobrir a identidade aí... A... O nome e alguma característica... Pra ver se são realmente esses camponeses que desapareceram. Mas uma coisa... Quem era a pessoa que fez isso? É... Uma coisa... O senhor já... Tem algum... Mago... Druida... Muito conhecido por aqui próximo? Não... Bom... Os druidas na verdade a gente se conhece... Normalmente eles ficam em pequenos vilarejos aí... Pequenas... Pequenas mesmo vilas... No meio da floresta... Porém normalmente a gente não tem tanto contato com eles... Às vezes o guardo, o aventureiro... Se enfia no meio da floresta... Conhece eles... Eles nunca foram violentos... Eles sempre... Eles só apresaram pela... 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 Natureza... Inclusive... Inclusive temos alguns acordos... Onde a gente não... Não... A gente não... A gente não usa... A matéria-prima... E árvores... E animais... Caça, né? A gente não... Não invade o território deles... E eles não fazem nada com o nosso... Será que eles se revoltaram agora? Ah... É porque essa pessoa era muito forte... Pra ser um simples... Druida... Routineiro... Certo... Bom... Bom... Eu preciso investigar... Eu vou... Já que tem que essas crianças sumiram... E como você tá dizendo... Tinha alguma outra coisa que pode servir de pista? Alguma magia? Alguma coisa que ele usava? Ele pegou um coração de um gato gigante morto... Apertou e sumiu... Ok... É... Espremendo... Aí eu começo a descrever na forma mais... Nojenta... Pô... 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 Nobre... Ok... Bom... Obrigado para os detalhes... Porém... Ele... Já que é isso... Eu vou... Eu vou convocar uma... Uma reunião... Algumas cidades vizinhas... Ele parece também ter controle sobre... Bestas... Sobre bestas... Ele tava... Ele tava controlando algum bicho... Que... Era... Meio humanoide... Com... Servo... Ok... Ok... Muito forte... Muito grande... Muito grande... Não sei se você não sabe a cabeça... Alguma coisa desse bicho... Pra gente poder identificar... Onde o bicho tá... Não... O corpo tá... Infelizmente não... Mas... Porque... O bicho imagina que tenha ficado na caverna... Então... Sim... Bom... Os meus homens vão lá... E vão... E vão colher amostras... E... E trarão... O que for necessário... Pra investigar... Ok... Eu recomendo... Eles terem cautela... A gente não uniu... Toda a caverna... A gente só foi seguindo o cheiro forte... E acabou resultando na experiência... Ok... Ok... Isso é importante... Isso é muito importante... Isso é muito importante... Tá bom gente... Só pra organizar... Ok... Ok... Isso é muito importante... É... Bom... Eu vou mandar alguns homens lá... Investigar e falar pra eles que tem cautela... Essa caverna... Como que ela era? É... Uma caverna de mineração? É... Provavelmente uma caverna... Boa parte dela... Das salas que foram criadas... Foi perceptível que foi feita a partir de escavação... Ok... Ah... Eu acho que até... Então... Talvez eu saiba que caverna que eles... Gente... É um... Na verdade era realmente... Assim... Se for o que eu tô pensando... Que é... Com essas coordenadas que você passou... Era uma caverna que de fato... Era usada pra mineração... Porém... Ela foi abandonada há muito tempo... Alguns... Alguns bandidos... Algum... A gente costuma ver alguns... Alguns... Alguns fora da lei... Que... Que usavam cavernas parecidas com essa... Pra se refugiar da gente... E fugir, né? Da gente... Porém... A maioria simplesmente foi... Foi pego... Ou sumiu realmente pra sempre... Então... Acho que eu sei... Porém eu vou mandar alguns homens lá pra investigar... E assim que nós tivermos alguma... Mais informações... A gente vai passar pra vocês... Enquanto, por favor... Eu vou entregar uma recompensa... Como eu tô vendo aí... Que as crianças realmente estão em um estado um pouco mal... E vocês... Aparecem ter batalhado bastante lá... E falando desse... Desse... Desse servo... Demônio aí... Que vocês estão... Você me disse... Eu vou então aumentar em... Em 500 tibares... Recompensa total... Então totalizando... 1.000 tibares pra vocês, ok? Hum... Aêêêê... E aí ele chega... Ele meio que estala o dedo assim... E chama... Ei, Provencios... Por favor... Dê a recompensa pra esse grupo... E... Anote o nome deles... E aí eles... É, eu pergunto... Ele chega perto a mão assim... Do Stam... Do Grinch... Todo mundo aí que tá junto... Ele... Muito obrigado... Muito obrigado pelo serviço de vocês... E ele vai em direção... É... Antes disso aí eu pergunto... Você tem algum outro contrato para a gente? Ele olha assim... Ele... Bom... Vocês podem dar uma passeada pela cidade... Aliás... Eu vou mandar um mensageiro com vocês... Porque vocês... Eu vou... Eu vou... Eu vou pagar uma... Eu vou deixar uma... Uma estadia... Pelo menos essa noite... Pra vocês pagarem na... Na Grande Égua... E aí vocês podem passar a noite lá... Por conta aqui da cidade... Pelos serviços aí... Por terem resgatado as crianças... E... Porém... No momento não tem nada muito grande... Eu acho que tá melhor vocês descansarem... Porém... Se vocês quiserem conversar aí... Com a... Com... Com... Com as pessoas... Né... Dos... Os... Os comerciantes... Quase sempre os comerciantes... Tem coisas para se fazer... Inclusive... A gente tem a nossa guilda aqui... O nosso Craig Center... Que... Se você quiser conversar lá um pouco... Vocês... Né... Parece um pouco... Né... Fortes aí... Talvez vocês sejam de... De uso para eles... Mas... Algum contrato... Vocês não tem em nenhum momento... Porém... Se parecem que tivemos algo... Já que vocês viram... O serviço... De maneira até que rápida... É... Nós... Nós... Iremos... Iremos entrar em contato com vocês... Ok? Ok... É meu nome... Ok... E aí ele sai e vai em direção... Aquele... Aquele... A salinha ali do lado... Onde a criança desmaiada foi levada... E aí as crianças... Todas foram levadas... Hã... O... O cara encapuzado... Ele tá onde? Ah é... O cara encapuzado... O... O druida, né? Hã? O druida... O... Não... Quem... Não... Não... Você falou que tava nessa sala... Você falou que tinha um cara encapuzado na sala... Tem... Tem um cara aqui... Que aparentemente ele é algum tipo de mago... Ou qualquer coisa assim... Do... 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 DDC dessa cidade... E ele também então... Serve como curandeiro... Sim... É... 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 Eu... Eu... Eu quero... Eu quero ir ali nele, por favor... Ok... Eu me pergunto... Eu... Cadê a África nesse mapa? Tem a América do Sul... Meu Deus... Só tem a América do Norte, na verdade... A Coreia... Eu pergunto a Ilha Verde... Ok... Bom... Você... O Green... Green e Cain que estão aí juntos... Vocês vão ficar parados... Vocês vão junto com o Esteban... Eu falo... Vou... Me encontro... Eu vou ir pra... A Forja na entrada da cidade que a gente passou... Pra... Eu vou conversar lá com os ferreiros... Os mercados... Que estiverem lá... Pra ver se eu consigo utilizar a Forja e... Ok... E... Fazer uma... Passa um mensageiro... Um molequinho... Pode dividir o dinheiro... Antes logo... É... 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 200 pra cada... Porém... O Leandro vai receber agora... A parte dele... 200? 250, não? Não... Foi mil... É... Vocês estão em 5, né? Mil... Mil por 5... Não... Vocês estão em 4... Porém... É... É verdade... O cara... O Yor sabe sim... Dado coisa... Peraí... O assistente vai chegar em vocês aí... Dá os mil... E vocês dividem entre vocês... Tá... Eu dou... Eu dou 250 pro Caim... 250 pro Grim... E fico com os mil... Pra poder dar depois pro... Pro pior... E? Você dá 250 pra um... 250 pra outro... E fica com mil pra você? Não... O resto é pra você... Você diz... É... Ele encosta no dinheiro... Então... O dinheiro cresce... Até o mil... Ficou 250 pra você... E ficou com mil pra mim... Foi mal... Foi mal... É... Deu tranquilo... É... Aquela cena do Picapau lá... É... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Pra mim... Exato... Mas beleza... Então... Ele dá um saco aí... Com esses mil aí... Você vê que a moeda assim... Não é muito difícil de trocar ali... De fazer... Então vai dar então 250... Pros dois que estão com você... Isso... Ok... Então gente... 250 pra cada aí... E o resto... Então você vai com 500... Correto? Isso... Beleza... Na verdade são 4 né... 1... 2... 3... 4... Ah é... O Azuri não participou... Esqueci... É que na verdade eu tinha... Tinha um outro colega aí... Que ia participar... Mas acabou que ele não conseguiu... E ia ficar muito puxado pra ele... E eu tava contando como 5 na aventura... Mas beleza... É como assim... O Infinite Solou... É... O Infinite Solou o bicho... Ah... Vou nem falar lá... Não... Não... Aquele bichão... O mais... O... 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 Mano... É de verdade cara... Foi triste até cara... Pra mim... Pô... Caramba... Fiquei boa tempo pensando nele... Fazendo... Parece que o Tartarugue morre o dedão dele... Ok... Muito bom... Tartarugue é crocodilo... Corvado é crocodilo... Mas beleza... Vocês então vão... Vão caminhar ali pra... Eu vou... Onde estão as crianças né... Eu vou... Eu vou atrás dos acusados... Ok... Eu falo... E nesse momento... Chega... Eu vou... Fala... Eu vou tá na forja... Lá na entrada da cidade... Naquela que a gente passa bem no portão... E eu vou indo pra lá... Tá... Então... E nessa também passa aqui por vocês... Descendo aqui de algum lugarzinho... Um... Um... Garoto assim... Tipo assim... Deve ter uns 15, 16 anos... E passa com um papelzinho assim... E ele me corre e fala... Eu... Eu vou ajudar vocês aí... Eu vou... Muito obrigado pelo seu serviço... E ele sai correndo assim... Realmente é só o mensageiro... Que vai... Tá empolgado aí com vocês... Ah não... Não é mensageiro não... Sim... É mensageiro... Mas ele provavelmente tá indo realmente... Lá... Lá pra taverna... Poder... Falar que vocês... Que vocês estão com a estagia paga aí... Pior que eu não pego nenhum dessas referências... É... É o do Skyrim... É o do Skyrim... É... 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 Nessa parte eu pego bastante coisa do Skyrim... É que no Skyrim tem... Esse lugar... Volta a hora vem o mensageiro... Vem um mensageiro... De encher o sapo... É a primeira cidade grande... E aí... Tem o Rial mesmo... Aqui do lado nessa salinha tem um mago... Que você pode comprar poção... Pode comprar coisa de alquimia... Você pode roubar cristais de encantamento... Exato... Exato... Você não roucou o dedão dele não... Você realmente só... Deu uma machucadinha no dedo ali... Mas... A gente joga com esse cara lá pra frente... Ele morreu de hemorragia... Você vai ver... Aí pra frente ele volta... Vira a tartarona... E começa a morder de novo... Aí... Finalmente... O oponente de Igor... Nossa batada... Será lendária... Ai caralho... Muito bom... Mas beleza... Faz... Então... E Caim... O Stemo então tá indo pra lá... O Grimm tá indo pra... Pra Forja... É... Caim vai fazer o que? Tavernas pra me descansar... Que eu estou com oito de vida... Tá bom... Nossa gente... Vocês estão se dividindo muito... Eu vou começar a ficar... Ó... Ah... Ó... Eu tô feliz... Eu não tomei um ataque... De nada... Que bonito... Da da cobra só... Duas do bicho ali... Realmente... Ah... O último... Eu voltei a capa... No Batman... Foi só... Foi só... Realmente o ataque... É só a honra... Por ter quebrado... Seu... Seu machadão... Na... 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 Carapaça de uma tartaruga... Mas enfim... Vai... Então... Vou começar por aqui... Esteban... Você chega então no lugar... E você vê assim... Tem uma... Não é exatamente assim... Tá... Tem algumas caminhas ali... Mesmo... Mas são várias... Assim... E você vê que ele é tipo... Um curandeiro mesmo... Tipo assim... Pessoal aí... Do... 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 Da galera... Dessa prefeiturazinha aí... Tá... Aí o cinema... É... E a... E a... E a criança... Aquela que tava desacordada... Acordou já... E ela tá... Só que ela tá meio assim... Meio chorando... Meio ali... Enquanto o cara prepara... Alguma poçãozinha... E tipo assim... Começa a dar pras crianças... Esse tipo de coisa... Entendeu? E o... E o... E o... Assim... Tá meio que debruçado... Olhando assim... Pra... Tipo... Prestar atenção no que tá acontecendo... Eu... Vou esperar a internet... Para as crianças... Porque... Meio chato né... Chegar um cara... Perturbando... Enquanto o cara tá fazendo poção... Ok... Tá... Enquanto ele tá fazendo as coisas... Ele olha pra trás... E aí fala... Você... Você é um dos... Do... Dos aventureiros que salvou as crianças... Não são? Enquanto ele continua preparando... O zelocinho dele ali na mesa... Exato... É... Como... Você... Sabe conhece algumas magias... Queria tirar algumas dúvidas... Bom... É... Assim... O que eu posso te adiantar na verdade... É que essa criança estava desmaiada... Foi usada algum tipo de... De magia... Para tentar controlar a mente dela... É... Porém... O que eu tô conversando aqui... Que eu tô vendo a situação delas... Elas estavam... Assim... Realmente ficaram só presas... Não estão tão... É... Des... Desnutridas... Porque elas ficaram realmente pouco tempo lá... Porém... Você vê que ela... Dá pra ver que elas não comeram nada... Porém... É essa aqui que me intriga... Porque foi realmente usado algum tipo de magia nela... E pra poder... Eu não sei pra que... Será que ela tem um teste... Alguma coisa... Porém... Foi algo que... Eu acho que se quem fez isso... Tipo... Realmente queria ir pra frente... Ele poderia ter ido... É... A pessoa que a gente encontrou lá... Parecia utilizar a propriedade de... De órgãos... Ou... De... Órgãos... De animais? Ou humanos? Para poder fazer... Ah, sim... O que a gente viu... Usando ele teleportar... Ele pegou um coração de um rato gigante... Estourou em suas mãos e desapareceu... Ok... Ok... Bom... Eu... Eu... Eu nunca... Eu nunca vi isso daí... Pessoalmente... Porém... Eu já vi em livros... Que... Algumas hipóteses, na verdade... Que tinham... Que algumas pessoas pesquisaram... Porém nunca levaram pra frente... Porque algumas pessoas realmente... Ah... 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 Filosofavam um pouco, né... Estudavam... E que... E assim... Pensavam na possibilidade de estudar... Sobre o poder da alma... E a magia... Que a alma de alguém... E os seus órgãos... E toda a vida que tem dentro das pessoas... Pode servir... Pra algum tipo de coisa... Porém... Eu nunca li nada que foi pra frente com isso... Ou alguém que realmente fez teste... Porque é totalmente antiético e imoral... Certo... Tem duas coisas que eu... Posso dizer pra você que ele fez... Que eu lembro... Uma delas foi soltar uma magia... Sobre... Um dos meus companheiros... Que o nome era... Sangue... Pervente... Essa magia de druida... Druidas conhecem essa magia? Não... Eu nunca vi um druida... Assim... Pelo que eu sei... Os druidas... Na verdade... Eles são muito coisas mais naturais... Essa... Na verdade... Eu conheço a magia... Porém... Quase todas as pessoas que eu vejo... São pessoas mais maléficas... Porque... Normalmente magias de sangue... Que envolvem ali realmente o sangue... E esse tipo de coisa... São... Assim... É algo um pouco mais maligno... Porém... Eu não consigo imaginar um druida fazendo isso... Eu... Na verdade... Eu posso estar errado... Ok... Eu estou supondo que ele seja um druida... Porque ele estava utilizando... Restos de animais... Como vestimenta... E uma carapaça... De um crânio... De um cervo... Ok... Bom... Bom... Eu não sei... Bom... Eu... 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 Eu preciso estudar um pouco mais... Eu vou tentar conversar então... Com alguns amigos aí... Que... Que podem conhecer um pouco mais a fundo... Sobre esse assunto... Porém... Algo assim... Que... Se for por isso mesmo... É algo que eu nunca tinha visto... Assim... Pessoalmente... Mas... Outro detalhe... Você já... Já tomou... Tipo... Como uma pessoa... Um mago... Alguém que tem conhecimento sobre criaturas... E coisas mágicas... Você deve ter algum... Manual... Ou livro... Que fale sobre criaturas... Você já viu alguma criatura... Que parecesse um cervo... Mas de forma humanoide? O cervo não é... De forma humanoide não... É... Eu tô dizendo isso... O mestre... Porque... O que pareceu pra mim... É que o bicho parecia isso... Entendeu? Então... É... É... É o que eu descrevi lá... Assim... Era realmente... Parecia... Tinha chifre de cervo... Só que chifres maiores e grandes... Assim... E as patas dele... Ele era quadrúpede... Tá? Quadrúpede... E ele... E as patas de trás... Eram de cervo... E as da frente... Como eu disse... Era um... Parece que era um cervo... Só que tinha garra saindo dela... E ele tinha um terceiro olho ali... Meio bizarrão... Entendeu? Ah... Então deixa eu fazer a correção... Ok... É... Porque eu me... Quando eu pensei... Porque tipo... O que apareceu pra mim no... 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 Tabletop... Ele parecia um bichão grandão... Que tinha mão... Então eu vou fazer a correção... Não tinha mão não... Ele era quadrúpede mesmo... Mas tá bom... Você corrige... Fazer a correção... Não... Pensando melhor... Ele parecia um ser quadrúpede... Mas um cervo muito grande... E que tinha um terceiro olho em sua cabeça... E longos... Galhos... Bom... O terceiro olho... Eu já adianto que não é um bom sinal... Normalmente isso daí tem muito a ver... Com realmente... Magias sombrias... De sangue... E um cervo... Bom... Eu vou tentar realmente conversar... Com os colegas... Que também estão envolvidos com... A natureza... Que são droidas... Né... Ah... E... Pra poder ver se eles notaram... Alguma mudança... Tente... Ou algo do tipo... Porém... É algo que realmente... Me preocupa um pouco... Ó gente... Eu vou lá no... Geral RPG... Só o... O... O bicho aí... Que era um negócio tipo isso daí... Entendeu... É... 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 Realmente... É só as suas passas da frente... Assim que não é exatamente isso... Que é o que eu falei lá... São tipo uma pata de cervo... Saindo garras... Entendeu... Ah... Querido... Eu esperei que o Nicole... Ia falar... Agora... Vá para o colégio mágico... De Interhold... Não sei... Será? Você sabe... Se você tiver a aptitude... Você deveria ir para o colégio mágico... E vai... Sair daí... Eu vou... Para a taverna... Onde eu... Para a taverna também... Onde eu te posso ter... Acho que é a mesma taverna... Que o... O rei... Liberou para a gente dormir, né? Perfeito... Isso aí... Aham... Que é o que as que vocês chegaram lá... E fez vocês virar essa missãozinha... Ok... Na taverna então... Quem chega lá primeiro... Green... Você não vai nem passar nela... Não vai fazer nada, né? Só para confirmar... Eu estou indo direto para a Forja... Então na taverna... Chega lá... Ah é... Eu dei uma mudada aí na taverna, tá? Mas é... Reformas... Reformas... Oi? Reforma... Sim, sim... Eu fiz esse mapear no Photoshop... O que eu tinha de fazer? Enfim... Ah... Você chegando lá então... Vem Ifrit... É... Ifrit, né? Caim... Com seu belo six-pack... Entrando pela porta... Quando de repente... Vem a garçonete até você... Ifrit... E fala... Tipo... Quando você abre a porta... Você vai andando... Ela já te olha assim... Ela chega e fala... Ei... Você é... Você é um dos aventureiros... Das crianças? Pode dizer que sim... Oh... Que maravilha... O mensageiro acabou de sair daqui... Entregando e... E ele parece bem empolgado... Ah... Bom... Aqui tá a chave... Ela... Ela vai meio que no balcão... Olha de baixo... Ali e tals... Deixa eu dar... Aqui tá uma chave... Onde é que você foi o primeiro a chegar? A gente vai deixar com o nosso maior quarto... Tá bom? Ele é o último do corredor aqui do lado... E você tem aí... A noite inteira disponível pra você... Até amanhã... Nesse... Nesse mesmo horário... Ok? E... Por conta da... Da cidade aí... Obrigado pelo seu serviço... E ela volta assim... Os afazeres dela... Tudo bem... E é isso... Tem um pessoalzinho assim... Que... O garçom tipo... Olha... E dá aquele... Tipo assim... Ele tá meio que limpando... Enxugando... Um... Um copo... Sabe? Ele chega... Ele dá tipo um sorrisinho pro ser... Vocês veem que assim... Essa cidade realmente... É... É uma parada deles... Ter esse negócio com aventureiros... Sabe? Eles tratam muito bem... Eles são bem... É... É... São bem gratos assim... Digamos... Sabe? Pelo menos aventureiros... Pelo menos coisas que fazem... Etc... Ok... Ok... Caim... Vai fazer o que? Vou pegar a minha chave pro meu quarto... Pra você descansar... Beleza... Então ela chega e fala que é no final do corredor... Então o seu quarto tem esse daqui... É o maior, tá? Tá... E... Só isso? Por enquanto só isso... Ok... Em seguida chega Esteban... E... Esteban... Você entra... Você vai fazer alguma coisa... Vai fazer o que? A garçonete... Ela não te reconhece... Tá bom? Ela se mete e olha pra você... E tipo... Sabe ficar meio que te encarando um pouquinho... Mas não fala nada... Ok... Eu... Me sento... É... À mesa... E... Fico esperando pra ver se ela... Vai vir me atender... Se não... Eu dou um toque com a mão... Pra... Chamar ela... Bom... Ela tá no balcãozinho ali... Quando você senta... Realmente... Por causa do horário ali... É o momento... Onde o pessoal... Na verdade... A gente tá quase que indo embora... Tem o pessoalzinho chegando... Os bêbados já... E tudo mais... Porém... Tá... Tá mais ou menos tranquilo... É umas 8 da noite... Isso daí... Tá umas 8, 9 da noite... E aí ela chega... E... Pois não... Eu te conheço... Ah... Tu falou que é de noite... Não foi isso? Isso... Tá mais de noite... Ah... Boa noite... Me chamo Esteban... Provavelmente um dos meus colegas... O Esteban... Você... Desculpa... Eu não me conheci... Vem tantos caras com essas armaduras aqui... Que... Pra mim... Eu me perco... Já desculpa... Mas você é um dos aventureiros... Que você é vossa criança... Certo? Seu amigo acabou de chegar... Aí... Ele foi pro quarto dele já... Ó aqui... Ela vem meio empolgadinha assim... Pega... Pega uma outra chave... E fala... Ó... O seu quarto é o... 302... Ok... Caralho... É... É... É só olhar ali... Que você... Que você vê os números... E... Eu... 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 Tenho até amanhã... Esse mesmo horário... Pra poder usar à vontade lá... Eu agradeço a gentileza... Mas... Me tira uma dúvida... Pode falar... Qual... Qual o prato do dia? O prato do dia? Hum... Interessante... É... Sei lá... É... Bife de cervo... Bife de cervo ao molho... Ao molho... Ao molho... De vinagrete... Pois é... Eu olho assim... Eu olho assim... É... Eu não tive experiências muito boas com cervos hoje... Você teria outra coisa? Se quiser... Temos javali também... Não sei se você gosta também... Pode ser... Agradeço... Ok... Perfeito... Oh... Aí ela dá um grito assim... Ô... Júlio... Olha o seu... Olha o javali saindo com vinagrete... E ela dá um sorrisinho... Olha pra você dar um sorrisinho... E se afasta... Ô... Só um... Só um momento... Só um momento... É... Pode falar... Você sabe dizer quais são os nomes... Dos vilarejos... Ou cidades próximas daqui? Pariu, cara... Tá... Não... É os próximos... Tipo... É os mais próximos... Entendeu? Aham... Beleza... Bom... Você tem aqui... Se você descer um pouquinho a nossa cidade... Tem um pequeno vilarejo lá... Chamado Rio Madeira... Rio Madeira... Que ele é... Que bom... É um vilarejo bem pequeno... Mas... Pra que você precisa? Você quer algum lugar... Grande? Na verdade... Eu estava... Pensando em... Fazer uma visita... É... Parece que teve... Algum vilarejo aqui... Próximo... Que... Os... Aldeões... Acabaram se mudando? Não... Não fiquei sabendo essa informação... Não... Bom... É... A gente sempre ficou sabendo aqui... Na verdade... Bem afastado daqui... Que teve um caso aí... De um... De um pessoal que se mudou do nada da cidade... Que na verdade ficou um mistério... Rolam uns... Alguns boatos aí... De que... O pessoal na verdade... Simplesmente foi abduzido... Por algum tipo de monstro... Porém... É... Simplesmente lendas urbanas... Mas... O que... A verdade... O que você está falando aí... É de um vilarejo... Que as pessoas subiram de lá... Não deram... Não falaram nada... Porém também... Era um vilarejo bem afastado daqui... Qual é o nome? Ah... A gente chamava de vilarejo da... Perna de pau... Eu olho... Eu olho... Eu olho... Eu olho pra ela... E pergunto assim... Mas... Se possível... Me conte mais um pouco... Sobre essa lenda urbana... Qual seria a criatura... Que as pessoas estavam falando? Não... Na verdade... É... Isso é uma só boatos da cidade... É que esse vilarejo... Ele era... Ninguém tinha muito contato com ele... Porque ele era bem pequeno... E eles... Todo mundo ficava mais ou menos... Que... Que era uma... Era uma... Digamos que uma... Um vilarejo independente... Sabe? Na verdade... O contato que a gente tinha... Eram poucos guardas... Que as vezes iam... Passavam por ele... E paravam pra... Sabe... Comer algo... Porém... Ele se auto-sustentava ali... Com a comida... E todos os prementos... Porém... Assim... Sabe como são as lendas, né? Falaram aí... Que... Que... Que ouviram aí... Que acharam algo... Que era um monstro... Que passou por lá... E abduziu eles... E não deixou nenhum sinal... Porém... De verdade... Não tem nem como saber esses daí... Porque... Pode simplesmente ser... As histórias que as crianças contam aí... Pra botar medo uma na outra... Cara... Eu... Boto assim... A mão no bolso... E... Coloca assim... 10 estibares na mesa... E do Ayada... Eu agradeço... Pela informação... E vou aguardar o diabalinho... Por favor... Guarde-se de bar... Você já fez muito pela gente... Isso aqui é uma forma... Nossa... De a gente agradecer... Eu... Ok... Estou ali aguardando... Estou ali aguardando o diabalinho... Então... Tá bom... Vai ficar aí? Enquanto isso... Então... Também... Ah... Ah... Grim... Você vai... Até o lugar lá... Que você tinha visto a Forja... Porém... Tá vazia... Porque são... Quase o nome da noite... E as pessoas precisam dormir... Porém... A Forja... É lá... Assim... Tá apagada e tal... Porém... Sei lá... Você pode tentar usar o negócio... É... Então... Melhor me esperar até amanhã... É... Aí eu vou pra taberno e esperar... Beleza... Cara... Mesmo da mesma coisa... Você chega lá... Tá o... Pelo tempo... Assim... Não demorou muito... Tá o... O... Esteban sentado ali... Já tá tipo... Com... Com o javale dele... Comendo... E aí... Também... A... A... A moça ali... Fala... Ela... Ela encara assim... Olha... Olha pra você... Olha pra ele... E ela... Me fica olhando só... O que você vai fazer? Eu... Sento na mesa... Do lado do Esteban... Oh... Você... Você... Você então imagina que seja... O anão que tá junto com ele... Certo? Que você também salvou? Oh... Meu Deus do céu... Toma aqui... E dá outra chave pra você... E agradece pelo serviço... E pergunta se vai querer... Se vai querer comer alguma coisa... Me... Temos o que hoje no cardápio? Bom... O nosso pra especial é o servo... A gente tem... Tem que ficar carne de servo aqui... Imagino que... É... É uma iguaria muito... Muito boa aqui... Que as pessoas costumam elogiar... O que mais? Nome do senhor... Ah... Tem o que ele tá comendo aqui... Que é o javali... Se quiser também... A gente pode... Se você não gostar de carne... Né... Você talvez... Sala... Prefira aí... Uma salada de... De frutas e... E plantas... Lá tropicais? Eu... Eu falo... Me traz um javalinho... Então... E um... Copo do seu hidromel... Mesmo coisa... Ela chega e grita lá... Ô Júlio... Outro javali... O hidromel... Ela olha pra você... Dá um sorrisinho e sai... E... Bom... Cain então... Tá no quartinho dele... Os dois tão comendo... Podemos agora ir pro druida... Querido com o solo player... Lone Wolf... Druida... Que 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 você... Literalmente o Lone Wolf... Exato... Você vai voltar... Pro seu... Pro seu... Pro caminho lá pra caverna? Que que você vai fazer? Sim... Eu fui... Assim que eu deixei a outra lá... Eu saio correndo... E volto pra caverna... Ok... É... Faz um teste de... Faz um sobrevivência aí... Pra mim, por favor... Peraí... Não sei o que aconteceu na câmera... Meu Deus... Apertei algum botão... Terrivality... Tá normal aqui pra mim... Nichols... Ah... Sobrevence... Friquei... Friquei... Isso que? Mostra de novo... Se foi duas... Ah tá... É um negocinho pra fazer quadriculada no mapa... É... Fez conta que puta... O druida foi emboscado e perdemos... É... Aí é foda cara... Desculpa... Mas... É... É druida... Não consigo me aproximar da mesa... No top... Caraca... Tá em 93... Mas alguém morreu... Ah não, não... Calma... X10... Não é necessariamente isso... Cara... Se esguerando ali pelas raízes e tudo mais... Você vê ao longe assim... Porém né... É meio... Não muito... Não é muito difícil de ver... O urso coruja... Ali aparentemente... Sentado... Encarando assim... Meio que olhando... Talvez esteja procurando alguma presa... De noite aí... Alguma coisa nesse sentido... Ok... Você vai querer fazer alguma coisa... Quer conversar... Quer... Matalhar... Deixei lá... Só vai passar então correndo aí... Sim... Ok... Pera aí... Tentar me detectar... Ele tem mais 10 de dificuldade... Ah... Você tá de... Cuidado de tartaruga? Não... Caminho dos ermos... Ah... Tá... Ah... Não... Tá de boa... Tá de boa... Beleza... Você então... Continua correndo... E chega lá... Na... Na... Na caverna... E tá vazia assim... Realmente... Você vai entrar nela direto... O cadáver lá do... Do bichão... Onde deixou o cadáver... Beleza... Pode ir lá... Eu não vou botar o mapa aqui... Porque senão vai revelar tudo... Ah... O cadáver... Aí eu vou tentar... Como... Eu vi o bicho me atacando e tal... Tudo que... Ele tinha de forte ali... Vou arrancar tudo que eu consegui dele... Garra... Chifre... Cabeça... Pele... Tudo... Tudo que eu consegui arrancar... Ok... Bom... Já que você foi já com esse intuito... Você cara... Faz um conhecimento... Um... Sobreviver em seu conhecimento... Não sei o que você quer... É... É que... É que... Eu quero... Ver se você vai perceber... É não... Vai tá de boa... Olhar ele... Avaliar então... O cadáver do bicho no chão... Você percebe algo que... Na verdade você não tinha reparado antes... Que era... Mano... Esses chifres dele... Podem valer um dinheiro legal... Porque assim... É como se fosse um chifre de cervo... Só que um cervo... Turbinado... Entendeu? E é um chifre assim... Com muito mais... Variações digamos... Que é tipo assim... De... É... É... Entendeu? Tá... Tá... Eu vou... Então eu consigo arrancar tudo que eu queria? É... Faz... O que que você falou? Você falou cabeça... Chifres... Tudo... Garra... Chifre... Cabeça... Pra provar que o bicho tava... Existe mesmo... Que não é uma coisa normal... Eu sei disso... Ok... Então... Cabeça... Você vai querer deixar o chifre na cabeça... Como vai ser? Cara... O que eu consegui fazer pra levar aí... Sei lá... Uma trouxinha... Aí você leva... Com roupa dos caras que estavam mortos aí... Se tiver algum ainda... Não... É um cabeça grande... Mas você pegando ali uma camiseta inteira... Você consegue levar a cabeça... Para entrar aí... Cabeça... Você pode tentar levar as patas também... Então... A pele dele é de boa... Para arrancar? Consegue... É assim... Você vê que tem uma necessidade de dificuldade... Porém... Porém... Agora que ele tá morto... É bem mais fácil... E a pele dele é o que? Dois de mim? Que eu consegui arrancar? O que? O tamanho tipo dela... No meu corpo... Cara... Dá uns... É... Se você é alto né... Mandar uns dois de você... Facinho... Tá... Se eu colocar a mão assim... Na parte interna da pele... Tem alguma coisa diferente... Ou é só uma pele normal de bicho? Cara... Você vê que é uma pele mais grossa... Assim... Parece que é uma pele de cervo mesmo... Só que é mais grossa... E você vê então que é mais rígida ali... Mas não dá nenhuma reação no meu... No meu corpo... Tocar nesse negócio... Não... Não... Então eu vou vestir como se fosse uma capa... Não... Calma aí... Calma aí... Você tem que fazer o teste agora... É que eu tava falando... Você tava falando do couro... Você pegou na mão... Agora você tem que arrancar ele... Vamos ver se vai conseguir tudo certinho... Cabeça... Pá... Não... Você não fez teste nem nada porra... Eu perguntei... Eu já tirei tudo isso... Já... Ah... Você perguntou isso... Eu já tinha achado se você tipo... Tava identificando... Não... Identificou tudo certinho... Mas tenta tirar agora... Pode fazer três sobrevivências aí... Só pra ver como vai ser... Colei de volta tudo... É... 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 11, 8, 19... 11, 8, 19... Tá bom... Bom... Só as patas... As patas você vê ali que... Mano... Por causa do osso talvez ali... Você não consegue encaixar bem... E as patas você vê que... Você não vai conseguir arrancar não... Bom... Ele tem... Três patas... Tá com... Ah... Tem outras três... Você consegue uma patinha ali... Então... Mas você quer... As da frente ou as de trás? Cara... Qualquer uma... Não... Calma aí... Escolhe... Qual que você mais faz pra arrancar que eu consegui? Tem uma... É pra você ver da frente aí... Você pega uma... Uma dessas que tem as garras e tudo mais... E... Beleza... Você... Você arranca então... E... Então couro... Você consegue até arrancar com... Assim... É difícil... Você demora um pouquinho mais do que o normal... Apesar de você ter já... Bastante experiência com isso... Você demora mais do que o normal... Pra isso que consegue arrancar... Tá... Aí eu faço a mesma coisa lá... Que eu já tirei... Coloquei a mão... Dá alguma coisa? Não... Assim... Ao toque você vê que não tem nada demais... Realmente... Você só sente ali ela diferente de... Mais dura... Mais rígida... Grossa... Porém... Pode não... Então tipo... Seguraria um ataque... Se eu precisasse... Se seguraria? Cara... Tipo uma armadura de couro... Eu to... Uma armadura de couro... Um pouquinho... Até um pouquinho melhorada... Pode ser... Tá... Então eu vou usar como se fosse uma capa... Tipo cortar até o cinto... Pra fuzar mesmo no meu corpo... E o resto eu levo pra vender... Sei lá... Beleza... Pode ser... Deixa eu adicionar minha ficha esse bagulho aqui... Ó... Deixa eu só ver como é de couro... Porque assim... Ela é uma couro melhorada... Não chega a ser uma armadura... Ah... Como é de couro? Deixa eu ver... De couro dá 2 CA... Zero de... Penalidade... 2 e 0? Cara... Pode meter... Pode ser um 3 e 0... Então eu to pensando... Tipo assim... Eu to usando a de couro ainda... E eu queria usar como se fosse uma... Tipo um guide... Em cima do meu corpo... Então eu colocaria no Outros na CA ali... Sei lá... Hum... É... Assim... Eu acho que eu conseguiria... Então... Só que... Se você usar ela inteira... Vai ter um peso... Tá? Daí eu vou descontar... Vai ter um monte de penalidade... Se você levar pra alguém... Pra algum... Algum... Algum artesão... Alguém que faça... Trabalha com essas coisas... Aí eu deixo você usar... Por enquanto eu to usando em mim... Usando em você inteira... Por enquanto sim... Inteira... Então... Uma penalidadezinha de 1 aí... Tá bom? Isso... Agora se você usar pra alguém... A pessoa pode fazer... Tipo assim... Como se fossem alguns... Acessórios assim... Entendeu? Tipo assim... Você bota a ombreira... Bota essas coisas... Que daí fica mais leve... Agora eu quero fazer o outro teste... Eu quero ir no... Dos cadáveres lá... Que eu acredito que ainda esteja meio fresco... Ah... Eu vou pegar a garra que eu cortei... E vou fazer um... Todos os carinhas que a gente matou... Ah... Beleza... Eu vou pegar a garra que eu cortei... E vou fazer um rasgo assim... No braço... Bem grande... No braço? É... Dos caras... Não no meu... Ah... Lógico... Beleza... Você faz... E aí? Tô vendo se tem alguma reação... Na pele da pessoa... Nada... Nada... Então vou fazer... Sei lá... Mais perto da cabeça... No pescoço... Nada também... No peito... Mais circulação... Cara... Você rasga... Você rasga... Rasga... Parece um psicopata aí... Fazer um... Um... Psicopata... Cara... Mas só tá rasgando ali... O negócio... E mano... Corpo morto... Sabe... Ah... Vou sair da caverna... Certo... E vou procurar algum lugar... Que escute algum som de água aí... Ou de água... Pode ser... Tem ali... Tipo assim... Há uns... Há poucos minutos ali... Tipo assim... Andando... Você sai da caverna... Ao invés de ir reto... Né... Pro sentido onde você veio... Você vira ele direitinho ali... Vai andando uns... Uns cinco minutinhos... Você acha um... Pequeno riacho... É fundo? Ah... Não... É aquele riacho assim... Que tem uns pechezinho... Bem pequeno... Mas... Padrão ali... Inclusive... Inclusive... É uns que ali... Tipo alguns ursos ali... É se... Eu consigo ver... Só tem ele de urso e tal... Que... Pode ter vindo algum urso ali... Sim... Sim... Então eu vou dar um jeito de... Esconder a parada que eu... Tô levando... É que tem cheiro forte... Vou esconder ele... Sei lá... Num buraco de árvore... Então... Rapidão... Você tá levando a cabeça... Tá levando tudo, né? Tá levando tudo... Cara... A cabeça é bem grande do bicho... Não dá pra esconder tipo... Num buraco de árvore lá... Sei lá... Embaixo da raiz... Árvore emana muito... As árvores daí... Faz um sobrevivência aí... Pra ver se você consegue... Pelo menos fazer uns arbustos... Pegar ali e arranjar... Ah... Consegue... É... Você pega uns arbustos... Você esfrega algumas plantas ali... Pra disfarçar o cheiro... E você deixa ali tipo... A beira do riacho... Você quer? Aonde tem pra esconder... Eu não preciso ser exatamente na beira... É... Mas eu vou deixar uma marcação... Pra eu desgachar depois... Sim, sim... Você consegue... Tem tipo assim... O riacho tem umas árvores perto... As árvores não são muito grossas... Nem nada... Então não cabe a cabeça... Porém você pega... Uns arbustos... Folhagem... Esfrega coisas ali com cheiro forte... Pra disfarçar o cheiro do bicho... De carniça... E pra nenhum... Nenhum bicho... Necrófago, né... Pegar e tentar comer a carniça... Porém você consegue sim... Você acha que assim... Não vai durar pra ser... Mas pelo menos assim... Um dia... Um dia e meio... Você consegue deixar aí... Só é que tá de noite... Agora onde eu tô... Tá de noite, aham... Tá... Eu vou entrar no lago... Vou ficar lá no fundo... Vou dormir... O lago... Tá... Se você anda ali um pouquinho... E ele tem um riozinho ali... Alguma coisa mais... Ah não... É verdade... Eu falei tipo... É riacho... Mas perto ali você tem um laguinho ali... Alguma coisinha... Você consegue... Assim... Dar uma mergulhada... Você vai ficar lá... Então dormir lá de baixo? Isso... Perfeito então... Você tem um negócio de... É... Dormir aos ermos né... Como que era? Que você... Dormir aos ermos não... Só preciso dormir na água mesmo... Só dormir na água mesmo... Ah então perfeito... Ok... Então... Quem tá na taverna vai dormir também... Como que vai ser? Ah tá... Legal... É que o druida lá... Normalmente tem coisa... É que... É que eu acho que... É quando ele gosta... Ele venera a Lihana... Que ele tem um negócio... Que ele não pode dormir aos... Ele tem que dormir ao relento... Ao... Esqueci a palavra... Mas enfim... Ele não pode dormir dentro de construção... Se eu não me engano... É o que? Ele não pode dormir dentro de construção... Isso assim... Assim... Ele até pode... Porém ele não cura mano... Não cura vida... Não cura nada... Não se recupera né... Pra ele... Fala de novo? É a Lihana mesmo? Acha que é devoto no oceano... Não... É a Lihana... O Gauch lá... O meu personagem era... Era isso... Eu não sou devoto de nada... Só preciso dormir na água mesmo... Ah... Ok... Então... Você... Vocês estão voltando... Se eu não me dormir... Pra passar o dia aí... Isso... É... Eu preciso ficar com a HP cara... Tranquilo então... Tá saindo bolhas da minha boca... Beleza... É... Tá bom... Vocês dormem então... Aí o... O querido... Tá no... Tá no laguinho... Ele amanhece... Tem uns passarinhos cantando... Natureza... O resto aí... Ficaram em... Uns quartos aí... Até que legal mano... Cama de casal... Assim... Você vê que é bem... É bem... Bem legalzinho assim... A hospedagem... Entendeu? E acharam aí... E ah... Curiosamente... Eu falei 302... O 302 é tipo esse aqui... Todos os... Os quartos começam com 300... É 301... 302... 303... 304... 305... 306... E aí vocês... Então dormem... E acordam... E aí? Vocês ainda não tem... Não chega nenhum mensageiro... Não chega ninguém ainda falando sobre o caso lá... Nem nada... Porém... Circulam alguma... Tipo assim... Vocês acordam assim... Vocês veem algum jornalzinho... E tem lá falando sobre as crianças que foram encontradas... Que a família... A família é muito grata e tudo mais... Esse tipo de coisa... Eu... Saio e venho pra... O balcão... Diga... É... E peço um pão... Um cafezinho da manhã... Ok... Ela chega então a você... E... E... Fala... Se quiser... A gente tem um pão aí... Que a gente faz caseiro... A gente passa um pouquinho de banho de porco... Banho de porco não... Passa... Como chama aquela... Aquela... Aquela manteiga natural... Banho de porco... É igual... É igual a... Mataram o personagem... É... Esqueci... Se quiser... A gente tem um pãozinho aqui... Que a gente passa ali... Algum... Algumas... Alguns condimentos ali... Tipo de manteiga... Algumas coisas que a gente faz artesanal... Mas... E tem um... E se quiser... A gente traz um cafezinho... Pra você também... Seria fantástico... É... Descanso... Fufo HP... Fumana também... Foi um descanso completo... Isso aí... Que dormiram... Bem da hora... É... Beleza... É... São... Vão ser... Cinco de bares... Ela meio que... É... Vai passar... Tá bom... Faço cinco de bares... Beleza... Agora tá de manhãzinha... Ela chega lá... Bate-se na porta... Julio... É o café da manhã... Completo... Com café... E aí... Ela... Fica lá... Esteban... Caim... Acompanhar... O seu... 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 Seu amigo... Oi... Tô aqui... Eu vou descer também... Pra tomar um... Antes de descer... Né... Eu... É... 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 No mesmo nível aqui... Tá... Eu... Depois me alongar... E vou tomar um café... Ok... Eu coloco... Coloco a armadura... E... Vou lá... Tá bom... Bom... Cinco de bares... Então... Cafézinho... Vocês vão pedir a mesma coisa... Não imagina... Ou não... Isso... Eu quero só te perguntar... Quanto é que foi... O... Javali... Ah não... O... O Javali... A refeição de ontem... Foi tudo por conta da casa... Pra vocês... Foi... Eu realmente não... Não quis aceitar o dinheiro de vocês... Ô... Louco... Tá bom... Porque... Mano... Aventureiros... Os caras ajudaram as crianças... Não sei o que... Como eu disse lá... Você vê que eles estão realmente acostumados a ter aventureiros aí... Eles gostam bastante quando fazem esse tipo de coisa... E etc... Eles gostam de manter o pessoal aí... Entendeu? Entendi... Mal sabe o que? Mal sabe mesmo que eu não fiz isso pras crianças... Mas tudo bem... Beleza... Então... É... Vamos comer... Então ó... Vocês dão a refeiçãozinha aí... Pelo menos até de noite aí... Vocês estão tranquilos... Tá? E... Só... Prior... Vai fazer o que? Vai ficar por aí? Cara... Tô que nem o Sméagol no... Senhor dos Anéis 2... Pegando um peixe... Mordendo ele... Brutalmente... Beleza... Bom... Você consegue ali... Pega um peixinho... Cru... Meu... Sushizão da hora... Só não vou fazer a música aí... Porque ele fica batendo o peixe na pedra... Eu acho vacilo... Tô comendo... Direto... É meio foda... É meio foda... Mas beleza... Então... Vai ficar ali... E vai ficar por aí mesmo? Vai voltar... Vou pegar minhas coisas lá... Que eu guardei... E vou voltar pra cidade ali... Mas não vou entrar na cidade... Você vai ficar na porta? Eu vou ficar tipo... Tem a floresta em volta da cidade lá... No mapa que você tinha mostrado... Vou ficar num jeito que eu consiga ver a porta... E procurar algum bicho ali... Que esteja passando perto de mim ali... Usar tipo ali de mensageiro... Pra caçar, você diz? Não... Vou usar de mensageiro mesmo... Ah, de mensageiro? É... Cara... Tá louco? Ok... Você vê ali um... Um gambazinho ali passando perto... Então gambá é foda... Ah, gambá, cara... Só tem um gambá... Não tem mais nada mais fácil... Uma águia... Caralho... Mas você se distancie... Mas você vai ficar gritando... Eu só quero ver o bicho, velho... Não vou gritar nada... Você quer só ver o bicho? Ah, achei que você ia conversar com ele... Calma, calma... Eu vou, eu vou... Mas não gritando... Você pode ver uns passarinhos ali... Fazendo uma... Aquela... Aquele vezinho deles lá... Passando por cima de você aí... Passarinho... Passarinho... Passarinho é foda, velho... Faz uma percepção aí... Dependendo do valor... Você vê um bicho foda, vai... Percepção, bora... Tem dragons... Tem dragons... É, cara... O máximo que você vê é um... É uma... Um cachorro... Um cachorro... Um cachorro... É, um cachorro que tá... Sei lá... Saiu da vila ali que eu vi... E veio no mato... Não duvido... Pode ser um cachorro... O cachorro tá de boa mijando... Mijando na árvore, vai... Mas eu vou fazer... Vou fazer bem baixinho... Põe ele com um pedacinho de carne... Aí ele tá mijando... Ele para assim... Ele trava ali... Porque o cachorro tem um controle... Incrível sobre o mijo... Ele trava... Ele passa de mijar... Ele olha assim... É que eu fiz aquele negócio... Com o dedo assim... Ah, e aí ele olha... Aí ele travou, tá ligado... Ele olha... Ele falou... Amiguinho... Pode fazer um favor pra mim... Você está esculando... Então ali... Sim, fala... Te deu essa carne aqui... Olha que carninha suculenta... Acabei de pegar... Ele vai salivar... O que você quer... É o seguinte... Naquela cidade ali... Você veio de lá, né... Sim, sim... Eu vim de lá... Eu moro... O meu dono... O meu dono mora lá... Ele me leva a passear todos os dias... Nesse horário... É muito legal... Eu adoro ele... Aí ele me leva aqui... Para poder marcar território... Nessa floresta... Aliás, se você ver algum cachorro aqui... Por aqui... Você mata ele, tá bom... Beleza... Então você vai fazer o seguinte... Para mim... Você vai pegar... Deixa eu ver... O que eu vou usar para ele... Ai, ai... Fodeu... Você só pergunta... A sua máscara... Por que você não está usando ela? Porque eu tirei para lutar com os caras... Ah, e aí... E eu deixei lá... Ah, você deixou lá... Ah, ok... Eu só estou usando a capa lá do bicho agora... Ah, ok... Ah... Eu te coloco... Sangue guardado no bolso... Esse plano vai ser foda... Mas vamos embora... É... Eu vou pegar... Tipo... O ananto roxinha que eu fiz... Para o cachorro... Que cachorro que é? É muito peludo... Como é que é esse cachorro aí? É um... É um... Vira-lata caramelo... Então vira-lata caramelo... Tá... Ele usa tipo... Uma coleirinha, algo do tipo? Não, não... Não tem nada... Caralho... Isso vai ser foda demais... Mano, é um jogo camponês aí... Que simplesmente... Leva aí... Abre a porta... E o cara... O cachorro sai correndo aí... E vai mijar... Entendeu? Depois volta pra casa... É aquele cachorro criado de rumo... Tá... Eu vou falar pra vocês o seguinte... Ó... É o seguinte... Você vai na taverna daquela cidade... Tá bom? Ok... Provavelmente você vai encontrar um grupo lá... Bem peculiar... De aventureiros juntos... Um deles... Ok... Tem duas espadas... Um deles... É um anão... Com uma cara meio de louco... Tá... Ele... Provavelmente deve estar sem arma... Com um graveto na mão... Não sei se ele já conseguiu pegar outra... Tá... E o outro é um cara sem camisa... Que provavelmente tá meio machucado ainda... Ok... Mas o que eu ganho com isso? Você vai ganhar essa carne... Maravilhosa... Se chegar aqui com eles... Você traz outra... Mas você tá pedindo muita coisa... Eu quero... Eu quero o dobro ou nada... Tudo bem... Eu te dou o que você precisar, amigo... Eu quero duas carnes agora... E duas carnes quando eu trazer eles... Beleza... Pode ser... Ok... Beleza... Aí você faz o seguinte... Tenta trazê-lo de forma sutil... Não vai morder eles... Enquanto... Enquanto você fala... Ele continua... Ele vira a perna e começa a mijar de novo na árvore lá... E olhando pra você ainda... Você não quer as carnes não? Você vai mijar na minha cara mesmo? Não, não... Ele tá mijando você... Ele tá mijando olhando pra você... Mas mijando na árvore... Tá... Então tá... Eu vou deixar no chão... Tá aqui as duas carnes, tá? Qual é que você goste... Vou esperar exatamente aqui... Até o final do dia... Ok... Bom... Aí ele pega assim a carne... Machica tipo assim... Mano... Cachorro com fome mesmo... Tá ligado? Fomeado... Com tipo assim... Duas mordidas... Ele engole já o pedaço de carne... E ele pega o outro assim... Morde, morde... Engole de novo... Ele olha pra vocês... E corre... E corre pra dentro da... 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 Da vila... É... Já descontei a ação aqui... Beleza... Dentro do vilarejo... Cara... Só... Fazer aqui... Um negocinho... Esquilo! Esquilo, exato... Calma aí... Calma aí... Um D20... Vamos colocar um... É um cachorro esperto da cidade... Então ele tá acostumado ali com pessoas... Ok... Então ele também não é nenhum... Pastor alemão... Entendeu? Eu confio... 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 Caramelo no brasileiro... Caramelo é MVP demais... É pica, mano... Mano... É... É... O meu... É a janela... Pra chegar... Pra sair na área... Ele já sabe... Realmente... Que tem uma taverna ali... Que tem um choro muito gostoso... Que sai muita comida de lá... Você vê um pessoal bebendo... Tem muita gente que fica lá... Então ele já vai pra lá... A hora que ele entra... Lá no negócio... O... Na... Na porta... Ele olha assim... Pra dentro... Olha pro lado... Vê que a dona tá distraída... Ele olha... E lá dentro... Ele... É... Gente... Você tava no balcão? Tô no balcão ainda, né? Uhum... É... Cadê? Comendo igual um salvagem... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Vai... Ele... Ele olha pra vocês... Ó... Eu tava sentado... Nesse banco daqui... Tá... É... Pode ser... Ele chega então... Será que não terminou... Olhando o personagem... Ou sim... Não será nem... Mas uma moeda... Ele corre então... Pro... 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 Pro anão aí... Eu... Eu... Eu sei se é cabeludo... Como que é? É... Tá igual... Na imagem... Eu não sei qual que é a imagem... Ah... Ah tá... Beleza... É... Vai... Ele vai lá e começa tipo assim... A puxar as suas roupas assim... E meio que puxar mesmo as suas roupas... Sabe? Tipo meio... Assim... Não... Ele morde um pouquinho na sua roupa... Mas não querendo... Não morder pra rasgar... Ele meio que... Morde... E começa a puxar pra trás... Eu... Eu pego e falo... Coitadinho... Tá com fome... Eu falo... Eu peço garçonete... Dá um... Pedaço de carne aí... Cru... Pedindo pra garçonete... Mano... Nessa... A garçonete olha... Quando você pede... Ela... Ai pulguém... Tu sai daqui... Ela taca assim... Uma coisa... No bicho... Que cachorro sai... Pra... Pra... Ele precisa sair da... Da... Da taverna... E ele fica na porta ali... E ele fica olhando assim... Encarando vocês... E aí ele começa... Nesse momento... Tem que começar a dar... Tipo uns latinhos... Tipo... E fica assim... Eu tô fedendo... Ô... Ô Grinho... Eu acho que esse cachorro... Te conhece, não? Eu nunca vi ele por aqui... Falando nisso... Cadê... Cadê os... Vinte e cinco... Que você tava me devendo... Perguntando pra Dona... Hã? Vinte e cinco? Que vinte e cinco? Você pagou setenta e cinco... Ontem... E os vinte e cinco... Hoje... Que você falou... É... Tá... Tá... Tá funcionando o negócio aí... Quer dizer... Peraí... 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 Então... Toma aqui... Ela mete assim... Vai embaixo da bancada assim... Pega e te dá mais os... Os vinte e cinco que sobrou... Que voltava... Setenta e cinco... Era quanto que era? Eu não lembro... É setenta e cinco, né? Setenta e cinco da entrada... Vinte e cinco lá saindo... Pode ser isso aí... Ela vai lá te dar então... O resto do dinheiro... Enquanto isso... Tá um cachorro lá... Eu resolvi... É disso uma periódica... Que tava no meu dinheiro... É... Eu tava... Trezentos e treinta e três... E ele tá rodando em círculos... Assim... E dentro tem umas latidinhas... Aqui na porta... É... Eu olho pro... Esteban... Quem que será que esse cachorro quer? Ele olha assim... Um pouquinho mais paciente... E ele vai embora... E ele... E ele... Tipo... Sai do lugar... Tipo... Parece meio... Sabe... Tentou, tentou, tentou... Saiu... É... Prior... Você tá no mesmo lugar ainda? Eu tô lá... Esperando... Ele chega lá... Ele fala... Ele chega... Aí você vê ele voltando... Vazio... Sem nada... Aí ele... Cara... Eu não consigo chamar a atenção deles não... Eles me deram comida... Mas a dona da taverna lá... Me tirou do lugar, porra... Caraca... Aí é complicado... Esse cara nem olhou pra você? Ah... Ele me olhou lá... Mas eu acho que ele... Ele achou que eu queria... Queria carinho... Queria comida... Eu quero comida também... Mas... Naquele momento... Eu queria comida... Alguma coisa, né? Mas você pegou a comida? Não... Não deu tempo... A dona... A dona... A dona me expulsou... Eu já tentei... Eu já tentei roubar a comida daquele lugar lá... Mas ele... Mas eles... Eles não aceitam animais... Isso daí é foda... O que eu vou dizer... Se eu tivesse te roubado... Eu tinha pedido pra você... Ah... Mas você não pediu nada... Dá... Dá o bife aí... Vai... Mas você não trouxe eles? Ah... Mas me dá metade, então... Pelo menos... Eu já tentei dois, amigo... Porra... Você não tem nada pra me dar... E pra eu levar pra eles? Me dá... Eu levo alguma coisa pra eles... Cara... O que eu tenho pra você levar pra eles... Vai te fazer chamar de você... Tanta atenção quando você entrar naquela cidade... Que eles provavelmente vão pegar você... E... Sei lá... Eu não quero dar o pior pra você... Você não consegue... Entra você lá... Por que você não entra lá? É... Eu vou mostrar a minha aparência... Então, né... Você já viu alguma coisa assim... Lá dentro? Ah, cara... Você é feio... Mas tem um monte de gente feia lá também... Entra lá! É... Mas eu sou um caso especial... Da coisa de coisas feias... Nem minha mãe falou que era bonito... Bom... É... Você então... Você não tem muito o que fazer... Eu acho que... Eu acho que você tem que pagar metade aí... Porque pelo menos eu fui até lá... Eu gastei energia... E eu preciso de um bife agora... Ah... Tá bom... Vai... Vou dar mais um pra ele... Aí ele começa a... Arraba na o rabo... Você joga... Você joga... Vai jogar pra ele? Eu vou jogar... Ok... Ele pega... Vai lá pegar o negócio... Ok... Ele vai lá... Sai correndo atrás do bife... E some... É... Tem muito o que fazer... Eu ficar aqui de tocar... E ver se eu saio da cidade... Ok... Eu... Termino de tomar o café... E eu vou lá pra fora... Enquanto eu espero... Eles vão caçar... Frutinha... Qualquer coisa comestível... Ok... Assim... Você vai sair da posição então? É... Eu tô... Tipo... Eu tô ali naquela mata ali... Caçando o que pegar pra comer... Porque... Esse cachorro foi muito prejuízo... Ok... É... Green... Green e... Green e... E... Prior... Por favor... Faça um teste de percepção... Os dois aí... Eu ainda não saí da muralha... Eu tô do lado... Eu sei... Eu só fui na Forja... É que assim... A Forja... É literalmente... Primeiro lugar à direita... Doze... 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 Só pra ver se você vai perceber alguma coisa... Uma recepção... Cara... Aí é foda... Uau... Realmente... Realmente... Green... Prior... Você tá ali... Passando os negocinho... Mas cara... É tanta gente passando... Que... Sabe... Você Leandro... Sabe que o Green tá passando ali... Porém... É um anão... Um monte de gente entrando... E saindo da cidade... Então... Nada... Né... Você não consegue se ver... E Green... Você não tá procurando ninguém... Então... Eu... Eu chego aqui... Vejo se tem alguém trabalhando... Bato na porta... Pra ver se tem... Alguém do lado... Procurando alguém... Aperta a porta... É um estabelecimento... Ah... Eu entro... Pra conversar com o dono... Ok... Ele chega... É um barbudão assim... Que tem um puta machado... Nas costas... Ele... Bem-vindo... A heroína de guerra... Que... Que... Que você deseja hoje... Boa tarde... Meu nome é senhor... Eu... Sou um aventureiro... Que... Que... Tem andado pelas terras... E eu andei coletando os materiais... Eu poderia usar a sua forja... Que eu vi que você tem uns equipamentos muito bons... Por favor... Por favor... Bom... Use ela com cuidado... Porém... Porém a forja é aberta pra todos... O... Que materiais o senhor teria aí pra vender também? Bom... Se quiser... Tipo... Deixa eu abrir a lista aqui com ele... Ó... Ele vai ter... Cara... Cadê pra ele? Era... É onde que vê as coisas de... Recompensas? Tem uma tabelinha de alguma coisa assim? Deve ter no livro... É... Enquanto você procura isso aí... Eu só mudei minha tática agora... Diga... Tem uma tartaruga... Casualmente se aproximando da cidade... Casualmente... Pô... Aí... Se eu não chamar a atenção... Cara... Você chega... Mas tipo... Eu tô olhando pro portão assim... Esticando o pescoço pra cima assim... Capítulo 8... As recompensas... Cara... Você vai... Você não viu o Green... Você não sabe que o Green tá dentro desse lugar aqui... Ah... Por isso você entra... Assim... Sinceramente... Os guardas tão cagando ali... Só não querem que ninguém entre ali... Eu também cagado... Ah... Tão cagando pro cagado de fato... Porém... Você... Você percebe assim... Que realmente... Os caras... Tão muito ligando não... Você só entra ali... Você pode entrar tanto não... Beleza... Estou... Estou adentrando... Tá ok... E... Oi... Página 314... 314? Valeu... Eu tô indo até a taverna... Se eu não tô vendo ele... Eu tô indo até a taverna... É pra taverna, tá... Enquanto você vai pra taverna lá... Bem devagar... Torcendo pra ninguém... Chutar você aí... Sem querer... Quer dizer... Apesar que você é grande... A gente que me chutou... Quebrou alguma coisa... Ok... Você vai indo pra lá... Pra taverna... Matheus... O cara aí... É... É... É 314 do livro... Ou 314 do PDF? Não... É de... Do livro... Do livro... Ou do PDF... Ou do livro, quer dizer... É do livro, é... 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 Do PDF é... É a capa... É a capa... Recompensas fora do jogo... Cadê? Armadores e escudos... Reforçado... Não... Não quero... Eu quero materiais... Não quero... É... Tá ligado... Tô procurando aqui... Adaga... Lança... Que são... Armas e armaduras... Página 162... Materiais... 162? É... Ah... Valeu... Obrigado por nada aí, Frit... Foda, cara... Porque ajudar é só humilhado... Tenta ajudar ainda, sou humilhado... 162... Do... Do PDF... Ah, tá... Boa... Itens e serviços... Itens e serviços... Se você tiver usando a nome... Já... Fica a categoria separada... Itens e serviços... No... Subtópico de equipamento... Vai dar uns materiais especiais... Você quer as rubias... Damantes... Não... Eu quero... Couro... Ferro... Seguinte... Cara... Tem material clássico de NPC... Descarte... Seguinte... Ele tem aqui, ó... Ele tem... Ingote de ferro... Uhum... Tem... Ingote de aço... E tem... Ingote de... Deixa eu ver... Um negócio legal... E tem de... De ouro, pode ser... Tem... Tira de couro... Também, né... Mas aí é padrão... Básico... Eu... Eu falo... Me vem... Quanto custaria... Duas tiras de couro... Duas tiras de couro... Um... Dois... Eu acho que seria dois... Você vê que ele pega assim... Ele pega um óculos ali... Que ele tem algo parecido com óculos... Bota-se na cara... E vai te olhando assim... Meio... Meio... Escrevendo alguma coisa no papel aí embaixo... Quanto custaria... Dois tiras de couro... Dois lingotes de aço... E madeira... Um... Um pedaço de madeira... Relativamente comprido... Bom... Dois... Duas tiras de couro... Eu posso cobrar pra você... Dois tibares... Uhum... Os dois lingotes de aço... Aço é meio carinho... Eu... Eu cobro vinte... E a tábua... Eu posso cobrar... Oito... A tábua... Eu... Compro tudo isso... Totalizando... Trinta... Trinta tibares... Eu pego e passo os tibares pra ele... E pego os materiais... Beleza... Ele vai lá... Pega... Pá pá pá... Faz um barulhinho ali... E te dá o negócio... E por favor... Sente-se a vontade... Pra sempre voltar... Claro... Voltarei... Com frequência... Beleza... E Leandro... Eu saio e vou... Vai lá fazer o negócio... Ok... Leandro... Você, meu caro... Chega lá na... 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 Taverna... Põe assim... Na hora que você entra na porta... Você não alcança uma cena da porta pra abrir ela... É tipo meio... Poxa, tá fechado? Hã? Fechado? Não, peraí que eu tô pensando na porta... Calma aí, calma aí... Pensei errado... Ele não conseguiu me ver... Agora que eu saí... Não... Ele já tá lá na frente... Quando ele passou pela frente aí... Você... Você tava lá dentro... Compreendo o negócio... É... Por que ele pensa na porta... Como que é? Cara... É vai... Tá bom... Tá bom... Vai tá aberto... Porém na hora que você começa a entrar... Rapidamente... Como se você tava indo tão rápido assim... Né? Não é igual um cachorro... Entrando correndo... A moça... Fala... Que? Ah, meu Deus do céu... Onde você tá traindo animal nesse negócio mesmo? Ela sai e começa... E começa... A te empurrar assim... Com uma vassoura que ela pegou ali... Começa a te empurrar com a vassoura assim, sabe? Eu mordei a vassoura dela... Pra chamar atenção... Pra chamar atenção... Brian! Brian! Vem aqui! Ajuda aqui! Olha esse negócio aqui... Meu Deus do céu... Tá muito animado... Pô, negócio enorme... O burro do caráter... Você tá falando? Não dá pra falar... Eu tô pensando só... Pera aí... O Brian é o garçol... Tá... Vem ajudar aqui... Aí vem o Brian e começa a... Aí... Interessão... E assim... Ela tá falando... Tá falando que é alto ali... Ah... A gente viu? Viram... Vocês estão na bancada ali... Tá... Só uma pergunta... É irreconhecível que não seja o sangue, né? Tipo... Com certeza é ele... É uma tartaruga... É uma... Mas tipo... Ele não fez uma igual... A que ele fez da última vez, não? A forma é a mesma... Tartaruga é o cocodil... Ele não fez o som? O som... Pois é... E nem uma tartaruga apanhada... Que é o normal... É, Leandro... Diga você... Eu... Eu... Pra mim é uma tartaruga, sim... Uma tartaruga grande... É uma tartaruga com uma criança em cima... Isso... Então assim... Então é um... É grande... É grande... Mas assim... É uma tartaruga grande... Entendeu? Mas... Cara... Eu... Eu coloco assim a mão assim... Caim... Enquanto isso... Enquanto isso tá tipo... A garçonete empurrando... E a... E a... E a... E a... Arrancando os pelos da vassoura... Eu tô com menos pelos da vassoura... Isso... E o cara empurrando uma cadeira assim... O... A tartaruga... Eu tô com uma leve sensação... Aquela tartaruga é o... É o pior... Melhor... Talvez sim... Zang... Você seria tipo isso? Vai daqui... Outro punguento... Meu Deus do céu... Outro punguento aqui... Pode ser... Pode ser... Tipo isso aqui... Tipo isso aqui... Só que a tartaruga dragão... Tem o bico... Mas a boca dela é mais curvada... Olha o tamanho da tartaruga... Que tartaruga estranha, velho... A tartaruga daí... A gente fala... Rapaz... O que que você espera? Parece um dinossauro, velho... O que é isso, velho? É... Então... Não tem pelo ainda nessa vassoura, velho? Mano... Eu tava tentando ali ainda... Mas... Assim... Aos poucos... Depois que o cara trouxe a cadeira... E tá tipo... Meio que te empurrando a cadeira... Você tá... Você tá sendo arrastado... É pessoal... Assim... Eu tava batendo na cadeira com você... Porque ele não quer te machucar... Ele quer ir te empurrar pra fora... Entendeu? O Caim disse alguma coisa... O Caim? Caim... Estou vendo essa tartaruga... Um vídeo extremamente bizarro... Será que é, Frio? Será? Cara... Eu... Eu me... Eu me levanto... Eu me levanto e me aproximo... Você vai se aproximar? Vou... Tá... Ah, desculpa, moço... Eu não sei entrar com cena... Agora, pô, foi um cachorro... Tentando roubar a comida aqui... E agora... Uma tartaruga... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca vi uma tartaruga assim... Pela cidade... E ela me empurrando ali... Deixa eu ver se eu consigo lhe ajudar... Eu me aproximo e vou tipo... Dando com a mão... Mas não precisa... Mas não precisa matar ela não, tá? Eu... Eu não posso ter eles aqui dentro... Mas também não precisa machucar... Não, não... Não vou matar... Eu vou dando com a mão... Tipo, tentando sair uns dias... Pra ver se... O Zang me... O... O Prião me reconhece... E começa a recuar... Vocês tem que dar a mão pra mim? Cuidado, cuidado... Ela morde... Ela vai morder... Ela vai morder... Vocês tem que dar a mão pra mim? Não... Eu não dei a mão pra você... Tô fazendo gestos com a mão... Tô fazendo gestos com a mão... Tentando tipo... Fazer o gesto de tu recuar... Pra ver se assim... Tu volto, entendeu? Ah, beleza... Eu volto... Solto a vaçoura... E tô olhando pra você... Ah, eu... Oh, tá vendo? É um animal muito dócil e inteligente... É só tartaruga? Você já teve experiência com... Com domador de tartarugas? Nossa... Essa aventura é essa que aparece aqui... Tem cada história... Meu Deus do céu... Ah... Eu vou tentar levar ela pro canto certo... Vamos... Assim... Eu só peço que você realmente não fique aqui... Porque esses bichos... Eu tô imaginando agora... O Taná... O pior... O pior não... O Estevão levantando um bicho triste na mão... Não tá levantando não... Ele falou que quer levar pro canto... Eu imaginei não... A cena é a seguinte... É uma mulher... Com uma vassoura... Toda comida... E pelada... A mulher pelada? O que é isso? A mulher... A vassoura... Eu digo... Sem pelo nem nada, tá ligado? Tipo... Toda... Toda despelada ali... Eu não sei a palavra, porra... Um cara com uma... Com uma cadeira... Meio... 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 Meio olhando assim pro Esteban... E o Esteban literalmente domando uma tartaruga... Muito bom... Ok... Então... Bom... Leandro, o que vai fazer? Eu tô montando pra onde eu deixei minhas coisas lá fora... Ok... E o Esteban você vai seguir, né? Nesse momento... Eu vou seguir... Vocês passam sim ali pela... Pela... Pela forja... E tem lá um... Um anãozinho ali... Um amigo de vocês... Martelando ali a... A forja... Eu pego... Na forja... Eu pego e faço... Faço um... Usando uma tira de couro... E um... Um pedaço de metal do baú lá que eu tinha pego... Eu faço... Tento fazer três adagas com os materiais... Caralho... Tá gravando no XP... Dois ingotes... Faz dois... Faz o teste armeiro aí, vai... Tenho três... Um pedaço de ferro... E... Três com... Perfeito... 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 Você consegue... Você consegue sim... Você pega ali o... Os itens que você tem... Você já tem experiência com isso... Já tá tudo certo... E você consegue ali fazer... As três adagas que você quer... Eu pego e tenho... Tenho... Consertar meu machado... Você vai reparar... Um item destruído... Tem a mesma CD... Para fabricá-lo... Cada negativa consome... Uma nova... Uma nova hora de trabalho... E um sexto... Do preço original... Do item caso de falha... Tempo... Então... Você tinha dois ingotes... Três pedaços de ferro aí, certo? O ferro... Você pegou de onde? Do baú lá, né? O ferro... Eu usei para fazer as adagas... Não, então... É que você comprou aço, né? Então... Não... É que eu tinha ferro... Do baú... Que eu peguei lá... Lá na caverna... Entende? Enchido de ferro... Do baú... Que eu peguei lá na... Vamos lá... Aquele lá... Era ferro... Porra... Não sei lá, cara... Eu não consigo imaginar... Alguém pegando um pedaço de baú ali... Fazendo uma... Eu não consigo assim... Vai... Fundo é rete... É, tá de boa... Vai... Você consegue então fazer as três pedaços... E vai tentar reparar? Qual é a CD? Para fabricá-lo... Eu usei para fazer as três adagas... Tá... E aí você vai tentar reparar o seu... É, assim... Para reparar... Você vai... Deixa eu pensar... Você quebrou o negócio... E ele literalmente tipo assim... Sei lá... Quebrou a cabeça dele ali... E deu uma trincada... Não vai ser difícil... Cadê? A CD dele... Cadê? Deixa eu... Eu sei... Tá na parte de ofício... Eu tava lendo isso... Na hora que ele quebrou... Comecei a ler na hora que quebrou... Então deixa eu achar no meio dos ofícios... Tá... Enquanto você procura então... Tartaruga, né... E Esteban... O Caio ficou no bar bebendo, né? Ofício... Imagina que sim... Pelo quebrou de bebê... É... É... Peraí, Matheus... E vocês passam... E vocês passam... Para lá... Lê-se... PDF... Que gigante... Jesus... Vocês passam lá e vêm aí... Vocês vão fazer alguma coisa... Vão conversar... Vão passar reto... Vão deixar o cara trabalhar... Cara... Eu... Eu dou uma SUV... Para ver se assim... O Grim... Olha para a gente... Se não... Eu dou um grito... Vou esperar para ver se ele olha só com a SUV... Na hora que ele assoviar... Eu vou tomar um susto... Eu vou entrar no caso... Beleza... Só por título de roleplay... Cadê Perceps... Boa, boa... Vou ver o confocado... Se está no trabalho... É... Você está de boa, vai... Não está muito... É... Está tranquilo... Ainda está planejando as coisas... Dá para escutar um assunto... Perfeito... Se não... Eu ia rolar outro... Para ver se eu escuto um grito... Caralho... Ok... Eu... Eu olho assim... Eu olho assim... Tem como... Tu vim aqui... Eu falo... Só deixa eu terminar aqui... Eu estou... Estou arrumando meu machado... Beleza... Vai demorar um pouquinho... Está só para avisar... Eu falo... Estou terminando... Esperem aí... Podem voltar no bar... Tomar umas cervejas... Aí é foda... Aí é foda... Dá para voltar para o bar... Não é foda... Não é foda... Ok... É... Ó... O ACD ali... Está vendo que... 15 itens complexos... É... Fechadura... Arma marcial... Arma pesada... Então é ACD 15... Beleza? É ACD 15... Ah não... Calma... Itens complexos... Ele tem uma monte... É ponto... Itens complexos... Fechadura tem que ser de 20... É 20, Matheus... Uhum... Então assim... Ó... Como você quebrou... Vamos dizer que você quebrou o cabo... Então você vai precisar... Pelo menos de um... Essa tábua lá de madeira... Você consegue usar... Mas ele está fazendo machado? Não... Ele está reparando o que ele quebrou, né? E é o machado... Eu reparando... Uhum... Machado... Arma simples... Machado não... Arma simples... Itens... Esse CD não é de... Arma exótica? Ah... Tá certo... Tá certo... É 15 mesmo... É... É o que eu li errado... Eu vi depois ali... Que tem arma pesada... Marcial... Beleza... É 15 mesmo... É... Mas tá bom... Assim... Ah... Pode ser... Tenta fazer aí... Vai... Tenta consertar... Boa, Matheus... Se quiser eu removo... Não... Metade do valor... Um sexto do valor dele... Também... Não... Tá tranquilo... Confio no... Que isso, cara... Não... É... Assim... Nessa primeira hora... Eu... Eu pego e gasto 2PM... Ah... Psicologia reversa... É... Ó... Gente... É o seguinte... Matheus... Principalmente... Essa é a última vez... Mas assim... Nas próximas... Eu quero que você anuncie antes que vai gastar... Tá bom... Ah... Ok... Pode ser... Porque senão fica fácil... É só você chegar... Ah... Vou falhar... Falhei... Vou somar o negócio... Entendeu... Então eu quero que some antes... Mas enfim... Perfeito... Você consegue então... Só que você vai ficar um tempinho trabalhando nele... Enquanto você trabalha aí... Para consertar o seu machado... Ah... Tartaruga e Esteban... Estão passando ali por ele... Ele falou que está terminando o trabalho... E vocês estão indo em que direção... Aí está seguindo a tartaruga... Certo? Eu... Eu dei um toque assim... No casco do... Do Criol... E falei assim... É... Vamos esperar o... Digamos que a gente vai ter que ficar aqui três dias... E uma hora pelo menos... Eu falei assim... Vamos esperar o Grimm... Aí eu me sento no chão... Eu me sento no chão... E fico olhando pro Grimm... Forjando... É... Vou puxar o... Eu vou puxar a sua... O que você usa embaixo? As calças? Armadura... O que você usa? É uma armadura... Debaixo da roupa... É... Uma roupa... Uma roupa de aventureiro... Então eu vou puxar a sua roupa de aventureiro... Como? A boca? Ele vai pegar... Igual o cachorro puxou aquela hora o Grimm... Ele vai meio que tipo... Morder a sua roupa... Se der pra puxar de você que não seja armadura... Eu vou puxar... Ele vai morder... Sem rasgar... E ficar puxando assim... Tipo... Vem, vem... Sem rasgar é mais difícil... Porque a arma a boca da tartaruga é forte... É... Tá bom... Tá, eu olho assim que foi... Fala um feche aí de força... Faz um força pra mim... Como você controla a sua força... Eu não posso cometer nada... Eu só tô mordendo... Força pura, meu... Nossa... Tá bom... É só delicado... É delicado, é... Como uma tartaruga... Crocodilo... Ok... Eu... Tudo bem, tudo bem... Vamos indo... Cara... Tava indo pra missão e aí totalmente... TDAH, tá ligado... O cara sentou do lado e ficou vendo o cara... O cara fazer a arma... Mas beleza... Tô seguindo então... Tá bom... Tá, vou levar até o lugar lá que eu escondi minhas coisas... Antes de eu entrar na cidade... Ok... Naquela... Tá, tipo... Atravessando ali a estradinha... Vai demorar um pouco... E tem uma árvore, né... Tá... Não, não... É pertinho... É tipo... Atravessando a... Tipo... Saindo da cidade... Você atravessa a estrada... Entra um pouquinho na floresta e já chega... Aí quando eu ver que não tem mais... Olhos que consigam olhar pra gente fácil... No meio do mato... Eu vou voltar à forma normal... Fala... Caralho... Como é difícil chamar a atenção de vocês, velho... Eu literalmente tenho que entrar... Com um bicho gigante... E mesmo assim vocês duvidam que sou eu, velho... Qual é a chance de entrar uma tartaruga... Numa cidade... Eu me pergunto... Porque, caralho... Eu pensei que deve ser uma coisa que não acontece nunca, né... Mas aparentemente ele tá toda terça-feira... Às vezes você enfrentar um cervo gigante... Ó, depois que eu vi um cervo gigante... Duvidar de uma tartaruga grande... Não tem nada... Boa, bem lembrado... Falando nisso... Aí eu vou mostrar pra ele o negócio que eu peguei... Olha aí, ó... Tá lá... Cabeça, garra... Tudo... Por falar nisso... O rei perguntou se a gente tinha... Pera aí... O Cain tá com a gente? Não... Estou... Tá? Ah, o Cain... Achei que a gente fica bebedo lá no negócio... É, eu não imaginei que ele ia pedir... Mas peguei pro souvenir, né... Pois é... O rei acabou pedindo se a gente tinha alguma coisa... Pra demonstrar que ele ia trocar... É, pode levar a cabeça... Mas o cor é meu... Ok... Inclusive tem esse pedaço que sobrou aqui... Se você puder ir lá tentar vender pra mim... Fala que é do bicho sinistro que a gente matou... E tem essa garra aqui também... Eu não sei se vai dar pra fazer alguma coisa com ela... Eu achei que tinha alguma propriedade nela... Mas aparentemente é só uma H... Mas talvez seja resistente pra fazer uma lâmina... Sei lá... Ô, Rapidão... Você achou que tinha alguma propriedade? Como assim? O bicho é mágico, né... Não é um bicho normal... Não, é um bicho meio que mágico... Então... Naturalmente eu testei pra ver se tem alguma coisa... Não é um bicho natural igual eu... É, de fato, beleza... E aí você vai vender então... É... Só vou ficar com a parte do couro que eu tô usando... Ok... Eu não entrei por razões óbvias, né... Ah, sim... Mas por que que, tipo... Não dá pra gente improvisar uma máscara pra poder tu ir com a gente? Ah, sei lá... Posso tentar fazer alguma coisa aqui de planta... Ver se dá certo, mas... A minha autorroupa não fechava mais... Por exemplo, essas minhas mãozinhas de... De sapo... Né... Eu não tô usando nada pra tampar elas... Meus pés, mesma coisa... Eu deixei tudo na luta lá, velho... Esqueci de pegar aquela amostra... Esqueço que eu tenho que me vestir pra entrar na cidade... Ah... Hum... Sim, eu estou... Ok... Eu vou tentar... Comprar umas roupas pra ti... Você vai ficar por aqui ou vai pra algum outro local? Ah, eu vou ficar por aqui... Tô bem aqui... Tinha um laguinho aqui perto? A propósito... Aí eu vou e entrego... 250 tibares... O valor que ficou pra cada um... Do quê? O valor de... Dá a recompensa pra achar as crianças... Ah, nossa... Nem brava que a gente ia ser pago por isso... Caralho, bondoso, mano... A única coisa que eu lembrei foi o dinheiro... Aí tinha só as crianças... Aí eu... Não, isso é seu... O que você quiser gastar, você gasta... Tudo isso... Cada um... Cada um recebeu 250... Cacetada... Tem mais crianças pra pegar? O que? O que? Um rápido ou um fácil... Eu termino... Eu termino... Ele morreu, ok? Eu posso terminar... Falar que eu terminei... Eu chego no meio da conversa... Tem mais criança pra pegar? Você vai... Você vai demorar ainda... O Green... O Green... Relaxa... Caralho... Eu aproveito e olho assim e digo... Ah... Só pra antecipar algumas coisas... Hum... É... Aquele pessoal que a gente enfrentou... Que tava meio que parecendo zumbi... Provavelmente fazem parte de um vilarejo... Chamado... Eu não acredito nem no nome... Que eu vou falar... Mas... Chamado... Perna de pau... É... Esse lugar tende a ter... Lugares com nome de árvore... Não sei porquê... Ela é meio fissurada nessa merda... É... Então realmente é verídico o nome? É... Aparentemente sim... Eu também já ouvi falar desse lugar... Não existe isso mesmo? Eu só pensei em qualquer nome... Não existe agora, cara... Ok... Perfeito... Eu conheci... Comecei... Comecei numa lorzinha assim... Que na verdade lá... É por causa que... O representante usa uma perna de pau... E aí... A gente não sabe ainda... É isso aí... Mas eu tô falando... Aí é... Inclusive... Falando em vilarejo... Vocês estão ligados... Que ainda tem aquele rolê da igreja... Que a gente não viu, né? Sim... Tem isso... Outra coisa... E... Nesse vilarejo da... É... Da perna de pau... Ao que parece... Todos os aldeanos... Desapareceram... Parece que foi falado pra algumas pessoas... Que eles só... Se mudaram... Mas tem um boato... Que uma criatura teria passado por lá... E abduzido todas elas... Sem deixar nenhuma marca de sangue... Ou resto de corpo... Ué? E ninguém tá indo lá investigar isso? É... Parece que... O rei mandou... Mas... Foi algo muito superficial... E não achou nada... Entendi... É... A propósito... Vocês estão me devendo... Três rações, tá? Ok... A gente vai atrás... Espera aí... Três rações? Por quê? Vocês estão me devendo... Eu literalmente... Tive o trabalho... De... Contratar... Um cachorro... Pra ir lá atrás de vocês... O cara me roubou... Não fez o trabalho... E vocês nem deram atenção pra ele... O... O Green deu comida com o cachorro... Ele falou que não recebeu nada... Pois ele recebeu... Ah... Então ele tava mentindo... O maluco... O cachorro passou a perna dele... Foda-se... Cidade tá demais... Cachorro... Cobrou... Tá foda-se... Cachorro agiota... Tá ligado... Se você vai criar uma coelha... Ele vai... Vai chegar uma tilha aí... Pra te matar... Ai... Caralho... Eu... Olha... Tá... Tudo bem... Eu... Tento comprar uma roupa pra ti... E... Ração... Ah... Roupa toda tá show... Que minha armadura ainda... Dá pra... Dá pra ver... Só quero uma coisa mesmo... Pra cobrir... Essa boca de tubarão... Que eu tenho aqui... Tá bom... Ok... Então a gente vai indo... Beleza? Ah... Inclusive se você quiser falar comigo... Eu tô aqui por fora, viu? Ok... Beleza... Beleza... Vocês vão fazer o que? Eu... Vou voltar... Direcionado... Pra ir lá pro Ferreiro... Porque... Eu vou primeiro mostrar... Tipo... Se eu só chegar... Olha... Isso aqui... É de uma criatura mágica... Não sei o que... Não sei o que... O cara não vai acreditar... Então eu vou literalmente... Mostrar a cabeça do bicho... E apresentar o que eu tenho... Pra vender... E perguntar se ele quer... Ok... É... Você vai chegar então... No Ferreiro... E mostrar a cabeça do bicho... Se ele quer isso? Não... A cabeça não... Eu vou mostrar a cabeça... Pra poder ofertar a garra... E... Esses tecidos a mais que... Essa pele a mais que sobrou... Que o... João quer vender... Entendeu? Ok... Você vai chegar lá então nele... E oferecer... Chega a oferecer... Isso... Eu... Bom dia... É... Chega ali... Bem-vindo... A heroína... A... Esqueci o nome do lugar... Porra... Esqueci de anotar... A heroína... War Maiden... É... Eu sei... Mas eu coloquei um outro... É uma coisa de... A heroína... Heroína de guerra... Heroína de guerra pode ser... Bem-vindo a heroína de guerra... O que deseja? Ah... Eu tenho alguns ítens... Pra vender... De uma criatura... Por favor... Aceitamos tudo... Que... 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 Nós matamos uma criatura mágica... Aí eu... Mostro assim a cabeça... Ah... Ai... Cara... É outra... Cara... Eu já falei pra vocês... Parem de fazer essas réplicas... Parem de ir com essas criaturazinhas... Que eu sei que isso não existe... Sai... Sai daqui... Vai... Você não é o primeiro espertinho... Que começa a fazer esses modelinhos aí... E tem que tá... Me... Me ofertar depois... Vai... Sai daqui... Cara... Não... Se que eu chame guardas... Na hora que o cara me acusa de eu mentir... Eu fico puto... Querendo ou não... Honra... Honra pra mim... É uma coisa muito importante... Olha o lado da divulgada aí... Objection... Objection... Cara... Eu meto... Eu meto a mão... Com... Com garra... Com não sei o que... Em cima da mesa... Digo... Você acha... Que eu... Quase morro pra uma desgraça dessa... Salvei as crianças... Aqui da cidade... Pra um cara... Põe você... Pode parando... Pode parando com essa história... Tá bom... É... Você salvou... A gente é muito grato... Tudo bem isso daí... Mas cara... Ficar agora inventando... Essas coisinhas... Aí nessa que ele começa a falar... Ele começa a meio que olhar... Assim pros negócios... E ele começa a parar... Ele... Cara... Como você fez isso? É muito... É muito realista... Aí eu... Pega nessa porcaria aqui... Pra tu ver... Face palm... Aí ele pega... A cabeça assim... Começa a olhar... Os olhos... Ali tá meio amassado... A cabeça ali... Tá toda... Meio quebrada... Ela tá com um buraco... Da onde passou um... Isso... Exato... Exato... Tá meio quebrada... Meio estranho ali... Isso é... Muito... Onde que... Você achou isso... O que que é isso aqui? A gente matou... Eu... Não... Tira esse negócio daqui... Que eu não quero ir ao ver com esse negócio não... Sai fora... Esses bichos aí... Eu não conheço... Eu de você... Levava... Levava... Leva... Leva pro... Pro... Jorge... Ali... Eu... Olha esse... Olha esse... Cara... Olha essa garra... Olha esses... Coisas... Dá pra fazer uma arma com isso aqui... Olha esse resto de couro... Dá pra fazer um... Olha que legal... Olha lá... Olha... Ele olha assim... Ele... De fato... Tentador... Ah... Faz o seguinte... A cabeça... E o couro... Eu não vou precisar usar... Porque isso daí... Sinceramente... Eu... Eu não... Eu não conheço esses bichos... Não consigo nem... Não consigo nem avaliar direito isso daí... Porém... Essa pata aí com a garra... Eu quero... Eu dou... Eu dou... Eu dou... Eu dou... 50 tibares pela pata... Eu olho assim... Pro Caim... E aí Caim... Você acha que esse bicho... Que você matou... Com tanto sofrimento... Vários... 50 tibares... Acho que não... Eu tenho que aumentar um pouquinho o preço... Eu dou um... Um... Eu faço um pouquinho a mesa... Intimidação... Intimidação... Caralho... Então bom... Intimidação... Contra... O que mesmo? É contra a vontade... Vontade... É... Precisa pra que o cara não tem ficha... Nem nada... Cara... Vamos lá... Ele é um... Ele é um... Comerciante... Ele tá acostumado... Ele realmente forja as coisas... Aí tu... Aí tu trolou, Caim... É... Eu vou... Eu vou dar um D20... Mais... Mais um só... Vai... O cara... Não é tão pica... Cuidado no ajuda... É... Ele olha... E fala... Cara... Desculpa aí... Eu realmente não consigo avaliar o valor disso... Eu nunca vi nada parecido... 50 é meu máximo... Ah... Então procuramos outro vendedor... Que tiver... É... Qualquer coisa eu entrego pro rei... E o rei recompensa a gente... Por essas partes... Então... Ele olha assim... Ele vê que ele dá uma excitada... Mas ele... Ok... Ok... Bom... Se não acharem... Eu estarei aqui esperando... Pra essas maravilhosas garras... E ele continua... Sei lá... Polindo alguma... Alguma arminha ali na... Na bancada dele... Beleza... Vamos pro rei... É que assim... Ó... Rapidão... Só pra vocês... Terem essa noção... Realmente... É algo que... Não é muito comum... Tá bom... De... E esses lugares... Costumam realmente... Receber pessoas... Que forjam umas paradas... Pegam os... Cabeça de bicho morto... E... E... Tenta... É... Montar coisas... Pra entregar e fingir que é um bicho super raro... E... E... Tipo assim... Ganhar dinheiro em cima deles... Entendeu... Então o cara tem que ficar esperto com isso mesmo... Tá... Enfim... Ok... Esclarecer... Tá... Manda... Beleza... É... A gente consegue entrar no... Na casa... Castelo... Barra onde o rei fica... Rapidão... Cês tão andando na rua com isso... Cês tão andando com a cabeça assim... Normal? Sim... Sim... Ok... Chega... Acho que até eu podia entrar... Que nem ia chamar a atenção... É... Então... Assim... Peraí... Calma aí... Cara... Chega um guarda assim... Uma hora cê tá subindo... Cê tá subindo a escadinha da feira ali... Chega um guarda de você... Ou ou... Calma aí... Que 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 cê tá andando com isso daí... Algum tipo de bomba... Alguma coisa assim... Que que é isso... Que bicho é esse... Ah... O rei perguntou se a gente tinha conseguido... Trazer alguma coisa da criatura que matamos... O rei... Quem... O rei não... É o Yarl... O Yarl... Como assim... Mas... Ele... Ele... Que que... Quem são vocês? A gente fez um serviço ontem... Pro Yarl... Ah... Vocês são os aventureiros das crianças? Isso... É... Bom... Eu vou... Eu vou te acompanhar então... Mas... Pra poder... Pra poder andar com isso daí... Desculpa... Mas você não vai poder entrar no... No lar do dragão com isso daí não... A gente vai ter que trazer alguém ali fora... Pra avaliar isso daí... Meu amigo... Como é que eu vou mostrar... O Yarl... O que foi que eu matei... A gente vai trazer... Mas ele... Você não vai te levar não... Desculpa aí, cara... A gente... A gente não sabe a periculosidade disso... Você tá vendo que isso tá morto... Você tá vendo a cabeça esbagaçada... Pingando sangue... Mas às vezes tem algum poder mágico isso daí... Desculpa aí... Mas não posso não, cara... Vai ter que levar alguém... Pra avaliar ali fora... Tá... Chama o... Chama o... O... Feiticeiro que ele tem ao lado... Aham... Tá... Então você chega lá na escada... Fica assim... Os dois guardas encarando o negócio... Não sei o que... E aí... Realmente... Já passa um tempinho assim... Acho que o caderno explicado... Quer dizer... Deixa eu ver o quão bem a pessoa explicou... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Vai... Você chega então... Como vocês se apresentaram... O cara realmente viu que era você... E tudo mais... Ele chegou lá no mago... E realmente falou que tinha um cara... E aí você tá ali na escada... Chega... E sai o mago ali... Do... O mago ali... Daquela que você tinha conversado... Opa... Meu amigo... Você se voltou com... O que que é isso? Eu lembro pro senhor que eu tinha falado que... Só que todo mundo tá impedindo eu chegar até o Yoh... Pra mostrar isso aqui... O senhor vai me impedir também? É... Bom... Deixa eu olhar... Aí ele pega assim na mão... Vira pro lado... Vira pro outro... Abre a boca do bicho... Sabe... Ele... Não... É... Isso daqui... Realmente não... Parece não apresentar nenhuma ameaça... Pra gente... Bom... Entra... Entra... Vamos... Vamos... É... Vamos... Daqui a tua sombra vai criar a perna e vai... É... Mano... Cabeça da medusa... Cabeça da medusa... E pedra as pessoas lá... Sabe... Vai saber... Vai saber... Aí... Aí... Tentando que... Quando você volta... O mago olha pra trás e lê... Muito obrigado pro serviço, hein... E ele sai assim... Pros guardas ele tá falando, tá bom... Ah, tá... Mas beleza... É... Tá bom, você entra lá... Aí vem o Real já... Ele olha e ele começa a ver... Mas... Mas o que aí... Isso é o... É o demônio que vocês disseram? É... É o bicho que tava sendo controlado... Pelo suposto druida... Bom... Realmente... Isso daqui... Não é natural... E a gente nunca viu nada parecido... Bom... É... Se vocês quiserem... Vocês podem deixar aí com a gente... A gente... Vai fazer alguns estudos em cima disso... Certo... Eu só queria um favor do senhor... Pode falar... É impossível... Eu tentei vender... Aí eu vou e mostro as outras coisas... Isso aqui... E eu fui tratado como mentiroso... Teria como se o senhor me der alguma coisa pra provar... Que o que eu tô mostrando é verdade... É... Bom... Eu vou... É... Peraí... É... É... Vocês acordaram... O que vocês fizeram até agora? É... Tu tá falando como... O I.O. Ou como o mestre? Não... Tipo assim... Eu tô falando os personagens... Eles acordaram... Aí foram lá pra fora... Conversaram... O Prior... Tá... Aí... Vamos dizer que passou uma horinha aí... Tá... Ele... Bom... É... É realmente... Isso daí é bem impressionante... O resto do bicho ficou na caverna... Ou vocês trouxeram ele inteiro? Olha... Tipo assim... Como é que eu posso lhe explicar? Tirando a cabeça... Esse resto de pele... Essas garras... Essa pata... O que tá lá... Literalmente é músculo... Ok... Bom... Interessante... Bom... Eu vou... Eu vou esperar então... Os dois guardas que eu mandei lá pra caverna... Pra investigarem... E depois eles voltam... Eles pegam lá... Alguma coisa a mais que precisarem... E... Mas... Mas... Obrigado aí por ter trazido então... E bom... Assim... Eu... Eu... De verdade eu entendo até o... 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 O nosso... O comerciante aí que chamou... Seria mentiroso porque... Normalmente as pessoas recebem muitas... Muitas... Ah... Ah... Recebem muitos trotes aí... De pessoas que... Pegam animais e... E injetam coisa neles... E tentam... Sabe... Modificar pra gente de alguma forma pra ganhar algum dinheiro... Porém... Bom... Com o que a gente tiver contato então... Com o que... Quem que foi? Que fez isso? Ah... Foi o... Ferreiro... Da... Heroína de Guerra... Ah... Perfeito... Tá bom... Com o que a gente tiver contato com ele... Ou eu explico a situação aí... É... E falo que o nosso... Excelentíssimo Estevan... Não é um mentiroso... Ok? E ele... Ele olha assim... Uma carinha meio assim... Tipo meio... Estranha assim... Mas sorrindo... Sabe... Ah... Posso... Eu consigo entender o que eu quis fazer com esse sorriso? Cara... Você diz assim... Ele achou estranho... Mas tá sendo simpático... Sabe... Tipo... Meio político assim... Saca? Tipo... Político... Tá querendo ser simpático com você... Porém... Ao mesmo tempo... Ele acha você meio assim... Tipo... Mano... Tá bom... É isso que você quer? É o... É... Pensei pra um local... Onde valorizam tanto os aventureiros... Não fosse a ver isso... Mas tudo bem... Já que é assim... Não... Não... Vem aqui... Me desculpa... Me desculpa... Tá bom... E ele vem assim... Mal compreensível... Assim... Meio... Sabe... É que você tem que entender o lado dele... Semana... Semana passada... A gente... A gente... A gente recebeu... A cabeça de um coelho... Que foram cortados as orelhas... Pintados de vermelho... Falando que era... Que era... Que era um... Que era um Kremlin... Então assim... A coisa sempre recebe esse tipo de coisa... Então eu até entendo ali o estresse dele... Até entenda também... Ok... Tudo bem... Bom... Mas... Não pode dizer... Pode deixar aqui... Quando eu falar com ele... Eu vou fazer questão de... De conversar sobre... Sobre essa ocasião... Mas na verdade... Que bom que você não vendeu pra ele... Porque... Pra esse vendido... A gente ia perder a oportunidade... De se pesquisar... E saber um pouco mais... Sobre tudo que está acontecendo... Tá... Eu... Entrego a ele... Eu vou ficar comigo... Só mesmo... Aquela... Garra... Que o Zang falou... Que dava pra ser... Utilizado pra fazer uma... Uma arma... Bom... Eu vou entregar pro Grimm... Pra ver se o Grimm consegue fazer alguma coisa... Beleza... É... No máximo... Nadares e conotas... Eu acho... Então... As garras são bem grandes... Acho que dá pra fazer fácil... Uma daga... Uma daga um pouquinho melhorada... Aí... É... E aí... E aí... A daga com... Até 2030... Né... Sim... A mesa acaba... Eu ainda tô lá... Eu fiz inventor... Você que se vira... Eu adoro inventor... Cara... Agora... Você se vira aí... Mas ele... Ele... E aí... E a daga ainda com veneno... Assim... Se você conseguir fazer legalzinho... Aí... De sorte... Você consegue até aplicar veneno... Tá bom? Então... Enfim... Beleza... Então... Beleza... Eu peguei a garras... Só deixando claro... Que toda vez... Realmente... Vocês passam lá... Naquele lugarzinho... Vocês passaram lá... Agora... Passando... Com a cabeça... Não sei o que... Ficou o pessoal... Daquela... Daquele lugar... Lá... Que eu falei... Que... Provavelmente... É o... É o... É o... É o... Cring Center... Que o Guilher falou... O pessoal foi assim... Uns caras musculosos... Com umas armaduras pesadas... Uma mulher assim... Gigante... Sabe... Grandona... Ficar encarando assim... A cabeça do bicho... Que você tava olhando... E o cara... Lá do... Do discurso... Ainda discursando... Lá gritando... Sobre a caridade... Sobre a melhor... A melhor do mundo... Sempre isso... Tá bom... Eu vou... Esse cara daqui a pouco... Ah... Mas só avisando... Você vai lá... E realmente... Levar... Levar pro Green... O Green... Quando você chega... Aliás... Ele tá acabando... Já... De fazer a... Ou reparar o machado dele... Tá bom... E... Pode chegar lá... Ok... Eu chego pro Green... E falo... Green... Sim... É... A gente trouxe algumas coisas... Do que encontrou da criatura... Que o Prior... Tinha... Retirado... E dentre elas... Tinha essa garra... Provavelmente... Tem que fazer uma... Adaga... Ou... Algo... Mais... Potente... Do que uma adaga... Você acha que ela consegue fazer isso agora... Ou você tem que descansar um pouco? Eu acho... Primeiro... Vou... Vou falar lá fora... Com o Prior... Ver se ele precisa de alguma... Coisa... Se precisar... Já aproveito... A viagem... Você faz mais... A noisventureiros como antes... Eu saio... Ele precisa... Ele tá precisando de ração... E tá precisando... De roupa... Sabe algum lugar pra comprar? Podem deixar a roupa... Que eu me viro... Tá... Aí na roupa... Você tem que encontrar um capuz... Que cubra o rosto dele... É... Ok... Eu... Eu entro na... Volto... Para... Entro na... De novo... Falo... Tem um pedaço de couro... Meio grande... O suficiente... Pra fazer um... Um manto... Uma coisa... Alguma coisa assim... Falando por ter veneno... Pro... Dono da forja... Ah... Bom... Você pode... É... 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 Algum tipo... Pra... Pra veneno... Você diz? Não... Couro... Tecido... Ah, couro... Tecido... Temos bastante... Pra fazer... Um couro maiorzinho... Maior... Temos... Claro... Porém... O custo é maior também... Você sabe, né? Quanto... Quanto seria um... Um pedaço de couro grande... Ou um pedaço de couro... Depende... De um metro por um metro... Mais ou menos... Pode ser um... Dois por dois... Dois por dois? Hum... Eu não consigo fazer... Pode ser tecido... Também... Aliás... O... O Esteban tá junto, não tá? Tô... Como que foi, Eugrin? Você entrou na loja pra falar... O Esteban tá junto? Entrei de moto... Eu voltei... Pra procurar materiais... Ok... O Esteban foi junto... Eu fui... Eu não sei se ele veio... Foi junto, Esteban? A gente tava junto, não? Só se o... Só se o Grimm mandou ficar fora... Tá... Eu... Eu fui... Falei... Tá... Eu deixo... Tá bom... Eu tenho que ver se eu consigo... Tá... Na hora que o... O Grimm chega, assim... O Grimm entra... Ele ó... Terminou... Já... Já... Terminou a sua obra-prima? Ainda não é a obra-prima, mas já tá bom... Oh, que maravilha... Você precisa de mais alguma coisa? Eu vou precisar de uma tira de... De um tecido... Um tecido, couro... Que for... Ok, bom... De uma qualidade boa de 2x2... Ok, bom... Eu consigo enxergar um couro aqui... De bote de excelentíssima qualidade... Por apenas... É... Por apenas... 30 de bares... Não consegue um tecido mais barato? Não é pra armadura? Não... Qual o uso, seria? Seria pra fazer um manto... Uma roupa... Ah, uma roupa padrão... Ah, desculpa... Mas... Esse tipo de coisa, assim... Um tecido mais básico... É, eu não trabalho... Assim, você pode tentar conversar... Com a... Nossa... Como chama a pessoa que faz roupa? Esqueci... Tecelã? Tecelã... Pô, se você quiser... Você pode conversar com a nossa tecelã... A... Que... Que fica do lado... Da taverna... Da taverna... Dali perto da feira... Ô, Nicolas... Ah, eu pergunto... Oi... Deixa eu perguntar... É... Já que a cidade tá se baseando em Skyrim... Hã... Tem a saída de esgoto normal... Da cidade? Esgoto? É, tipo... Tem um esgoto que... Que passa do lado da forja aí... Pode ter... Por quê? Eu posso tentar entrar por esses esgoto? Pelo riozinho ali? É... Pode... Se não tiver problema com os bichos ali... Que vai ter alguns bichinhos... Outro ali... Não tem, velho... Não tem... Assim... Só que você sabe que... É tipo uma pontezinha... Embaixo... Provavelmente as pessoas não vão te ver... Talvez venha um movimento ali... Mas... Nada... Nada que... Se destranhar... Porém... Você vai ficar na entrada ali... Primeiro eu quero ver se eu consigo entrar na parada... Porque provavelmente deve ter uma grade... Sei lá... E provavelmente alguém me vê... Eu vou indo fazer isso... Porque tem um monte de gente saindo... Então... É que assim... É que normalmente... Às vezes passam pessoas aí... Pela sua parte... Às vezes fazendo manutenção... Alguma coisa do tipo... Talvez assim... Se um guarda te ver... O guarda vai... Vai estranhar... E vai... Vai perguntar quem você é... É... Tô dando uma análise no esgoto primeiro... Como é que é? Dá pra entrar... Qual é que é? Como que você tá mesmo? Você tá... Você tá a parada de fora ali, né? Olhando o riozinho que entra... É... Tô praticamente exposto... Você tá exposto... Só com aquele couro lá... Que eu tô vestindo... E a minha armadura normal... E o seu rosto exposto... É... Dá pra ver Guel... Provavelmente... Ah... E você tá entrando no... Você tá na cidade então? É... Eu tô... Nos arredores ali... Confere... Vê a reação do pessoal ali... Cara... Você vê assim... Que os guardas ficam meio... Olhando esses longe... Porque... Né... Tem um cara estranho... Olhando... Tem um cara com pele azul ali... Eles ficam olhando assim... Meio de longe... Mas nada assim... De se estranhar muito... Você vê que realmente... Sai... Você pode tentar dar uma olhada lá... Na... Como... Como que são as grades... Assim... O jeito das gráficas... Pode... Você consegue desencaixar fácil ali... É tipo... Tampa de bueiro... Sabe? É pesado... Mas dependendo de como tiver preso... Você consegue tirar e entrar... Daí eu reparei que os caras estão me olhando... Não sei nada... Não... Assim... Você reparou que os caras estão... Estão olhando você assim... Meio de longe... Só tipo... Realmente reconhecendo ali... Mas nada demais... É... Eu vou só fazer tipo... Aquele negócio de ui... Tá friozinho... Vou tapar as guelras do pescoço... Aham... Beleza... E vou tentar entrar então... Tá bom... É... Você vai entrando... Você vê que algumas pessoas realmente olham pra você... E... E os guardas... Eles encaram assim... Oh... Boa tarde... Eles olham assim... E ele... É... E você... De pele azul... Opa... Acho que eu sou o único, né? É... É... Bom... Quem é você? Sou o prior... Prazer, senhor... Ah... É... Você... Você não é daqui, certo? Hum... Com certeza não... É... Aí ele comenta assim com o amigo dele... Cara... O que que você é? É... Se eu soubesse... Eu te falava, velho... Sinceramente... Ok... Ok... Bom... É... 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 Você... Você... Pô... É... O que que você... Você tem nos bolsos aí? Nos bolsos? Só dinheiro... E algumas coisas... Tralhas aqui... Ele olha assim... Se quiser revistar... Tá aí minha bolsa... Não... Ele olha... Não confere assim... Não é necessário... Bom... Seja bem-vindo... E ele volta assim pro posto... E fica meio conversando assim... Valeu... Até mais... É... Vou abaixar agora a parada das guias... Ver se tem alguma reação... Assim... Realmente... Pessoas olhando... Você vê que tem umas pessoas que conversam com alguém do lado... E olha assim... Não vira uma multidão em volta de você... Pra você ver que as pessoas assim... Você chama atenção... Entendeu? Beleza... Então eu tô ali na porta... Só... NPC parado olhando... Perfeito... É... Ok... Então você entrou... É... Grimm tá lá pegando... Então comprou o negócio... Certo? O couro... Eu... Eu ia na TCLan... Na TCLan... Você vai lá na... Na... Na grande... Na grande... Na maravilhosa traça... Não sei... Pode ser... Pode ser na maravilhosa traça... Que a... Que a loja... É o que ela traça? Tecido... E aí... Você pode entrar lá... E comprar umas coisinhas... Aí eu... Eu chego... Eu... Chego... Pergunto... Vocês teriam... Um... Um... Capuz... Não precisa ser muito... Simples... Temos... Temos todo tipo de tecido aqui... Dos tecidos mais baratos... Até mais caros... Você... Você quer alguma coisa... Mais... 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 Um... Um... Capuz... Aí eu pego e começo a descrever... Capuz... Capuz... Eu... Eu vou... Vou mandar como que eu tô descrevendo... Vou pegar a imagem... Pra você entender... O capuz que eu tô descrevendo pra ela... Eu quero que você descreva... Eu quero que você descreva... Eu quero que você descreva... Como assim... Então... Um capuz... Depois pegou o celular e mostrou pra ela... Porra... Não... É um capuz... Que ele... De tecido normal... Que... Que tem a manga... Uma manga que dê pra... Com um botão... Ah... Você quer uma blusa de um capuz, então? É... Só que um capuz mais... Bem avantajado... Bom... É... Eu posso fazer aqui o... O orçamento pra você... Aqui eu vendo só os tecidos... Uh... Uh... Cruz... Assim... Mas se você quiser eu faço o orçamento pra você... De quanto fica fazer um capuz desse... Desse... Desse jeito... Quanto que você quer um tecido... Dois por dois... Dois por dois... Dois por dois... Qual o tamanho da pessoa? Humanoide... Humanoide... Tá... Mas... Qual o tamanho? Você é humanoide... Você é um anão... Um gigante humanoide... Um humanoide mais próximo de um humano... Talvez... Um humano... Adulto... Você vê que ela anota umas coisinhas ali... Vai me olhando... E... E ela fala... Ah... Pra você... Bom... Eu posso fazer por... Ô gente... Fala... Referência de preço aí... Uns 40 tibares... Você acha que é caro? Pra um tecido assim? Quanto que é uma armadura? O cara queria vender... O couro... O cara queria vender por 30... Mas o couro não trabalhado, né? Isso é um couro trabalhado... É, o couro não trabalhado... Exato... Mas é um tecido simples... Então... É um tecido simples... É uma roupa simples... Então assim... Eu imagino que seja realmente... O couro não trabalhado... O couro que é mais grosso... O couro que é mais usado... O couro que é mais usado, etc... Ah, então... Eu consigo fazer aqui por 40 tibares... E você busca... E você busca amanhã... Amanhã de manhã... Você não conseguiria me dar um... Um desconto? Por causa que eu fui o herói da cidade... Salvei as crianças... Você acha que isso é o herói da cidade por conta disso? As crianças são o futuro, minha jovem... Errados aqui pensando... Será que você é aventureiro? A prefeitura... Ela incentiva bastante tipo de coisa... Eu posso fazer por no máximo 35... Você busca amanhã de manhã... O tecido ou o traje pronto? O traje pronto... O capuz pronto aí... Com as dimensões... Aproximadamente que você me passou... É... Eu... Tá... Tá feito... Tá feito... Tá feito... Beleza... Bom... Aí ela pega assim... Ela faz um papelzinho assim... Nas coisas assim e tal... Ela te entrega... Ah, Nico... Só me aponta amanhã... Pra você entender... O tecido que eu... Como eu tava me descrevendo... Mandei aí no Discord... No Discord? Uhum... Ah, tá... É tipo isso mesmo... É... É... Você entendeu de onde veio a inspiração... Perfeito... Tá bom... Você é o Ezio... Ok... É... Tá bom... Gente, rapidão... Eu acho que eu vou encerrar por aqui... Só então fazer um geralzão aqui... De como estão as coisas... Então... O... Grim... Matheus... Foi comprar um negocinho pra ele aí... Pra... Pro humano... Pra... Capuz, etc... O... Prior... Perdeu aí o medo aí... Conseguiu finalmente entrar na cidade... Não, não... Calma... Não? Não, tá bom... Não é assim tão simples, amigo... Tá bom... Bom... Tá... No momento eu tô prefeito da cidade... Assinando pras pessoas como... Se fosse uma coisa nova pra mim... Tá bom... É... Assim, você viu que realmente... É algo que você chama atenção... Porém assim... Ninguém vai chegar te chutando aí... Nem nada... Só realmente... Você chama atenção... Porque é algo que o pessoal não costuma ver... Tanto é que até agora você não vê nem o Tritão por aí... Você já viu uns... Uns gatos meio felinos aí... Você já viu humano... Já viu elfo... Anão... Porém... Assim... Um pouquinho mais difícil... Você vai ser até fada já... Mas... Tritão... Não... É... Caim... Caim tá fazendo o quê? Estou vendo aqui uma lista de compra aqui... Mas pelo jeito sou muito pobre, cara... Beleza... O cara tá... O cara tá pra peitura... Vendo... Vendo... O cara tá passando pela rua... Pegando panfleto de loja... Ok... E... Esteban? Eu... Fui na taverna... Comprar... Ração... Pra mim... E pro... Pior... Perfeito... Tá bom... Eu vou encerrar por aqui então, gente... Que na verdade eu não tô sem sono nem nada... Só que eu vou ter que acordar cedo... E não dá pra prolongar muito... E assim... Agora... Agora não dá pra começar nada... Como vocês estão muito nessa... Tipo... Tá mais na cidade... Mesmo que vá fazer alguma coisa... Já vai... Vai demorar um pouquinho... Beleza? Eu juro... Eu anei o relógio... Faz pouco tempo... Era nove horas... Nove e meia... Eu já passo rápido pra caramba... Ai ai... Mas é isso... Tá bom, gente? Ok... Valeu... Ela queimbrou muitas coisas... Incluindo meu machado... Vou pôr... Vou pôr a sua, né, minha? É, é, mano... Assim, cara... Infelizmente... Se você não tivesse errado... Aquela machadada na pedra... Você até conseguiria, entendeu? Mas beleza... E rapidão... Só um comentário... Estevam... Você realmente tinha uma criatura mágica... Uma criatura, assim... Talvez seja importante... Pra investigação... O que tá acontecendo... E você ia simplesmente vender ela... Pra um cara aleatório? Não... Eu não ia vender a cabeça... Eu já tinha falado... Ah, tá, verdade... Eu ia vender o... Tipo... O cast de pele... Que tinha sabido... Do... Que o Zane tinha cortado... E... A pata... Tá bom... Perfeito... Perfeito... Tá tranquilo... E... Então é isso... Tá bom... Na próxima, então... A gente vê certinho... Passou... Passou... Passou mais ou menos um dia mesmo... Que... Desde que as crianças voltaram... Então elas têm... Tipo... Vai ter investigação... Vai ter, tipo... Reunião... Vai ter essas coisas... E depois eles voltam pra vocês... E o mensageiro vai achar vocês... De forma mágica... Porque é assim... Que funciona no Scar... E é isso... Se precisar falar com vocês... Tá bom... Tem XP não... Ah é... XP... Mano... Pode subir o nível... Vai... Eu fico tranquilo... Tem certeza disso... É... Deixa eu só ver... Quanto... Quanto vocês estão mais ou menos... De vida... Essas coisas assim... Fula F... Só que mana não... Como fala, João? Eu tô com 28 de vida... Você quer o total? É... O total... É... O total quanto é quanto? 28 de vida... 8 de mana... Que no momento eu tô com 5... Tá... Isso tá batendo... Ok... Caim tá quanto? 30 de vida... 6 de mana... Grim? 26 de vida... E 8 de mana... Tá bom... E... Esteban? Quando a gente dormiu... Curou tudo? Curou tudo... A dormida lá... Você foi... A gente dormiu num lugar tipo... Cama confortável... Uma bonitinha ali... 33 de vida... E 6 de mana... Tá bom... Tá bom... Só pra saber... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou tentar aumentar um pouquinho o desafio... Porque... Realmente eu tô... Tava fazer muito fácil pra vocês... Os caras ali... Não é que tá fácil... É que a tartaruga é bem resistente... A forma é resistente... Se eu tivesse a minha forma normal... Eu tinha morrido só pra magia do cara... Pela ativa... Porra... E... E... Rapidão... É todo dano... Porque assim... Pra mim na verdade... Eu não falei nada... Não especifica nenhum tipo... Caralho mano... Porque pra mim assim... Eu penso em dano físico... Relaxa... A primorada é reduz 10 mano... Ah... Caralho... Relaxa... Relaxa... O nível vai com o máximo... Você der um nível... Não importa... Quando você... Você vai ter que passar assim... Tem um comer... Tem um... Tem um noob... E tem dois intermediários... Aqui é convencível... Ooba na cumbera... É só uma forma... Você vai... A mais tanca... Não dá dano... É pra tankar mesmo... Não... Não sei se engano... Não tô falando que você é um cumber... Não tô falando muito... É assim que é o Ifrit... Você é o normal... Você é de boa... Nem começou... Porque se eu tivesse a forma feroz... Aí ia ser... Só full dano... Não tanca nada... Mais que só pra tankar... Mano... Meu amigo... Cara... Mano... O Ifrit batendo... Mano... De verdade... Eu peguei aquele bicho... Num grifo... Peguei baseado num grifo... O grifo na verdade... Esse bicho tava ali com mais ou menos... 50 de vida... Né... E eu falei... Mano... Eu até ia botar mais... Por causa que o grifo se não me engano... Tinha tipo quase 70... Coisa assim... Mas eu falei... Mano... Eu acho que o bicho vai demorar muito pra morrer... Ele bate às vezes do meio doído ali... Então... Né... Vou tentar dar uma... Uma aliviada ali... Mas porra cara... 20... Num só hit... Eu falei... Puta merda... Tanto é que... Obrigado pela dica aí... Porque o negócio ia durar menos ainda... Porque... Teve uns hits ali... Que eu diminui... Diminui um pouquinho ali... No... No dano... Não é só os pontos de vida que funcionam essa regra não... É qualquer coisa... Do nada o cara dá mais dano... Do nada ele nunca mais... Do nada ele resiste dano... Não... Tô ligado... Tô ligado... É que assim... É que eu não gosto de fazer coisa scriptada... Eu gosto de deixar bem livre pra vocês... Porém assim... Tem coisas que pra história andar... Eu tenho que fazer um pouquinho assim... Um pouquinho scriptado... Sabe? Mas é normal... Sim... Realmente... Tem coisas... Por exemplo... O cara ali... O cara misterioso... Vocês não tinham chance nenhuma contra ele... Entendeu? Se ele realmente tivesse ali pra matar vocês... Facinho matava... Bom... Como eu falei... Se eu não tivesse a forma de tartaruga... Eu tinha morrido... Não... Realmente... Aquela magia ali... Ela é pra dar hit kill em alguém... Eu tenho que ir com a mente... Sim... Então... É mais leve ou baixo... Então... Então... Na verdade... Assim... A minha premissa... Ao primeiro momento... Era atacar... Só se alguém chegasse perto... E fazer um ataque leve... Pra só afastar... Porque assim... A parada é que o cara... Assim... Vocês conseguiram perceber... Que o cara não tava ali... Pra... Tipo... Matar vocês... Vocês simplesmente invadiram o covil dele... Onde ele tava fazendo experimentos... Tava empolgadaço ali... Tanto é que ele tava cagando... A tartaruga chegou perto dele... O cara tava empolgadaço... Ele fazendo uns negócios dele... Detalhe... Se eu tivesse morrido... Todo mundo em volta... Tinha morrido juntos... Sim... Porque você foi... Porque você foi matante... Ah... Ah... É verdade... Tem isso, né... Caralho, mano... Nem pensei... Juro que vocês... Mas de qualquer forma... Teve uma hora que assim... Quando eu comecei a usar as magias... É por causa que eu vi que realmente... Vocês não tinha muito... Tipo assim... Eu podia bater forte ali... Que... O que eu tava planejando... Ia ser muito fraco e... Não dá nem graça... As primeiras duas... Três sessões... É pro mestre sentir o nível da PT... É, cara... Mano... Pra mim... É aquela... Eu tô sentindo o nível do mestre, meu... Porque... Eu faço os inimigos... E eu abaixo o nível... Porque eu falo... Não... Vai matar eles fácil... Vocês chegam lá... O cara dá uma espadada no peito... E já mata, entendeu? Ah, cara... Sabe... Eu até me lembro... Eu sigo... Não, mas é porque... Eu... Eu... Eu tô dando dois ataques... Se eu desse dar um ataque... Eu não matava... Não, mas porra... O... O... A investida que o Ifrit deu ali... Que ele chegou no... No peito ali... Chegando... Porra, cara... Tem uns ali que... Que eu... É uns bichos que eu pensei assim... Eu falei... Ah, mano... Vou até diminuir a coisa... Mas aí... Mas aí no meio do negócio... Eu tenho que aumentar a vida do bicho ali... Porque eu falo... Puta... Não vai dar nem graça pra eles aí... Mas você pode achar que assim... Agora... Não sei se vocês têm ainda uma sidequests aqui... Que eu fiz já pra vocês... É... Tem... Vocês sabem... Não é spoiler nem nada... Mas... O do... Desse cara aí... Da igreja... O... O Clicking Center ali... Que eu falo lá... Que tem uns caras grandão... Tem uns lugarzinhos aí que vocês podem dar uma conversada e... Pra poder ver certinho... Entendeu? E aí lá eu vou dar uma modificada depois... Pra poder... Dar um desafiozinho melhor pra vocês e... Porque assim, cara... Eu juro pra vocês, cara... Eu não quero dar... Tipo, fazer... Tipo, pelo menos pra agora... Eu não quero dar... Tipo, lá logo no começo... O wipe na PT... Entendeu? Aí eu abaixei um pouquinho... Só que assim... Eu não sabia que se abaixar um pouquinho... Na verdade... Não ia ser desafio nenhum pra vocês... Entendeu? Porra, cara... Eu vou começar a fazer uns vídeos com umas arminhas melhores... Com umas... Um pouquinho mais de... Um pouquinho mais tanque, sabe? Enfim... Eu vou... Vou depois dar um jeito aqui... Aí dar uma melhorada nas coisas aqui... Não é pra upar mesmo? É... Pode upar, mano... Pode upar, vai... Quer dizer... Quer dizer... Peraí, peraí... É melhor... É melhor segurar um pouco... Pensa bem... Segura um pouco... Vai, segura um pouco... A outra ali ainda... Pensa que assim... O wipe na verdade... Olha só... Forma aprimorada... Peraí... Peraí... É... Deixa eu... Segura um pouquinho... Vai... Pensa que na verdade... Esse up foi pela... É que assim... Ó... Deixa eu só falar pra vocês... Eu não quero... Eu não sou muito fã... Eu gosto de XP no RPG... Tá? Por mim... Assim... Ah... De vez em quando você sobe de nível... Aí... Dependendo das aventuras... O que vocês fizerem na sessão... Você sobe de nível... Então não tem assim... Ah... Contabilizar XP nem nada... Pode ficar perfeito... Nossa senhora... Tá bom... Mas pensa que... Essa subida de nível... Foi da aventura... Que vocês concluíram... Concluíram muito bem... Aliás... Que... Eu ia fazer... Eu ia fazer... O pessoal ficar desaparecido... Se vocês tivessem falado... Dos bichos lá... Tipo assim... Dos lugares fechados... E... Tiverem... Se tiverem... Eles não tivessem explicado tão bem... Um pouquinho melhor da caverna... Entendeu? O bagulho que eu te falei... No privado... Nessa hora... Você podia prender... Ah... Na hora que eu falei... Que já tinha ido pra lá... Você falou... Que o cara ia mandar os guardas pra lá... Aí os caras iam chegar lá... E eu tô lá cortando o bicho em pedaços... Não... Não... Isso é um pouco assustador... É não... O que eu pensei... É o seguinte... É... O que eu pensei... Era o seguinte... Era você... Tipo assim... Chegaram os aventureiros... Trouxeram as crianças... E aí... E tava de noite... E aí na manhã seguinte... Que foi o caso... O Yarl chegou e mandou uns guardas lá... Da cidade mesmo... Pra ir lá investigar melhor... Sabendo mais detalhes... Etc... Se vocês não tivessem falado... Por exemplo... Nos lugares fechados... Que vocês não exploraram tudo... Os caras com certeza... Iam morrer ali... Ia dar algum problema... Entendeu? Mas como vocês falaram ali... Explicaram bonitinho... Os guardas podem... Sabe... Ficar mais tranquilos... Ou não... Também... Sei lá... E aí... Mas então assim... Na manhã seguinte... Então como você foi na mesma noite ali... Já fez tudo... Aí tá tranquilo... Sai... Mano... Vou... 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 Vou proibir mordida... Foda-se... É... Posso mudar... Turtle Shell... Gosto de tartarugasinhas... Turtle Shell... Tá bom... Eu prefiro mordida... Mordida é mais... É mais... É mais cômico ali... Eu acho que o cara... Deve ter perdido o dedo... Principalmente se for o Mindinho... Porque o Mindinho... É... É o equilíbrio da pessoa... Tá bom... Beleza... Pior que o Mindinho... Já tem isso todos... Porque ele é o dedo mais dispensável... Absurdo... Não precisa cair sem o Mindinho... Não... Não... Então... O equilíbrio na verdade... É afetado... Porém assim... Tá... Em pouco tempo... A pessoa já consegue se readaptar... O dedão que é mega importante... O dedão... Se a pessoa perder... Tem... Aí é bem mais difícil... É uma doença... É uma doença... É isso cara... Mano... 16 de dano... Como você faz essa porra? É um... 4... 1... 1... 1... 1... 5... 7... O que é 5... 7? O poderoso... Onde que é esse ataque poderoso? É poder? É poder de... De guerreiro... Ou não... De bárbaro... Não é? Não... Poder geral... Ah... Poder geral? Cadê esse poder geral? Ah... É fúria que eu tô confundindo... E 7... Declar que você tá usando esse poder... A gente deixa fazer um ataque corpo a corpo... Vocês vão fazer menos 2... Entre esse ataque... Recebe 5 na rola de dano... Aí... É outra coisa... Quando você vem fúria... Só pra eu te avisar... Só pra... Melhorar um pouquinho as coisas aí... Tipo... Pra não rolar... Cara... Se você vier em fúria... Você nem fala... Tá bom? Eu nem falo... Isso... É... Mano... É literalmente assim... Imagina o cara gritando... E tipo... É tipo o... Trindamare... Tá ligado? O maluco grita... E só vai... Não recua... Não faz nada... Ele só conhece o botão W do mouse ali... Do teclado... E só vai... E só vai pra frente... Até os inimigos dele... Tá... Mas... Enfim... É isso, gente... Então... Eu acho que ele vai verção... É isso... É isso... É isso... Te julgo... E aí...